A Psicologia Financeira. Lições atemporais sobre fortuna, ganância e felicidade. Por Morgan Housel. Introdução. O maior espetáculo da Terra. Durante a faculdade, trabalhei como manobrista em um hotel chique de Los Angeles. Um hóspede recorrente era um executivo da área de tecnologia. Ele era um gênio que, aos 20 anos, projetara e patenteara um componente essencial em roteadores Wi-Fi. Fundara e vendera várias empresas. Era extremamente bem-sucedido. Além disso, ele tinha um relacionamento com o dinheiro que eu descreveria como um misto de insegurança e inconsequência infantil. O homem sempre andava com um maço enorme de notas de 100 dólares, que exibia para todos que queriam ver e para muitos que não queriam. Quando estava bêbado, quase sempre se gabava da sua riqueza em alto e bom som, para todo mundo ouvir, e a troco de nada. Certo dia, ele entregou milhares de dólares em espécie a um dos meus colegas e disse Vá na joalheria que tem aqui perto e compre umas moedas de ouro de mil dólares. Após uma hora, com as moedas em mãos, o executivo de tecnologia e seus amigos foram até um cais, com vista para o Oceano Pacífico. Começaram, então, a jogar as moedas no mar, fazendo-as quicar como se fossem pedrinhas, gargalhando enquanto discutiam sobre quem conseguiria fazer as moedas chegarem mais longe, só por diversão. Alguns dias depois, ele quebrou uma luminária do restaurante do hotel. O gerente disse ao executivo que era uma luminária de 500 dólares e que ele teria que arcar com o prejuízo. Você quer 500 dólares? Perguntou o homem incrédulo, enquanto tirava notas do bolso e entregava ao gerente. Aqui tem 5 mil dólares. Agora saia da minha frente e nunca mais me insulte assim de novo. Você deve estar se perguntando por quanto tempo é possível manter esse tipo de comportamento. E a resposta é bem pouco. Alguns anos depois, descobri que o executivo tinha perdido tudo. A premissa deste livro é que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém se comporta é uma coisa difícil de ensinar, mesmo para pessoas bastante inteligentes. Um gênio que não consegue controlar suas emoções pode se tornar um desastre financeiro. O oposto também é verdade. Pessoas comuns sem nenhuma noção de educação financeira são capazes de conquistar riqueza, desde que tenham uma meia dúzia de habilidades comportamentais, que não estão relacionadas aos métodos formais de medição de inteligência. Meu verbete preferido da Wikipédia começa assim. Ronald James foi um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. Ronald nasceu na zona rural de Vermont, foi a primeira pessoa de sua família a concluir o ensino médio. E o fato de que ele precisava pegar carona todos os dias para chegar à escola torna a coisa ainda mais impressionante. Para quem conhecia Ronald, não havia muito mais a ser dito. Sua vida era realmente tão discreta quanto parece. Ele passou 25 anos consertando carros em um posto de gasolina e 17 anos varrendo o chão em uma filial da JCPenay, uma rede de lojas de departamentos. Aos 38 anos, comprou uma casa de dois quartos por 12 mil dólares e viveu nela pelo resto da vida. Ficou viúvo aos 50 e não voltou a se casar. Um amigo contou que o principal hobby de Ronald era cortar linha. Ele morreu em 2014, aos 92 anos. Foi quando um humilde faxineiro da zona rural ganhou as manchetes do mundo todo. Ao todo, 2.813.503 americanos morreram em 2014. Menos de 4 mil. Tinha um patrimônio líquido de 8 milhões de dólares quando faleceram. Ronald era um deles. No testamento, o ex-faxineiro deixou 2 milhões de dólares para os enteados e mais 6 milhões para o hospital e para a biblioteca da cidade. Todos que conheciam Ronald ficaram perplexos. Onde ele tinha conseguido tanto dinheiro? No fim das contas, não havia nenhuma história secreta. Nada de bilhete de loteria ou herança. Ele guardou um pouco o que podia e investiu em ações, blue chips, ou seja, ações de primeira linha. Em seguida, passou décadas esperando aquele pequeno investimento inicial render e alcançar 8 milhões de dólares. Simples assim, de faxineiro a filantropo. Poucos meses antes da morte de Ronald Reed, um homem de nome Richard também chamara a atenção dos jornais. Richard Fuscon era tudo o que Ronald Reed não era. Fuscon, um executivo do banco Merrill Lynch, formado em Harvard e com pós-graduação, teve uma carreira tão bem sucedida no mercado financeiro que se aposentou aos 40 anos e se tornou filantropo. David Komansky, ex-CEO da Merrill Lynch, elogiou o talento para os negócios, a capacidade de liderança, o bom senso e a integridade pessoal de Fuscon. A revista Crane, especializada em negócios, o incluiu em uma das suas listas de 40 empresários de sucesso com menos de 40 anos. Mas eis que, à semelhança do executivo de tecnologia que jogava moedas de ouro no mar, tudo veio abaixo. Em meados dos anos 2000, Fuscon fez um grande empréstimo para expandir uma mansão de mais de 1.500 metros quadrados em Greenwich, Connecticut, que tinha 11 banheiros, 2 elevadores, 2 piscinas e 7 garagens e cujos custos de manutenção eram superiores a 90 mil dólares por mês. E então veio a crise financeira de 2008. A crise afetou as finanças de quase todo mundo e, aparentemente, transformou o dinheiro de Fuscon em pó. Dívidas altas e ativos sem liquidez o levaram à falência. Neste momento, não tenho nenhuma fonte de renda, declarou ele a um juiz de falências em 2008. Primeiro, sua casa de Pelman Beach foi executada. Em 2014, foi a vez da mansão de Greenwich, 5 meses antes de Ronald Reed deixar sua fortuna para a caridade. A mansão de Richard Fuscon, onde os convidados se lembravam da emoção de jantar e dançar em um piso transparente sobre a piscina interna da casa, foi vendida em um leilão de execução hipotecária por um valor 75% menor do que o da avaliação feita por uma seguradora. Ronald Reed era paciente. Richard Fuscon, ganancioso. Isso foi o suficiente para que a enorme diferença entre a formação e a experiência deles se tornasse irrelevante. A lição aqui não é seja mais como Ronald e menos como Richard, embora esse não seja um conselho ruim. O que é fascinante em relação a essas histórias é o quanto elas são exclusivas do mercado financeiro. Em que outro setor alguém sem diploma universitário, sem treinamento, sem formação, sem experiência formal e sem conexões, supera enormemente alguém com a melhor educação, o melhor treinamento e as melhores conexões? Não consigo pensar em nenhum. É impossível imaginar uma história na qual Ronald Reed faz um transplante de coração melhor do que um cirurgião que estudou em Harvard, ou no qual ele projeta um arranha-céu melhor do que arquitetos com diplomas de excelentes instituições. Ninguém nunca vai ouvir a história de um faxineiro que superou os melhores engenheiros nucleares do mundo. Mas histórias assim acontecem no setor financeiro. O fato de que Ronald Reed e Richard Fuscon possam coexistir tem duas explicações possíveis. Uma diz que os resultados financeiros são orientados pela sorte, independentemente da inteligência e esforço. Isso é verdade até certo ponto. Este livro vai tratar do assunto com maior profundidade. A outra, que acredito ser a mais comum, diz que o sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade pessoal, na qual o seu comportamento é mais importante do que o seu conhecimento. Eu chamo essa habilidade pessoal de psicologia financeira. O objetivo deste livro é contar pequenos casos para convencer você de que as habilidades pessoais são mais importantes do que o lado técnico do capital. Vou fazer isso de forma a ajudar todo mundo, desde os mais semelhantes ao Reed, até aqueles que se parecem mais com o Fuscon, a tomar decisões financeiras melhores. Eu descobri que essas habilidades pessoais são muito subestimadas. A educação financeira é ensinada em grande parte como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer, e presume-se que você simplesmente vai seguir a sugestão dela. Isso acontece nas finanças pessoais, quando nós dizemos que precisamos guardar 10% do salário e ter um fundo de emergência equivalente a 6 meses de despesas. Isso acontece no ramo de investimentos, no qual sabemos as correlações históricas exatas entre as taxas de juros e o valor de uma empresa. E acontece no mundo corporativo, no qual CFOs são capazes de medir o custo preciso do capital. Não é que essas coisas sejam ruins ou estejam erradas. O problema é que saber o que precisa ser feito não tem relação alguma com o que acontece dentro da sua cabeça quando você tenta fazer a coisa em si. Dois tópicos afetam a todos. Quer você esteja interessado neles ou não. Saúde e dinheiro. A indústria da saúde é uma vitória da ciência moderna, tendo proporcionado um aumento de expectativa de vida no mundo inteiro. As descobertas científicas substituíram velhos conceitos dos médicos sobre como o corpo humano funciona. E assim, todos estão mais saudáveis hoje por causa disso. Com a indústria do dinheiro, investimentos, finanças pessoais, planejamento de negócios, é outra história. O setor financeiro cooptou as mentes mais brilhantes das principais universidades nas últimas duas décadas. Uma década atrás, o curso de engenharia financeira era o mais popular, da Princeton School of Engineering. Existe alguma evidência concreta de que isso nos tornou investidores melhores? Não encontrei nenhuma. Por meio de tentativa e erro coletivos ao longo do tempo, nos tornamos melhores agricultores, encanadores mais qualificados e químicos mais sofisticados. Mas o método da tentativa e erro nos ensinou a melhorar as nossas finanças pessoais? Temos menos probabilidade de nos afundarmos em dívidas? É mais provável que tenhamos dinheiro guardado para imprevistos? Ou para aposentadoria? Temos uma visão mais realista sobre o que o dinheiro pode e o que não pode fazer pela nossa felicidade? Não encontrei nenhum indício convincente. Acredito que grande parte disso se deva ao fato de que pensamos e aprendemos sobre o dinheiro de formas parecidas demais com a física, com leis e paradigmas, e parecida de menos com a psicologia, com emoções e por menores. E isso, para mim, é tão fascinante quanto essencial. O dinheiro está por toda parte, afeta a todos nós e confunde a maioria das pessoas. Todo mundo pensa sobre ele de forma ligeiramente diferente. Ele oferece lições sobre coisas que se aplicam a diferentes áreas da vida, como risco, confiança e felicidade. Poucos tópicos, além do dinheiro, mostram um paralelo mais poderoso para nos ajudar a entender por que as pessoas se comportam dessa ou daquela maneira. É um dos maiores espetáculos da Terra. A abordagem que adoto da psicologia financeira foi moldada por mais de uma década escrevendo sobre o assunto. Comecei a fazer isso no início de 2008. Era o início de uma crise financeira e a pior recessão enfrentada pelos Estados Unidos em 80 anos. Para poder falar sobre o que estava acontecendo, eu precisava descobrir o que estava acontecendo. Porém, a primeira coisa que aprendi depois que a crise financeira explodiu foi que ninguém conseguia explicar de forma precisa o que se desenrolava, o porquê e muito menos o que deveria ser feito a respeito. Para cada boa explicação, havia uma refutação igualmente convincente. Engenheiros conseguem determinar a causa do desabamento de uma ponte porque há um consenso de que se certa quantidade de força for aplicada sobre determinada área, essa área vai colapsar. A física não é controversa. Ela é guiada por leis. Com a economia, é diferente. A economia é guiada pelo comportamento das pessoas. E a forma como eu me comporto pode fazer sentido para mim, mas também pode parecer loucura para você. Quanto mais eu estudava e escrevia sobre a crise, mais percebia que era possível entendê-la melhor pelas lentes da psicologia e da história do que pela perspectiva da economia. Para entender por que as pessoas se atolavam em dívidas, não é necessário estudar as taxas de juros, mas a história da ganância, da insegurança e do otimismo. Para entender por que investidores se desfazem de ações em meio a um bear market, o momento de queda acentuada, não é preciso estudar a matemática dos retornos esperados, mas sim pensar na agonia que olhar para a sua família e se perguntar se os seus investimentos não estão colocando em risco o futuro dela. Adoro uma observação creditada a Voltaire. A história não se repete nunca. O homem se repete sempre. Isso se aplica muito bem à forma como nos comportamos em relação ao dinheiro. Em 2018, escrevi um relatório detalhando 20 dos principais erros, vieses e motivos de mau comportamento com o dinheiro. O título do relatório era The Psychology of Money e ele foi lido por mais de um milhão de pessoas. Esse livro é um orgulho mais profundo no mesmo tópico. Algumas passagens curtas do relatório estão presentes inalteradas aqui. O que você tem em mãos são 20 capítulos, cada um descrevendo o que considero ser uma das características mais importantes e muitas vezes contraintuitivas da psicologia financeira. Os capítulos giram em torno de um tema comum, mas existem por conta própria, de modo que podem ser lidos de forma independente. Este não é um livro extenso. Abre aspas, não precisa agradecer. Fecha aspas. Boa parte dos leitores não lê os livros até o fim porque a maioria dos tópicos não precisa de um sem número de páginas para serem explicados. Prefiro fazer 20 observações curtas que você irá ler até o fim do que uma só, enorme, que você vai largar na metade. Vamos lá. Capítulo 1. Ninguém é maluco. Suas experiências pessoais com o dinheiro respondem por mais ou menos 0,000001%, mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Deixe-me contar uma história sobre um problema. Ela pode fazê-lo sentir-se melhor em relação a como você usa seu dinheiro e menos crítico em relação a como os outros usam o dinheiro deles. As pessoas fazem coisas malucas quando o assunto é dinheiro, mas ninguém é maluco. A história é a seguinte. Pessoas de gerações diferentes, criadas por pais diferentes, que ganharam rendas diferentes e acreditavam em valores diferentes, em partes diferentes do mundo, nascidas em economias diferentes, vivendo-os em mercados de trabalho diferentes com incentivos diferentes e graus de sorte diferentes, aprendem lições bem diferentes. Cada pessoa tem uma visão única e particular sobre como as coisas funcionam e o que você vivencia é mais forte do que aquilo que aprende pelo exemplo de outro. Então, todo mundo, eu, você, cada um de nós, passa a vida ancorado em um conjunto de pontos de vistas sobre como o dinheiro funciona. Pontos que variam amplamente de indivíduo para indivíduo. O que parece loucura para você pode fazer sentido completo para mim. Alguém que cresceu em meio à pobreza pensa sobre o risco e a recompensa de uma forma que o filho de um banqueiro, abastado, jamais conseguiria imaginar. Alguém que cresceu em meio à inflação alta vivenciou algo que a pessoa que passou a vida em uma época de preços estáveis nunca teve que experimentar. O corretor da bolsa que perdeu tudo na crise de 1929 experimentou algo que o trabalhador da indústria da tecnologia que desfrutou da glória do final dos anos 1990 nunca conseguiria conceber. O australiano que passou 30 anos sem ver uma recessão pode experimentar uma coisa que nenhum americano jamais experimentou. E assim por diante. A lista de experiências é interminável. Você sabe coisas sobre o dinheiro que eu não sei e vice-versa. Você tem crenças, expectativas e previsões diferentes das minhas. Não porque um de nós é mais inteligente que o outro ou porque tem informações melhores. É porque tivemos vidas diferentes moldadas por experiências diferentes mas com o mesmo poder de influência. Suas experiências pessoais com o dinheiro respondem por mais ou menos 0,0000001 do que acontece no mundo mas por cerca de 80% da forma como você acha que o mundo funciona. Portanto, pessoas igualmente inteligentes podem discordar sobre como e por que as recessões acontecem. Sobre como investir dinheiro sobre o que deve ser priorizado sobre quanto risco se deve correr e assim por diante. No livro que escreveu sobre os Estados Unidos da década de 1930 Frederick Lewis Allen disse que a crise de 1929 marcou profundamente milhões de americanos pelo resto de suas vidas. Porém, a gama de experiências foi bastante ampla. 25 anos depois da publicação do livro durante a campanha presidencial de 1960 um repórter perguntou então ao candidato John Kennedy Qual era a sua lembrança da Grande Depressão? Kennedy respondeu Não sei nada sobre a Grande Depressão por experiência própria. Minha família tinha uma das maiores fortunas do mundo que passou a valer mais do que nunca. Compramos casas maiores, mais empregados e viajamos mais. A única coisa que vi diretamente foi quando meu pai contratou alguns jardineiros extras apenas para lhes dar um emprego para que pudessem comer. Não aprendi nada de verdade sobre a Grande Depressão até ler sobre ela em Harvard. Aquele foi um momento importante da eleição. Como? As pessoas se perguntavam alguém sem compreensão alguma da maior crise econômica recente poderia ser colocado no comando da economia? Esse fator só foi superado pela experiência de JFK na Segunda Guerra Mundial. Era outra experiência emocional mais relevante para a geração mais velha e algo que o seu principal oponente nas primárias do Partido Democrata Hubert Humphrey não tinha. O desafio para nós é que nenhum volume de leituras ou de empatia é capaz de recriar genuinamente o poder do medo e da incerteza. Posso ler sobre como foi perder tudo durante a Grande Depressão mas não tenho as cicatrizes emocionais de quem vivenciou aquele momento. E a pessoa que passou pela crise de 1929 não consegue entender por que alguém como eu é capaz de agir e lidar com tranquilidade em relação a essa crise. Nós vemos o mundo com olhos diferentes. Há planilhas que nos fornecem um modelo de frequência com que grandes quebras ocorrem ao longo da história no mercado de ações. Contudo, elas não têm como nos fornecer um modelo de sensações de voltar para casa, olhar para seus filhos e se perguntar se você cometeu um erro que afetará a vida deles para sempre. Estudar história faz você ter a sensação de que entende um fato. No entanto, até que tenha vivido e sentido na pele as consequências dele, você não tem como entendê-lo o bastante para que isso mude o seu comportamento. Todos nós achamos que sabemos como o mundo funciona, mas todos nós experimentamos apenas uma pequena fração dele. Como disse o investidor Michael Batnick, algumas lições precisam ser vividas antes de serem compreendidas. Todos somos vítimas, cada um a sua maneira dessa verdade. Em 2006, os economistas Ulreich Malmander e Stefan Egil do National Bureau of Economic Research vasculharam 50 anos de Survey of Consumer Finance, uma pesquisa detalhada sobre o que os americanos faziam com o dinheiro que ganhavam. Em tese, as pessoas deveriam tomar decisões quanto a investimentos com base nos seus objetivos pessoais e nas particularidades de cada opção de investimento disponível naquele momento. Porém, não é isso que acontece. Os economistas descobriram que as decisões sobre investimentos mais importantes da vida das pessoas estão fortemente ancoradas nas experiências que elas tiveram na própria geração, sobretudo, nas do início das suas vidas adultas. Os indivíduos que cresceram em tempos de inflação alta investem menos dinheiro em títulos quando adultos, se comparados àqueles que cresceram em tempos de inflação baixa, aqueles que, por acaso, cresceram quando o mercado de ações estava forte, investem mais em ações quando adultos, em comparação aqueles que cresceram em uma época em que as ações estavam fracas. Os economistas escreveram Nossas descobertas sugerem que a predisposição dos investidores individuais em assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um. Não é a inteligência, a formação ou a sofisticação. É simplesmente a sorte de ter nascido no lugar certo na hora certa. Em 2019, o jornal Financial Times entrevistou Bill Gross, o famoso administrador de títulos. Gross concorda com o fato de que, provavelmente, não estaria onde está hoje se tivesse nascido uma década antes ou depois, dizia o artigo. A carreira dele coincidiu quase perfeitamente com uma geração inteira de queda nas taxas de juros, o que foi um vento favorável para o investimento em ações. Esse tipo de coisa afeta não apenas oportunidades com as quais você se depara, afeta a forma como você pensa sobre essas oportunidades, quando se vê diante delas. Para Gross, títulos eram como máquinas de fazer dinheiro para a geração do pai dele, que teve que encarar uma inflação bem mais alta enquanto crescia, costumavam ser vistos como uma máquina de queimar dinheiro. As diferenças na forma de vivenciar o dinheiro costumam variar bastante de pessoa para pessoa, até mesmo entre aquelas que julgamos serem muito semelhantes. Vejamos as ações, por exemplo, se você nasceu em 1970, o índice de S&P 500 aumentou quase 10 vezes, já descontada a inflação, durante a sua adolescência e os seus 20 anos. Esse é um retorno incrível. Se nasceu em 1950, o mercado americano não foi absolutamente a lugar algum durante a sua adolescência e os seus 20 anos. Também descontada a inflação. Dois grupos de pessoas, separadas meramente pelo ano de nascimento, passam pela vida com uma visão muito diferente em relação ao funcionamento do mercado de ações, ou então a inflação. Se você nasceu nos Estados Unidos, dos anos 1960, a inflação entre sua adolescência e aos 20 anos, ou seja, a sua juventude, um período de maior maleabilidade, quando você está desenvolvendo uma base de conhecimento sobre a forma como a economia funciona, fez os preços triplicarem. Isso é muita coisa. Você se lembra das filas nos postos de gasolina e dos salários que acabavam bem mais rápido do que o mês anterior. No entanto, se nasceu em 1990, a inflação foi tão baixa durante toda a sua vida que você, provavelmente, nunca nem parou para pensar nela. A taxa nacional de desemprego nos Estados Unidos em novembro de 2009 era de cerca de 10%. Porém, a taxa de desemprego para homens afro-americanos entre 16 a 19 anos, sem diploma de ensino médio, era de 49%. Para mulheres brancas com mais de 45 anos e diploma universitário, era 4%. Os mercados de ações da Alemanha e do Japão foram dizimados durante a Segunda Guerra Mundial. Regiões inteiras foram bombardeadas. No final da guerra, as fazendas alemãs só conseguiam produzir alimento suficiente para fornecer mil calorias por dia aos cidadãos do país. Compare isso com os Estados Unidos, onde o mercado de ações mais do que dobrou de valor de 1941 até o final de 1945. E a economia vivia o seu melhor momento em quase duas décadas. Não faz sentido esperar que os membros de cada um desses grupos passem o restante da vida tendo a mesma visão sobre a inflação. ou sobre mercado de ações, sobre o desemprego, sobre dinheiro em geral. Não faz sentido esperar que essas pessoas respondam a informações sobre finanças da mesma forma. Não faz sentido presumir que serão influenciadas pelos mesmos estímulos. Não faz sentido esperar que confiem nas mesmas fontes de aconselhamento. Não faz sentido esperar que concordem quanto ao que é mais importante, ao que vale mais a pena, ao que é mais provável de acontecer e a qual seja o melhor caminho a seguir. A visão dessas pessoas sobre dinheiro foi formada em mundos diferentes e, quando isso acontece, uma visão sobre dinheiro que um grupo considera ultrajante pode fazer todo o sentido para o outro. Alguns anos atrás, o The New York Times publicou uma matéria sobre as precárias condições de trabalho da Foxconn, a gigantesca fabricante de aparelhos eletrônicos com sede em Taiwan. Com razão, os eleitores ficaram ultrajados. No entanto, uma resposta fascinante veio do sobrinho de uma funcionária chinesa que escreveu na sessão de comentários, Minha tia trabalhou vários anos no que os americanos costumam chamar de strip shops, trabalho difícil, longas jornadas, salário pequeno, condições de trabalho precárias. Sabe o que minha tia fazia antes de trabalhar em uma fábrica dessas? Ela se prostituía. A ideia de trabalhar em uma sweet shop em comparação com aquele antigo estilo de vida é uma melhoria, na minha opinião. Sei que minha tia preferia ser explorada por um malvado chefe capitalista por alguns dólares a ter o próprio corpo explorado por vários homens por alguns centavos. É por isso que me aborreço com o pensamento de muitos americanos. Não temos as mesmas oportunidades que o Ocidente. Nossa infraestrutura governamental é diferente. O país é diferente. Sim, trabalhar na fábrica é horrível. Podia ser melhor? Podia. Mas só quando você pensa nos empregos dos americanos. Eu não sabia o que fazer com isso. Parte de mim quer discutir. Parte de mim quer compreender. Mas acima de tudo isso é um exemplo de como experiências diferentes podem levar a visões muito distintas quanto a um tópico que um lado acredita intuitivamente que deveria ser preto no branco. Toda decisão financeira que uma pessoa toma é fruto da informação que ela tem à disposição no momento associada ao seu modelo mental único sobre a forma como o mundo funciona. Essas pessoas podem estar mal informadas podem ter informações incompletas podem ser ruins em matemática podem ter sido convencidas por propagandas enganosas podem não ter a menor ideia do que estão fazendo podem ter avaliado mal as consequências das atitudes tudo é possível mas cada decisão financeira que uma pessoa toma faz sentido para ela naquele momento e está de acordo com os parâmetros que ela própria determina. Ela conta a si mesmo uma história sobre o que está fazendo e por que está fazendo essa história foi moldada pelas experiências únicas que viveu veja um exemplo simples bilhetes de loteria Os americanos gastam mais com bilhetes de loteria do que os valores que gastam com os filmes videogames músicas eventos esportivos e livros somados E quem compra esses bilhetes? Pessoas de baixa renda em sua maioria As famílias de baixa renda nos Estados Unidos gastam em média 412 dólares por ano em bilhetes de loteria quatro vezes o valor gasto pelas famílias de alta renda 40% dos americanos não conseguem dispor de 400 dólares em uma emergência ou seja aqueles que gastam 400 dólares por ano em bilhetes de loteria são em geral os mesmos que dizem que não conseguiriam dispor de 400 dólares em uma emergência os fundos de emergência dessas pessoas são desperdiçados em algo que tem a chance de retorno de uma em milhões para mim isso parece loucura provavelmente parece loucura para você também contudo eu não faço parte do grupo de baixa renda você provavelmente também não faz portanto é difícil para a maioria de nós compreender intuitivamente o raciocínio das pessoas de baixa renda que compram bilhetes de loteria porém com um pouco de esforço talvez você consiga imaginar algo assim você vive de salário em salário e guardar dinheiro parece algo impensável a perspectiva de aumentar esse salário também parece impensável você não tem como pagar por férias bacanas carros novos plano de saúde ou casas em bairros seguros seus filhos não têm acesso à faculdade sem que você assuma a dívida incapacitante a maioria das pessoas que leem livros sobre finanças ou já possuem ou tem uma boa chance de obter coisas que você jamais terá comprar um bilhete de loteria é o único momento de sua vida em que você pode sonhar de modo palpável em conquistar as coisas boas que essas pessoas já tem e com as quais nem precisam se preocupar você está comprando o bilhete por um sonho e essas pessoas não tem como entender isso porque elas já estão vivendo um sonho é por isso que você compra mais bilhetes do que elas você não precisa acordar com esse raciocínio comprar bilhetes de loteria quando não se tem dinheiro continua a ser uma péssima ideia mas eu consigo entender de algum modo por que algumas pessoas continuam comprando esses bilhetes e esse conceito de que o que você está fazendo parece loucura para mim mas de certa forma eu entendo expõe a origem de muitas das nossas decisões financeiras poucas pessoas tomam esse tipo de decisão apenas com base em uma planilha elas fazem isso durante um jantar em família ou uma reunião de negócios momentos em que história pessoal visões singulares do mundo ego orgulho marketing e estímulos improváveis se mesclam para formar uma narrativa que faça sentido para cada indivíduo uma coisa importante que ajuda a explicar por que é tão complicado tomar decisões financeiras e por que existem tantos comportamentos inadequados é perceber o quanto esse assunto é recente o dinheiro circula entre nós há bastante tempo acredita-se que tenha sido o rei Aliyat Dalidia parte atual da Turquia quem criou a primeira moeda oficial por volta de 600 anos antes de Cristo mas os fundamentos modernos das decisões financeiras poupar e investir tem por base conceitos que ainda estão engatinhando aposentadoria por exemplo nos Estados Unidos ao final de 2018 haviam 27 trilhões de dólares investidos em planos de aposentadoria fazendo dela o principal estímulo das decisões de investimento e de poupança do investidor comum no entanto o conceito de se ter direito a uma aposentadoria existe há no máximo duas gerações antes da segunda guerra mundial a maioria dos americanos trabalhava até morrer essa era a expectativa e a realidade a taxa de participação na força de trabalho de homens com 65 anos ou mais era superior a 50% até os anos 1940 a administração do seguro social tinha o intuito de mudar isso porém no princípio seus benefícios nem chegavam perto de ser uma aposentadoria adequada quando Aida Mayfiller descontou o primeiro cheque do seguro social em 1940 valia 22,54 dólares ou 416 dólares hoje reajustando com a inflação foi apenas na década de 1980 que o valor médio do seguro social para aposentados ultrapassou mil dólares mensais já corrigidos pela inflação até o final dos anos 1960 o departamento do censo classificava mais do que um quarto da população americana acima dos 65 anos entre os que viviam em situação de pobreza havia uma crença generalizada de que todo mundo tinha um plano de previdência privada isso no entanto é bastante exagerado o Employed Benefit Research Institute explica apenas um quarto das pessoas com 65 anos ou mais recebia algum tipo de pensão em 1975 dentre essa sortuda minoria a pensão representava apenas 15% da renda familiar em 1955 o The New York Times publicou um artigo sobre o desejo cada vez maior em contraste com a persistente impossibilidade que os americanos tinham de se aposentar reformulando um velho ditado todo mundo está falando em se aposentar mas aparentemente poucos estão fazendo algo a respeito disso foi somente na década de 1980 que surgiu o conceito de que todos mereciam e deveriam ter uma aposentadoria digna desde então a forma de obter essa aposentadoria digna tem sido a expectativa de que cada um vai economizar e investir nela do próprio bolso é importante reforçar o quanto este conceito é recente o plano 401 a forma mais comum de poupança para aposentadoria nos Estados Unidos não existia até 1978 a Hot IRA uma conta individual de aposentadoria só surgiu em 1998 se fosse uma pessoa mal teria a idade para beber não deveria ser motivo de espanto para ninguém o fato de muitos de nós sermos péssimos em guardar dinheiro para a aposentadoria ninguém aqui é maluco somos novatos só isso a mesma coisa vale para a universidade o percentual de americanos acima dos 25 anos com diploma de ensino superior passou de menos de 5% em 1940 para 25% em 2015 o custo médio de uma faculdade nesse período aumentou mais do que 4 vezes descontando a inflação o fato de algo de tal dimensão ter atingido a sociedade com essa rapidez explica por exemplo porque tantas pessoas tomaram decisões equivocadas em relação aos empréstimos estudantis nos últimos 20 anos não há décadas de experiência acumulada de onde podemos tirar alguma lição estamos improvisando é a mesma coisa também se aplica aos fundos de índice que tem menos de 50 anos de idade e os fundos de cobertura que não haviam decolado até 25 anos atrás mesmo o uso generalizado do endividamento do consumidor prestação imobiliária cartão de crédito e empréstimos para a compra de automóveis só começou após a segunda guerra mundial quando uma lei sancionada em 1944 pelo presidente Franklin tornou mais fácil o empréstimo para milhões de americanos os cachorros foram domesticados há 10 mil anos e até hoje mantém alguns comportamentos dos seus ancestrais selvagens apesar disso aqui estamos nós com algo entre 20 e 50 anos de experiência no sistema financeiro moderno na expectativa de estarmos perfeitamente adaptados em um tema tão sensível a embate emoções versus fatos isso é um problema porém esse fator nos ajuda a entender porque nem sempre fazemos o que deveríamos quando o assunto é dinheiro todos fazemos coisas malucas com o dinheiro porque todos somos relativamente novos neste jogo mas o que parece maluquice para você pode fazer todo sentido para mim só que ninguém é maluco todo mundo toma decisões com base em experiências pessoais singulares que parecem fazer sentido em um determinado momento agora deixe-me contar a história sobre como Bill Gates ficou rico sorte e risco nada é tão bom nem tão ruim quanto parece sorte e risco são irmãos são a expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual Scott Galloway professor da universidade de Nova York tem uma frase que vale a pena lembrar na hora de avaliar o sucesso tanto o nosso próprio quanto os dos outros abre aspas nada é tão bom nem tão ruim quanto parece fecha aspas Bill Gates estudou em uma das únicas escolas de ensino médio do mundo que tinha um computador por si só a história de como a Lakeside School nos arredores de Seattle conseguiu um computador já é notável Bill Dougal ex-combatente da marinha americana na segunda guerra mundial se tornou professor de matemática e ciências ele acreditava que sem experiência de mundo real ficar apenas lendo livros não serviria para nada ele também percebeu que seria preciso saber alguma coisa sobre computadores antes de entrar para a faculdade lembrou o falecido cofundador da Microsoft Paul Allen em 1968 Dougal pediu a associação de mães dos alunos para usar os lucros do brechó que elas organizavam uma vez por ano cerca de 3 mil dólares para arrendar um computador Teletype Model 30 conectado a um terminal de Mindframe da General Electric de modo a usar o recurso de timesharing o conceito de timesharing na informática tinha sido inventado em 1965 disse Gates mais tarde alguém estava muito bem antenado a maioria das instituições de pós-graduação não possuía um computador tão avançado quanto aquele que Bill Gates teve acesso ainda no ensino médio o garoto ficou fascinado Gates tinha 13 anos em 1968 quando conheceu Paul Allen seu colega de turma Allen também estava obcecado pelo computador da escola e os dois se deram bem na mesma hora o computador da LikeSide não fazia parte do currículo principal mas de um programa de estudo independente Bill e Paul podiam brincar com ele à vontade deixando a criatividade correr solta depois das aulas tarde da noite e nos fins de semana em pouco tempo os dois se tornaram especialistas em computação Allen contou que se lembra de uma vez em que Gates durante uma dessas sessões noturnas mostrou a ele uma edição da revista Fortune e falou abre aspas como deve ser comandar uma empresa como a Fortune fecha aspas Allen respondeu que não fazia ideia abre aspas talvez algum dia a gente tenha nossa própria empresa de computadores fecha aspas disse Gates hoje a Microsoft vale mais de um trilhão de dólares agora façamos uma continha rápida de acordo com a ONU havia cerca de 303 milhões de pessoas em idade escolar no mundo em 1968 cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos sendo 270 mil no estado de Washington pouco mais de 100 mil delas viviam na área de Seattle e apenas cerca de 300 frequentaram a Like Side School começamos com 303 milhões e terminamos com 300 apenas um em cada um milhão de estudantes em idade escolar frequentou a instituição de ensino médio que tinha a combinação de dinheiro visão para conseguir um computador Bill Gates era um deles Gates não tinha constrangimento em falar sobre o significado disso se não fosse a Like Side School não haveria a Microsoft afirmou aos formandos da escola em 2005 mais do que inteligente Gates é acima de tudo dedicado e ainda na adolescência teve um insight em relação aos computadores que a maioria dos executivos mais experientes da área não foi capaz de compreender ele também teve uma vantagem de 1 em 1 milhão ao estudar em Like Side agora deixe-me falar um pouco sobre o amigo de Gates Kent Evans ele experimentou uma dose igualmente potente da do irmão de sorte o risco Bill Gates e Paul Allen se tornaram nomes conhecidos graças ao sucesso da Microsoft no entanto a gangue de prodígios da informática de Like Side School tinha um terceiro integrante Kent Evans e Bill Gates se tornaram melhores amigos no último ano do ensino fundamental segundo Gates Evans era o melhor aluno da turma os dois passavam horas e horas no telefone conta Gates na série o código Bill Gates eu me lembro do número de Kent até hoje disse ele era 5257851 Evans era tão hábil com computadores quanto Gates e Allen certa vez a Like Side estava tendo dificuldades para montar uma grade curricular da escola um complexo labirinto para fazer com que centenas de alunos assistissem as aulas que precisavam em horários diferentes a escola deixou Bill e Kent duas crianças a cargo da tarefa de desenvolver um programa de computador para sanar o problema funcionou e ao contrário de Paul Allen Kent tinha a mesma mente voltada para negócios e a mesma ambição infinita de Gates Kent sempre andava com uma maleta enorme igual um advogado recorda Gates estávamos sempre planejando o que fazer dali a 5 ou 6 anos será que a gente deveria virar CEO que tipo de mudança seríamos capazes de promover será que a gente deveria virar um general ou embaixador fosse o que fosse Bill e Kent estavam certos de que fariam aquilo juntos ao relembrar a amizade com Kent Gates fica com a voz embargada a gente podia ter continuado a trabalhar junto tenho certeza que teríamos ido para a mesma faculdade Kent poderia ter sido um dos fundadores da Microsoft junto com Gates e Allen contudo isso nunca aconteceu Kent morreu antes mesmo de terminar o ensino médio um acidente quando praticava montanhismo todo ano ocorre cerca de 30 mortes devido a prática de montanhismo nos Estados Unidos a probabilidade de perder a vida em uma montanha durante o ensino médio é aproximadamente uma em um milhão Bill Gates experimentou uma sorte em um milhão ao se matricular na Lakeside School Kent Evans experimentou um risco em um milhão ao nunca conseguir terminar o que ele e Gates planejavam alcançar a mesma força a mesma escala de grandeza trabalhando em direções opostas sorte e risco são a expressão concreta de que todo resultado na vida é guiado por outras forças além do mero esforço individual os dois são tão parecidos que você não tem como acreditar em um sem respeitar o outro na mesma medida ambos existem porque o mundo é complexo demais para permitir que 100% das suas ações respondam por 100% dos seus resultados ambos são movidos pela mesma força você é apenas uma pessoa em um jogo com outras 7 bilhões de pessoas e um número infinito de peças móveis ocasionalmente o impacto de ações que estão fora do seu controle pode ter consequências mais profundas do que as ações que você executa conscientemente porém ambos são tão difíceis de mensurar e de aceitar que muitas vezes passam despercebidos para cada Bill Gates existe um Kent Evans igualmente habilidoso e motivado que acabou do lado oposto da roleta da vida quando você passa a dar o devido respeito à sorte e ao risco percebe que ao avaliar o sucesso financeiro das pessoas tanto o seu quanto o dos outros nada nunca é tão bom ou tão ruim quanto parece anos atrás perguntei ao economista Robert Shiller ganhador do Nobel de Economia de 2013 o que você gostaria de saber sobre investimentos que ainda não foi descoberto abre aspas o papel exato que a sorte desempenha em resultados bem sucedidos fecha aspas respondeu ele eu adoro essa resposta porque ninguém duvida de verdade que a sorte não desempenhe papel algum no sucesso financeiro entretanto devido a dificuldade de mensurá-la e ao fato de que é indelicado sugerir que o sucesso dos outros se deva a ela nossa postura mais comum é de ignorar discretamente a sorte enquanto fator responsável pelo sucesso se eu perguntasse há um bilhão de investidores no mundo você acha que dez deles podem ter se tornado bilionários essencialmente por obra do acaso em um golpe de sorte você responderia claro mas então se eu lhe pedisse para citar o nome desses investidores bem na cara deles você provavelmente mudaria de ideia ao avaliar os outros atribuir o sucesso à sorte nos faz parecer invejosos e mesquinhos ainda que saibamos que esse tipo de coisa exista e ao avaliarmos a nós mesmos atribuir o sucesso à sorte pode soar desmoralizante o economista Basker Mazander mostrou que há uma correlação maior entre a renda de irmãos do que em características como altura ou peso se você é rico e alto a probabilidade de o seu irmão também ser rico é maior do que a de eles também ser alto acredito que a maioria das pessoas sabe intuitivamente que isso é verdade a qualidade da educação e as portas que se abrem para vocês estão fortemente relacionadas ao status socioeconômico dos seus pais mas fale isso para os dois irmãos ricos e eles provavelmente dirão que as descobertas deste estudo não se aplicam a eles o mesmo acontece com o fracasso que pode ser qualquer coisa desde uma falência a não alcançar uma meta pessoal empresas que vão a falência não se esforçam o suficiente o investimento que se provaram ruins foram mal planejados carreiras estagnadas são culpa da preguiça às vezes sim é óbvio mas em que medida é difícil saber qualquer coisa que vale a pena conquistar tem a probabilidade de sucesso inferior a 100% e o risco é justamente o que acontece quando você vai parar no lado infeliz dessa equação assim como acontece com a sorte a narrativa fica difícil confusa e complexa demais quando tentamos determinar o quanto de um determinado desfecho se deve a uma decisão consciente e o quanto dele se deve ao risco digamos que eu compre uma ação 5 anos depois ela não foi em lugar algum é possível que eu tenha tomado uma decisão errada ao comprá-la também é possível que eu tenha tomado uma decisão acertada que envolvia 80% de chances de lucro mas acabei indo parar no lado dos infelizes 20% como saber qual é qual cometi um erro ou apenas vivenciei o risco de forma concreta é possível medir estatisticamente se algumas decisões foram acertadas ou não porém no mundo real no dia a dia não fazemos isso é complicado preferimos as histórias simples que são menos complexas mas com enorme frequência diabolicamente enganosas depois de passar anos lidando com investidores e líderes empresariais percebi que o fracasso de outro em geral é atribuído a más decisões enquanto os nossos costumam ser atribuídos ao lado sombrio do risco ao avaliarmos o erro do outro temos uma maior propensão a optar por uma história pura e simples de causa e efeito porque não sabemos o que se passa dentro da cabeça de outra pessoa ele não teve um bom resultado então tomou uma decisão equivocada é história que faz mais sentido para mim no entanto avaliar a mim mesmo posso inventar uma narrativa bem mais complexa justificando todas as minhas decisões passadas e atribuindo os resultados ruins ao risco a revista Forbes não coloca na capa os investidores falidos que tomaram boas decisões mas que ainda assim experimentam o lado infeliz do risco porém quase sempre coloca os investidores ricos que tomaram decisões corretas ou até mesmo imprudentes e tiveram sorte ambos lançaram a mesma moeda que por acaso caiu com um lado diferente virado para cima o aspecto mais perigoso disso é que todos nós estamos tentando aprender o que funciona e o que não funciona em relação ao dinheiro quais estratégias de investimento funcionam quais não funcionam quais estratégias de negócio funcionam quais não funcionam como ficar rico como evitar ficar pobre nossa tendência é tirar lições observando sucessos e fracassos e dizendo faça o que fulano fez evite o que Beltrano fez se tivéssemos uma varinha de condão descobriríamos exatamente quais desses resultados se devem a atitudes que podem ser replicadas e àqueles que de alguma forma foram influenciadas pelo papel aleatório do risco e da sorte mas não temos uma varinha de condão temos um cérebro que prefere respostas fáceis sem apetite por nuances portanto identificar todas as características que devemos imitar ou evitar pode ser bastante complicado vou contar agora outra história sobre um sujeito que assim como Bill Gates se tornou extremamente bem sucedido no entanto não é fácil determinar se o seu sucesso foi fruto de sorte ou de habilidade Cornelius Vanderbilt tinha acabado de fechar uma série de negócios para expandir seu império ferroviário um dos conselheiros de negócio dele se arriscou a dizer que cada um dos acordos do conjunto com o qual ele havia concordado infringia a lei meu Deus disse Vanderbilt você acha mesmo possível operar uma ferrovia de acordo com a legislação do estado de Nova York eis o meu primeiro pensamento ao ler isso ou ao ouvir isso foi por causa dessa atitude que ele se tornou tão bem sucedido as leis não previam a existência de ferrovias na época de Vanderbilt então ele pensou que se dane eu vou em frente Vanderbilt se tornou muito bem sucedido portanto é tentador enxergar o desprezo dele pelas leis algo notório e vital para o seu sucesso como um gesto de sabedoria aquele visionário não permitia que nada ficasse entre seus planos e ele mas quão perigosa é essa análise nenhuma pessoa em sã consciência estaria a infringir a lei como requisito para sucesso enquanto empreendedor não é difícil imaginar a história de Vanderbilt tomando um rumo bem diferente um criminoso cuja empresa recém inaugurada foi por água abaixo devido a embrólios com a justiça portanto temos um problema aqui você pode elogiar Vanderbilt por ter desprezado a lei com a mesma paixão com que critica a Enron companhia de energia falida em 2007 pela mesma atitude talvez um tenha tido sorte ao fugir das garras da lei enquanto a outra se viu no lado do risco a história de John D. Rockefeller é semelhante suas frequentes tentativas de burlar a lei certa vez um juiz falou que a empresa dele não era melhor do que um ladrãozinho qualquer são quase sempre retratadas pelos historiadores como um exemplo de talento para os negócios talvez tenha sido porém em que momento a narrativa muda você não deixou que as leis ultrapassadas atrapalhassem o seu progresso para você cometeu um crime ou ainda quanto a história teria que mudar para que a narrativa passasse de Rockefeller era um gênio procure aprender com o sucesso dele para Rockefeller era um criminoso procure aprender com os erros dele muito pouco que me importa a lei disse Vanderbilt certa vez eu tenho poder não tenho ele tinha e tudo deu certo mas é fácil imaginar essas palavras como sendo as últimas de uma história com um desfecho bem diferente a linha que separa o ousado do imprudente pode ser bastante tênue e muitas vezes ela desaparece quando não damos o peso adequado ao risco e à sorte Benjamin Graham é tido como um dos maiores investidores de todos os tempos pai do conceito de investimento e valor e mentor de Warren Buffett no entanto a maior parte do sucesso de Benjamin Graham nos investimentos se deveu a posse de uma enorme fatia de ações da seguradora americana Geico o que como o próprio Graham admitiu quebrava quase todas as regras de diversificação que ele havia estabelecido nos seus escritos no caso onde fica a linha tênue que separa a ousadia de imprudência não sei responder Graham escreveu sobre sua bonanza com as ações da Geico abre aspas um golpe de sorte ou uma decisão extremamente perspicaz é possível diferenciar um do outro fecha aspas não é nada fácil da mesma forma considerando Mark Zuckerberg um gênio por ter recusado a oferta de um bilhão de dólares que o Yahoo fez em 2006 pela sua empresa ele mirou no futuro e confiou em si mesmo no entanto as pessoas criticam com igual vigor o próprio Yahoo por ter recusado uma grande oferta de compra por parte da Microsoft aqueles idiotas deviam ter colocado o dinheiro no bolso enquanto ainda tinham tempo que lição fica para os empreendedores aqui não faço a menor ideia porque risco e sorte tem contornos difíceis de definir existem diversos exemplos disso inúmeras fortunas e falências se devem a alavancagem financeira os melhores e os piores gerentes exigem dos funcionários o máximo que podem o cliente tem sempre razão o cliente não sabe o que quer são ambos ditados famosos no mundo dos negócios a linha que separa o inspiradoramente o cliente ousado do estupidamente imprudente pode ter um milímetro de espessura ser visível apenas em retrospectiva risco e sorte são como irmãos gêmeos não é fácil contornar essa questão a dificuldade em identificar o que é sorte o que é talento e o que é risco é um dos maiores problemas que enfrentamos ao tentar aprender sobre melhor forma de administrar o nosso dinheiro contudo duas coisas podem nos dar uma boa direção tome cuidado com quem você elogia e admira tome cuidado com quem você menospreza e procura evitar se tornar ou apenas tome cuidado antes de presumir que a totalidade de um resultado pode ser atribuída ao esforço e às decisões quando meu filho nasceu escrevi a ele uma carta que contém o seguinte trecho algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação outras que são contra ela alguns nascem em economistas florescentes que estimulam o empreendedorismo outros nascem em meio à guerra e à miséria quero que você mereça e conquiste o sucesso mas nunca se esqueça de que nem todo o sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda a pobreza se deve à preguiça tenha isso em mente antes de julgar as pessoas inclusive você mesmo portanto concentre-se menos nos indivíduos e nos estudos de casos específicos e mais nos padrões gerais estudar uma pessoa específica pode ser perigoso porque temos a tendência de analisar exemplos fora da curva os bilionários os CEOs ou os fracassados retumbantes que dominam o noticiário e em geral esses exemplos não são menos aplicáveis às outras situações dada a complexidade deles quanto mais fora da curva o resultado menor a probabilidade de que você possa aplicar lições dele à sua vida porque será maior a probabilidade de o resultado ter sido influenciado pelo excesso de sorte ou de risco ao procurar por padrões gerais de sucesso e fracasso você vai se aproximar mais das ações que podem ser postas em prática quanto mais definido o padrão mais aplicável ele pode ser a sua vida tentar imitar o êxito dos investimentos de Warren Buffett é difícil porque os resultados são tão extremos que o papel da sorte no desempenho da vida dele é provavelmente muito alto e a sorte não é uma coisa que pode ser reproduzida de forma confiável mas perceber como veremos no capítulo 7 que as pessoas que tem controle sobre o próprio tempo tendem a ser mais felizes é uma observação ampla e comum com a qual você pode fazer algo útil meu historiador preferido é o Frederick Lewis Allen passou a carreira retratando a vida do americano médio comum como vivia por quais mudanças passou com o que trabalhava o que comia no jantar etc há mais lições relevantes que podem ser extraídas desse tipo de observação ampla do que do estudo de personagens fora da curva que tendem a monopolizar o noticiário Bill Gates disse certa vez abre aspas o sucesso é um péssimo professor ele faz com que pessoas inteligentes acreditem que não vão perder nunca fecha aspas quando as coisas estão indo muito bem esteja ciente de que nem tudo é tão bom quanto você pensa você não é invencível se admite que a sorte lhe trouxe o sucesso então também deve acreditar no irmão dela o risco que pode provocar uma reviravolta na sua história com a mesma rapidez e o contrário também vale da mesma forma o fracasso também pode ser um péssimo professor porque faz com que pessoas inteligentes acreditem que as suas decisões foram péssimas quando às vezes elas estão considerando apenas a dimensão implacável do risco o truque para lidar com o fracasso é organizar a vida financeira de forma que um mau investimento aqui e uma meta financeira não alcançada ali não tirem você de campo de modo a poder continuar jogando até que os números voltem a estar a seu favor porém o mais importante é que para além de reconhecer o papel que a sorte desempenha em relação ao sucesso o papel representado pelo risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para a compreensão ao julgar os fracassos nada é tão bom nem tão ruim quanto parece agora vejamos as histórias de dois homens que abusaram da sorte chegamos ao fim do segundo capítulo do audiobook a psicologia financeira aproveita e se inscreve que tem coisa legal para você e agora vamos ao capítulo 3 ver quem são esses dois homens que abusaram da sorte capítulo 3 nada é o suficiente mesmo quem já é rico comete loucuras o fundador do Vanguard Group John Bogle falecido em 2019 contou certa vez uma história sobre o dinheiro que evidencia algo que não estamos acostumados a dar a devida atenção em uma festa oferecida por um bilionário em Shelter Island o escritor Kurt Vonnegut informa ao amigo também escritor Joseph Heller que o anfitrião um administrador de fundos Red ganhou mais dinheiro em um único dia do que Heller ganhou em toda a vida com seu popular romance Ardil 22 Heller responde abre aspas certo mas eu tenho uma coisa que ele nunca vai ter o suficiente fecha aspas suficiente fiquei chocado diante da eloquência simples daquela palavra e por dois motivos primeiro porque eu mesmo também ganhei muita coisa ao longo da vida e segundo porque Joseph Heller não podia ter sido mais preciso para uma parcela crítica da nossa sociedade que engloba boa parte dos mais ricos e mais poderosos parece não haver um limite que defina o que é suficiente esse é um conceito fundamental e muito poderoso deixe-me dar dois exemplos dos perigos de não se ter o suficiente e que lições podemos tirar deles Rajat Gupta nasceu em Calcutá e ficou órfão na adolescência muito se fala sobre a quantidade ínfima de pessoas com o privilégio de ter nascido em berço de ouro considerando essa metáfora Gupta não teve nem mesmo um berço levando em conta esse ponto de partida é simplesmente fenomenal observar o que ele conquistou por volta dos 45 anos Gupta era CEO da McKinsey a empresa de consultoria de maior prestígio do mundo ele se aposentou em 2007 para assumir cargos na ONU e no Fórum Econômico Mundial tornou-se parceiro de Bill Gates nos trabalhos de filantropia integrou o conselho administrativo de cinco empresas de capital aberto saído das favelas de Calcutá Gupta se tornou um dos homens de negócio mais bem sucedidos do nosso tempo com sucesso veio uma riqueza enorme em 2008 sua fortuna estava avaliada em 100 milhões de dólares é uma soma insondável para a maioria das pessoas uma taxa de retornos de 5% sobre essa quantia rende quase 600 dólares por hora 24 horas por dia ele poderia ter feito o que quisesse na vida e o que ele queria ao que tudo indicava não era ser um mero hectamilionário Rajat Gupta queria ser bilionário com todas as suas forças Gupta integrava o conselho administrativo de Goldman Sachs e portanto estava sempre rodeado por alguns dos investidores mais ricos do mundo um deles referindo-se às fortunas dos magnatas do private equity descreveu Gupta da seguinte forma abre aspas acho que ele quer fazer parte desse círculo o círculo de quem está na casa dos bilhões de dólares não é? o Goldman está mais para um círculo dos que tem centenas de milhões certo? fecha aspas logo Gupta entrou em um negócio paralelo lucrativo em 2008 quando o Goldman Sachs estava enfrentando a tempestade da crise financeira Warren Buffet planejava investir 5 bilhões de dólares no banco para ajudá-lo a sobreviver como membro do conselho como membro do conselho Gupta teve acesso a essa informação antes do público e era uma informação valiosa a sobrevivência do Goldman estava em cheque e o apoio de Buffet certamente faria com que as ações do banco disparassem 16 segundos depois de tomar conhecimento do acordo iminente Gupta que havia participado à distância da reunião do conselho desligou o telefone e ligou para um gerente de fundos de cobertura chamado Raj Rajaratnan não há um registro gravado dessa ligação mas Rajaratnan comprou de imediato 175 mil ações da Goldman Sachs então podemos presumir o teor da conversa o acordo entre Buffet e Goldman foi anunciado para o público algumas horas depois as ações do banco dispararam e Rajaratnan faturou 1 milhão de dólares esse é apenas um exemplo de um suposto uso de informação privilegiada a comissão de valores mobiliários dos Estados Unidos afirma que as dicas de Gupta proporcionaram ganho na ordem de 17 milhões de dólares um dinheiro fácil e para promotores um caso mais fácil ainda Gupta e Rajaratnan foram presos por uso de informações privilegiadas e as suas carreiras e reputações foram arruinadas para sempre vejamos agora o caso de Bernie Madoff o crime que ele cometeu é bem conhecido Madoff é o mais notório operador de esquema Ponzi desde Charles Ponzi em pessoa ele enganou investidores por duas décadas antes que o crime viesse à tona ironicamente poucas semanas após a empreitada de Gupta o que costuma ser esquecido é o fato de que Madoff assim como Gupta era mais do que um fraudador antes de operar o esquema Ponzi que acabou tornando-o famoso ele era um empresário honesto extremamente bem sucedido Madoff era um fazedor de mercado alguém que conecta compradores e vendedores de ações e era muito bom nisso em 1992 o The Wall Street Journal descreveu a empresa de formação de mercado de Madoff com estas palavras Madoff Madoff ergueu uma corretora de valores bastante lucrativa a Bernard L. Madoff Investment Securities responsável por um volume significativo das ações negociadas em Wall Street os 740 milhões de dólares que em média são negociados eletronicamente todos os dias pela Madoff respondem por cerca de 9% do volume das transações da bolsa de Nova York a empresa é capaz de executar transações de forma tão rápida e barata que na verdade paga um centavo de dólar por ação a outras corretoras para que estas executem os pedidos de seus clientes lucrando com a diferença entre os preços de compra e venda que a maioria das ações proporciona isso não é um jornalista descrevendo de forma incorreta uma fraude prestes a ser descoberta o negócio de formação de mercado estava dentro da lei o ex-funcionário relatou que esse mercado rendia a Madoff entre 25 milhões e 50 milhões de dólares por ano o negócio não fraudulento de Bernie Madoff era um enorme sucesso qualquer que fosse o parâmetro ele o tornou imensa e legitimamente rico mas ainda assim veio a fraude a pergunta que devemos fazer a Gupta e Madoff é porque um indivíduo com uma fortuna na faixa de centenas de milhões de dólares está tão desesperado atrás de mais dinheiro e é capaz de arriscar tudo nessa busca os crimes cometidos por aqueles que vivem à margem da sobrevivência são diferentes um golpista nigeriano disse certa vez ao The New York Times que se sentia culpado por ter prejudicado outras pessoas mas que a miséria fazia com que não doesse tanto o que Madoff e Gupta fizeram é outra coisa eles já tinham riqueza inimaginável prestígio poder e liberdade e jogaram tudo para o alto porque queriam mais eles não tinham noção do suficiente estes são exemplos extremos porém existem versões desse comportamento que não infringem a lei o fundo de cobertura long term capital management era formado por traders com fortunas individuais na casa das dezenas e das centenas de milhões de dólares e com a maior parte dessa riqueza investida nos próprios fundos então eles correram tantos riscos na busca por mais dinheiro que conseguiram perder tudo o que tinham em 1998 em meio a maior alta de mercado e da melhor situação econômica da história Warren Buffett falou algum tempo depois para ganhar o dinheiro que não tinham e do qual não precisavam eles arriscaram aquilo que tinham e de que precisavam isso é estupidez é estupidez pura e simplesmente arriscar algo que é importante para você em troca de algo que não é importante para você não faz sentido algum nada justifica arriscar algo que você já tem e do qual precisa por algo que você não tem e do qual não precisa isso é uma daquelas coisas que são óbvias e ignoradas ao mesmo tempo poucos de nós vamos ter 100 milhões de dólares algum dia como Gupta ou Madoff contudo um percentual considerável dos ouvintes deste audiobook em algum momento da vida terá um salário ou soma de dinheiro suficiente para cobrir tudo aquilo de que precisam e muito mais do que desejam se você é uma dessas pessoas mantenha algumas coisas em mente primeiro ao lidar com o dinheiro a coisa mais difícil a fazer é parar de reajustar as metas para cima o tempo todo mas é também uma das mais importantes se as expectativas aumentam graças aos resultados positivos não há lógica em correr atrás demais porque no fim das contas você vai acabar sempre com o mesmo sentimento é perigoso quando o desejo de ter mais mais dinheiro mais poder mais prestígio faz a ambição crescer a uma velocidade maior do que a satisfação nesse caso um passo adiante empurra a meta dois passos à frente apesar do avanço a sensação é de estar ficando para trás e a única forma de alcançar a meta é correndo riscos cada vez maiores o capitalismo moderno é ótimo em fazer duas coisas gerar riquezas e gerar inveja talvez elas andem de mãos dadas querer superar seus pares pode ser o combustível para se esforçar mais no entanto a vida não é nada divertida sem um senso de suficiência a felicidade como se diz é o que sobra dos resultados depois de subtraídas as nossas expectativas segundo a comparação social é a questão imagine um jogador de beisebol novato que recebe 500 mil dólares por ano não importa o parâmetro adotado ele é rico digamos que no entanto que ele jogue no mesmo time de Mike Trout que tem um contrato de 430 milhões de dólares por 12 anos em comparação ao astro o novato parece falido vamos pensar então em Mike Trout 36 milhões de dólares por ano é uma cifra absurda porém porém para figurar na lista dos 10 gestores de fundos de cobertura mais bem pagos em 2018 era preciso faturar ao menos 340 milhões em um ano é com eles que pessoas como o Trout podem comparar suas receitas e o gestor de fundos de cobertura que ganha 340 milhões por ano se compara aos 5 maiores gestores de fundo de cobertura que faturaram 770 milhões ou mais em 2018 estes gestores de alto escalão podem mirar em pessoas como Warren Buffett cuja fortuna pessoal cresceu 3,5 bilhões de dólares em 2018 e alguém como Buffett poderia pensar em Jeff Bezos cujo patrimônio líquido cresceu 24 bilhões em 2018 uma cifra que corresponde a mais dólares por hora do que o jogador de beisebol rico ganhou em um ano inteiro a questão é o teto da comparação social é tão alto em teoria ninguém jamais será capaz de alcançá-lo portanto é uma batalha que não se pode vencer ou talvez a única maneira de vencê-la não envolva lutar para começo de conversa mas aceitar que já tem o suficiente ainda que seja menos do que os outros ao redor todo ano um amigo meu faz uma peregrinação a Las Vegas em uma dessas idas ele perguntou a um croupier quais jogos você joga e em quais cassinos você joga o croupier respondeu com total sinceridade a única forma de ganhar em um cassino de Las Vegas é sair de lá depois de entrar é exatamente assim que funciona o jogo de tentar alcançar as fortunas alheias terceiro suficiente não é pouco a ideia de ter o suficiente pode parecer conservadora desperdiçando oportunidades e potenciais eu discordo o suficiente é perceber que o oposto disso ter um apetite insaciável por mais vai levá-lo até o ponto de arrependimento a única maneira de saber o quanto você aguenta comer é comendo até passar mal porque por melhor que seja a comida vão vomitar não compensa por alguma razão essa mesma lógica não é aplicada aos negócios e aos investimentos e muitos só param de correr atrás demais quando vão à falência ou são forçados a parar pode ser algo que só cause mal a você mesmo como ter uma crise de burnout no trabalho ou alocar recursos em um investimento arriscado que você não tem como bancar ou em casos extremos agir como Rajat Gupta e Bernie Madoff recorrendo ao roubo porque cada dólar varia a pena dane-se as consequências não importa a fortuna pois essa incapacidade de recusar qualquer ganho em potencial acabará cobrando seu preço quarto há muitas coisas que não valem a pena arriscar nunca independentemente do ganho em potencial depois de deixar a cadeia Rajat Gupta disse ao The New York Times que aprendeu uma lição não se apegue muito a nada seja a sua reputação as suas conquistas a qualquer tipo de coisa eu não paro de pensar sobre isso agora qual a importância dessas coisas ok tudo isso destruiu injustamente a minha reputação mas a minha reputação só é preocupante se eu estiver apegado a ela essa parece ser a pior lição possível a ser tirada da experiência pela qual ele passou e soa como uma desculpa reconfortante proferida por um homem que deseja desesperadamente recuperar sua reputação mas que está ciente de que ela está destruída reputação é algo inestimável liberdade e independência são inestimáveis família e amigos são inestimáveis ser amado por aqueles que você deseja que o homem é inestimável a felicidade é inestimável e a melhor maneira de manter essas coisas é saber a hora de parar de correr riscos que possam ameaçá-las é saber quando você tem o suficiente a boa notícia é que a ferramenta mais poderosa para se ter o suficiente é muito simples e não exige colocar em risco o que é inestimável para você o próximo capítulo trata disso e antes de ir para o próximo capítulo eu quero fazer um pedido para você que ainda não está inscrito no canal faça sua inscrição ative as notificações e eu te garanto que você não vai se arrepender tem conteúdo de qualidade para você e agora vamos ao capítulo 4 descobrir quais são as ferramentas poderosas para se ter o suficiente capítulo 4 compostos e confusos dos 84,5 bilhões de dólares do patrimônio líquido de Warren Buffett 81,5 bilhões foram ganhos depois que ele já tinha 65 anos nossas mentes não possuem as ferramentas para lidar com tais absurdos lições de um determinado campo de estudo muitas vezes podem nos ensinar algo importante sobre campos não relacionados vejamos a história das eras glaciais que compreendem bilhões de anos para entender o que as eras nos ensinam sobre como fazer o seu dinheiro se multiplicar nosso conhecimento científico sobre a terra é mais recente do que você imagina para compreender como o planeta funciona muitas vezes temos que fazer perfurações profundas e não éramos capazes de fazer isso até bem pouco tempo atrás Isaac Newton calculou o movimento das estrelas centenas de anos antes de entendermos alguns dos princípios básicos do nosso próprio planeta foi apenas no século XIX que os cientistas chegaram a um consenso em relação ao fato de que a terra ficou coberta de gelo o volume de evidências era grande demais para que isso fosse negado ao redor de todo o mundo havia impressões digitais de um planeta outrora congelado pedras imensas que foram parar em locais inesperados leitos de rocha produzidos a finas camadas as evidências deixaram claro que não houvera apenas uma era glacial mas cinco distintas que éramos capazes de presumir a quantidade de energia necessária para congelar o planeta fazê-lo derreter fazê-lo derreter de volta e congelá-lo mais uma vez é impressionante mas o que afinal poderia ter causado esses ciclos deveria ser a força mais poderosa da terra e de fato era mas não da maneira como todos imaginavam havia diversas teorias sobre por que ocorreram as eras glaciais para explicar sua enorme influência na geologia as teorias eram igualmente grandiosas alguns acreditavam que o surgimento das cadeias de montanhas podia ter provocado uma mudança nos ventos capaz de alterar o clima outros defendiam a ideia de que o estado natural da terra seria o gelo interrompido por grandes erupções vulcânicas que nos aqueciam contudo nenhuma dessas teorias conseguiu explicar o ciclo das glaciações o surgimento de cadeias de montanhas ou algum vulcão enorme poderiam responder por uma era do gelo mas não pela repetição cíclica de cinco no início do século XX um cientista sérvio Milutin Milankovic estudou a posição da terra em relação aos outros planetas e formulou a teoria das eras glaciais que hoje sabemos estar correta a atração gravitacional do sol e da lua afetam ligeiramente o movimento e inclinação da terra em direção ao astro durante alguns momentos desse ciclo que pode durar dezenas de milhares de anos cada um dos hemisférios da terra recebe um pouco mais ou um pouco menos de radiação solar do que o normal e é aí que começa a ficar divertido a princípio a teoria de Milankovic presumiu que uma leve inclinação nos hemisférios provocou invernos bastante rigorosos frios o suficientes para congelar o planeta porém um meteorologista russo chamado Vladimir Kopin se aprofundou no trabalho de Milankovic e descobriu uma nuance incrível verões mais frescos e não invernos mais rigorosos eram os responsáveis pelo congelamento tudo começa quando o verão não é quente o suficiente para derreter a neve do inverno anterior a base de gelo que se mantém favorece o acúmulo de neve no inverno seguinte o que aumenta as chances de a neve permanecer no outro verão e provoca um acúmulo ainda maior no inverno subsequente essa neve perpétua reflete uma proporção maior de radiação solar o que intensifica o resfriamento traz mais neve e assim por diante dentre algumas centenas de anos uma camada de neve estacional se transforma em uma camada de gelo continental e por aí vai o mesmo acontece no sentido oposto uma inclinação orbital que permite a entrada de mais luz solar derrete um volume maior de camadas de neve do inverno ela então passa a refletir menos luz nos anos seguintes provocando o aumento das temperaturas o que previne a formação de neve no ano seguinte e assim por diante esse é o ciclo o incrível aqui é que algo tome tamanha proporção a partir de uma mudança relativamente pequena nas condições climáticas você começa com uma fina camada de neve que sobrou de um verão mais fresco com o qual ninguém se importaria e em um piscar de olhos em termos geológicos a terra inteira está coberta por uma camada de gelo de quilômetros de espessura como disse a glaciologista Dream Schultz não é necessariamente a quantidade de neve que provoca a formação de camadas de gelo mas o fato de que a neve permaneça por menor que seja o seu volume a grande lição da era do gelo é que você não precisa de uma força fora do comum para criar resultados fora do comum se algo começa a se compor se um pequenino crescimento serve como combustível para o crescimento futuro uma base inicial pode levar a resultados tão extraordinários que parecem desafiar a lógica esse desafio a lógica pode ser tão forte que você passa a subestimar o que é possível no fim das contas de onde vem o crescimento e até onde ele pode levar com o dinheiro funciona da mesma maneira existem mais de 2 mil livros que falam sobre como o Warren Buffett construiu sua fortuna muitos são maravilhosos contudo poucos prestam atenção a coisa mais simples de todas a fortuna de Buffett não se deve apenas ao fato de ele ser um bom investidor mas sim ao fato de ele ser um bom investidor desde que era literalmente criança enquanto escreva essas linhas o patrimônio líquido de Warren Buffett é de 84,5 bilhões de dólares desse total 84,2 foram ganhos depois de ele completar 50 anos e 81,5 vieram na casa dos 60 quando ele se tornou elegível para a aposentadoria Warren Buffett é um investidor fenomenal no entanto ao vincularmos todo o seu êxito a perspicácia dele em relação aos investimentos deixamos passar um ponto fundamental esse ponto é o fato de que ele tem sido investidor fenomenal há 3 quartos de século se ele tivesse começado a investir quando estava na casa dos 30 e se aposentado aos 60 poucos teriam ouvido falar dele façamos um pequeno exercício de imaginação Buffett começou a investir com seriedade aos 10 anos de idade aos 30 ele já tinha um patrimônio líquido de 1 milhão de dólares ou 9,3 milhões em valores de hoje corrigidos pela inflação mas se ele fosse uma pessoa mais comum passando a adolescência e seus 20 anos explorando o mundo em busca de suas paixões e aos 30 seu patrimônio líquido fosse de digamos 25 mil dólares e digamos que mesmo assim ele tivesse tido os retornos extraordinários que consegue gerar 22% ao ano nos seus investimentos mas tivesse parado de investir e se aposentado aos 60 para jogar golfe e passar mais tempo com os netos qual seria uma estimativa aproximada de seu patrimônio? não, não seria de 84,5 bilhões de dólares seria de 11,9 milhões ou seja 99,9% menos do que o patrimônio líquido real dele em termos práticos todo o sucesso monetário de Warren Buffett pode ser vinculado à base financeira que ele construiu na adolescência e a longevidade que ele manteve durante a terceira idade sua habilidade é saber investir mas seu segredo é o tempo é assim que a composição funciona vejamos isso de outra forma Buffett é o investidor mais rico de todos os tempos mas ele não é propriamente o melhor pelo menos não em termos de média de retornos anuais Jim Simons chefe do fundo de Red Renaissance Technologies tem ganhos a uma taxa de 66 ao ano desde 1988 ninguém chega perto desse recorde como acabamos de ver o Buffett acumula cerca de 22% ao ano um terço desse valor enquanto escrevo o patrimônio líquido de Simons é de 21 bilhões de dólares ele é na verdade eu sei que isso soa ridículo dados os números com os quais estamos lidando 75% menos rico do que Buffett mas por que a diferença se Simons é um investidor melhor porque Simons só assumiu esse ritmo de investimento depois dos 50 anos ele teve menos da metade do tempo que Buffett para fazer seus investimentos renderem se James Simons viesse mantendo seu percentual anual de retorno de 66% por 70 anos que é o período em que Buffett construiu sua riqueza a fortuna dele seria de olha por favor respire fundo agora 63 quintilhões 904 781 780 748 mil 160 mil dólares vamos combinar que esse número fica difícil até de falar essa é uma cifra impressionante é inacreditável mas o fato é que coisas que parecem ser pequenas mudanças nas premissas de crescimento podem levar a números impressionantes e inacreditáveis assim quando estamos estudando os motivos pelos quais algo se tornou tão poderoso seja porque uma era do gelo se formou ou porque o Warren Buffett é tão rico com frequência ignoramos os principais fatores que impulsionam o sucesso já ouvi muitas pessoas dizerem que quando viram uma tabela de juros compostos pela primeira vez ou ouviram daquela história sobre como você teria bem mais dinheiro ao se aposentar se começasse a economizar na casa dos 20 em vez de fazê-lo na dos 30 aquilo provocou uma mudança na vida delas mas provavelmente não o que talvez aquilo tenha provocado foi uma surpresa porque intuitivamente os resultados não pareciam estar certos o pensamento linear é bem mais intuitivo do que o pensamento exponencial a IBM desenvolveu um disco rígido de 3,5 megabytes na década de 1950 na década de 1960 as coisas começaram a passar para algumas dezenas de megabytes na década seguinte o Winchester da IBM tinha 70 megabytes então os discos ficaram exponencialmente menores em termos de tamanho mas com maior capacidade de armazenamento um PC típico do início da década de 90 tinha de 200 a 500 megabytes e então bum a coisa toda disparou em 1999 o iMac da Apple passou a vir com um disco rígido de 6 gigabytes 2003 120 gigabytes no Power Mac 2006 250 gigabytes no novo iMac 2011 o primeiro disco rígido de 4 terabytes 2017 discos rígidos de 70 terabytes 2019 discos rígidos de 100 terabytes recapitulando de 1950 a 1990 ganhamos 296 megabytes de 1990 até hoje ganhamos 100 milhões de megabytes se você fosse um otimista em relação a tecnologia na década de 1950 poderia ter previsto que o armazenamento se tornaria mil vezes maior talvez até 10 mil vezes fazendo uma estimativa bem ousada poucos teriam dito 30 milhões de vezes maior e eu vou estar aqui para ver isso mas foi o que aconteceu a natureza contra-intuitiva da composição leva até o mais inteligente de nós a ignorar o seu poder em 2004 Bill Gates criticou o recém-lançado Gmail questionando a necessidade de 1 gigabyte de armazenamento o jornalista Steven Levy escreveu abre aspas apesar de sua familiaridade com tecnologias de ponta a mentalidade de Gates estava ancorada no antigo paradigma do armazenamento como uma mercadoria que deveria ser conservada fecha aspas as pessoas nunca se acostumam com a rapidez com a qual as coisas mudam o perigo aqui é que quando a composição não é intuitiva nós muitas vezes ignoramos o seu potencial e nos concentramos em outras formas de solucionar os problemas não porque sejamos relacionados demais mas porque quase nunca paramos para refletir sobre o potencial da composição nenhum dos 2 mil livros que esmiúçam o sucesso de Buffett é intitulado esse cara tem investido consistentemente durante 3 quartos de século mas sabemos que essa é a chave para a maior parte do seu sucesso essa matemática só é difícil de ser assimilada pelo fato de não ser intuitiva existem livros sobre ciclos econômicos estratégias de negociação e apostas setoriais no entanto o livro mais poderoso importante deveria se chamar cale a boca e espere teria apenas uma página com um gráfico de crescimento econômico de longo prazo em termos práticos a conclusão é que a natureza contraintuitiva da composição pode ser responsável pela maior parte das negociações frustradas das estratégias ruins e das tentativas de investimento bem sucedidas não se pode culpar as pessoas por dedicar todo o seu esforço de fazer e de aprender para tentarem obter os retornos mais altos nos seus investimentos intuitivamente parece a forma mais certa de enriquecer no entanto obter o retorno mais alto não faz com que o investimento seja obrigatoriamente bom porque os retornos mais altos tendem a ser sucessos únicos que não se repetem um bom investimento está relacionado a obtenção de retornos excelentes que podem ser mantidos e repetidos por um longo período é nesses casos que a composição faz o seu melhor o oposto disso obter retornos altíssimos que não podem ser mantidos provoca histórias trágicas como algumas que vamos ver no capítulo seguinte capítulo 5 ficar rico versus continuar rico um bom investimento não tem a ver necessariamente com tomar boas decisões mas sim com o ser consistente em não errar há um milhão de formas de ficar rico e um monte de livros sobre como fazer isso mas só existe uma forma de continuar rico um misto de frugalidade e paranoia e esse é um assunto que não é debatido com frequência vamos começar uma breve história sobre dois investidores que nunca chegaram a se conhecer mas cujos caminhos se cruzaram de uma forma interessante quase um século atrás Jesse Livermore foi o maior operador de ações da sua época nascido em 1877 ele se tornou um operador profissional antes mesmo que a maioria das pessoas soubesse o que atividade era essa aos 30 anos a fortuna dele era equivalente a 100 milhões de dólares em valores atualizados em 1929 Jesse Livermore havia se tornado um dos investidores mais famosos do mundo a quebra da bolsa de Nova York naquele ano marcou o início da grande depressão e consolidou seu legado na história mais de um terço do valor do mercado de ações evaporou no intervalo de uma semana do outubro de 1929 cujos dias foram posteriormente chamados de segunda-feira negra terça-feira negra e quinta-feira negra Dorothy a esposa de Livermore temeu o pior quando seu marido voltou para casa no dia 29 de outubro relatos de que especuladores de Wall Street teriam cometido o suicídio tinham começado a se espalhar em Nova York ela e seus filhos receberam Jesse à porta da casa aos prantos enquanto a mãe dela estava tão perturbada que se fechou em um quarto e começou a gritar Jesse de acordo com o biógrafo Tom Rubton ficou confuso por um instante até perceber o que estava acontecendo ele deu a notícia para a família em um golpe de genialidade e sorte ele havia feito uma série de vendas a descoberto na aposta de que o preço das ações ia despencar quer dizer então quer dizer então que não estamos falidos perguntou Dorothy não querida esse foi o meu melhor dia de transações de todos os tempos estamos absurdamente ricos e podemos fazer o que tivermos vontade respondeu Jesse Dorothy correu até a mãe e disse que ela podia parar de gritar em um único dia Jesse Livermore ganhou o equivalente a mais de 3 bilhões de dólares durante um dos piores meses da história do mercado de ações ele se tornou um dos homens mais ricos do mundo enquanto a família de Livermore comemorava seu sucesso improvável outro homem vagava pelas ruas de Nova York em desespero era um incorporador imobiliário multimilionário que havia feito fortuna durante a agitada década de 1920 diante do boom econômico ele fez o que praticamente todos os nova-iorquinos de sucesso fizeram no final dos anos 1920 apostou pesado no crescente mercado de ações em 26 de outubro de 1929 o The New York Times publicou um artigo que em dois parágrafos retratava um final trágico Bernard Sandler advogado situado no número 225 da Broadway foi contactado pela manhã de ontem pela senhora Abraham Germansky de Monvernon que pedia ajuda para encontrar o marido desaparecido desde a manhã de quinta-feira Germansky que tem 50 anos e é operador imobiliário no lado leste da cidade havia investido pesadamente em ações segundo Sandler ainda de acordo com Sandler uma amiga da senhora Germansky disse ter visto o marido dela na noite de quinta-feira perto da bolsa de valores na Wall Street de acordo com o informante de acordo com a informante o senhor Germansky estava rasgando uma tira de fita telegráfica e jogando os pedaços pela calçada enquanto andava em direção a Broadway e até onde sabemos foi esse o fim de Abraham Germansky há um contraste aqui a quebra da bolsa de Nova York ocorrida em outubro de 1929 fez de Jesse Livermore um dos homens mais ricos do mundo e ao mesmo tempo levou Abraham Germansky à ruína tendo talvez lhe custado a vida mas avancemos quatro anos e essas duas histórias se cruzam de novo depois do golpe de sorte em 1929 Livermore transbordando de confiança começou a fazer apostas cada vez maiores ele acumulou dívidas foi arrastado para um estado de tensão além do que conseguia suportar e acabou perdendo tudo na bolsa falido e envergonhado o homem desapareceu por dois dias em 1933 sua esposa o procurou abre aspas Jesse Livermore operador de mercado de ações residente no número 1100 da Park Avenue está desaparecido e não foi visto desde as três horas da tarde de ontem fecha aspas escreveu o The New York Times na ocasião ele reapareceu mas seu destino estava traçado Livermore acabou tirando a própria vida as circunstâncias não foram as mesmas mas Germansky e Livermore tinham um traço de personalidade em comum ambos eram muito bons em ficar ricos e igualmente ruins em continuar ricos ainda que rico seja uma palavra que você usaria para descrever a si mesmo as lições da frase a seguir se aplicam a todos em todos os graus de rendimento ganhar dinheiro é uma coisa mantê-lo é outra se eu tivesse que sintetizar o sucesso financeiro em uma única palavra essa palavra seria sobrevivência como veremos no capítulo 6 40% das empresas que se tornaram bem-sucedidas a ponto de terem seu capital aberto na bolsa de valores acabam por perder todo o seu valor ao longo do tempo a lista Forbes 400 dos americanos mais ricos tem a média de cerca de 20% de rotatividade por década devido a fatores que não estão relacionados à morte ou transferência de dinheiro para outro membro da família o capitalismo é selvagem mas isso acontece em parte porque sabemos ganhar dinheiro e saber mantê-lo são duas competências distintas ganhar dinheiro requer correr riscos ser otimista se expor mas manter o dinheiro requer o oposto de correr riscos requer humildade e o medo de que o que você conquistou possa ser tirado de você com a mesma rapidez requer frugalidade e aceitação do fato de que pelo menos parte do que você conquistou pode ser atribuído à sorte logo não se pode confiar que o sucesso passado vai se repetir para sempre o apresentador Charlie Rose perguntou a Michael Moritz o bilionário diretor da Sequoia Capital por que a Sequoia era tão bem sucedida Moritz falou de longevidade chamando atenção para o fato de que algumas empresas de capital de risco são bem sucedidas por 5 ou 10 anos mas a Sequoia vinha prosperando havia 4 décadas Rose questionou por que aquilo acontecia Moritz acho que sempre tivemos medo de falir Rose sério? então é medo? só paranoicos sobrevivem? Moritz há uma boa dose de verdade aí nós presumimos que o amanhã não será como ontem não podemos nos dar ao luxo de dormir sobre os louros colhidos não podemos ser complacentes não podemos presumir que o sucesso do passado se traduz na boa sorte do futuro aqui está ela de novo a sobrevivência não é o crescimento cérebro nem a visão a capacidade de permanecer ativo por muito tempo sem se apagar ou ser forçada a desistir é o que faz a diferença de verdade esta deve ser a base de sua estratégia seja nos investimentos na sua carreira ou no seu negócio existem duas razões pelas quais a mentalidade de sobrevivência é tão importante na relação com as finanças a primeira é óbvia poucos ganhos são tão grandes a ponto de valer a pena a gente se desgastar por eles a outra como vimos no capítulo 4 é a matemática contraintuitiva da composição a composição só funciona se você puder dar anos e anos a um ativo para que ele cresça é como plantar um carvalho um ano não trará muito progresso 10 podem fazer uma diferença e 50 são capazes de criar algo extraordinário no entanto obter e manter esse crescimento extraordinário requer sobreviver a todos os altos e baixos imprevisíveis que todo mundo invariavelmente experimenta ao longo do tempo podemos passar anos tentando descobrir como Buffett conseguiu o retorno que seus investimentos garantem como descobriu as melhores empresas as ações mais baratas os melhores administradores isso é difícil um pouco mais fácil mas igualmente importante é se debruçar sobre o que ele não fez ele não se atolou em dívidas ele não entrou em pânico e vendeu tudo em nenhuma das 14 recessões que atravessou ele não manchou a sua reputação empresarial ele não se prendeu a uma única estratégia a uma única visão de mundo ou a uma única moda passageira ele não dependia do dinheiro de terceiros administrar investimento por meio de uma empresa de capital aberto significa que os investidores não podem retirar seu capital ele não se deixou esgotar e desistiu ele não se aposentou ele sobreviveu a sobrevivência deu a ele a longevidade e a longevidade investir de forma consistente dos 10 anos aos 89 anos pelo menos é o que faz maravilhas pelo trabalho da composição esse único ponto é o mais importante na hora de descrever o sucesso de Buffett para ilustrar o que estou dizendo vejamos a história de Rick Goering Warren Buffett e seu braço direito chamado Charlie Munger são uma dupla que muito provavelmente todo mundo conhece no entanto 40 anos atrás havia um terceiro membro no grupo Rick Goering Warren, Charlie e Rick fizeram investimentos e entrevistaram grandes gerentes de negócios juntos então Rick desapareceu pelo menos em comparação ao sucesso de Buffett e Munger o investidor Monish Pabrai certa vez perguntou a Buffett o que havia acontecido com o Rick Manish conta Warren disse abre aspas Charlie e eu sempre soubemos que nos tornaríamos incrivelmente ricos não tínhamos pressa sabíamos que isso ia acontecer Rick era tão inteligente quanto nós mas estava com pressa o que aconteceu foi que os investimentos de Rick durante a recessão de 1973 a 1974 haviam sido feitos à base de empréstimos que tinham as próprias ações como garantia e o mercado de ações caiu quase 70% naqueles dois anos de modo que ele precisou apresentar novas garantias então ele vendeu suas ações da Berkshine para Warren Warren de fato disse eu comprei parte do Rick na Berkshine por menos de 40 dólares cada Rick foi forçado a vendê-las por causa dos empréstimos Charlie Warren e Rick eram igualmente hábeis em enriquecer mas Warren e Charlie também sabiam como continuar com o dinheiro e com o tempo essa é a habilidade que mais importa nasci Nicolas Taleb resumiu isso da seguinte forma ter uma vantagem e sobreviver são duas coisas diferentes a primeira não existe sem a segunda é preciso evitar a ruína a todo custo aplicar a mentalidade de sobrevivência ao mundo real se resume a estar atento a três coisas primeiro mais do que grandes retornos o que quero é ser a prova de falências e se eu for a prova de falências de fato acredito que vou ter os maiores retornos porque serei capaz de permanecer no jogo por mais tempo tempo suficiente para que a composição faça maravilhas ninguém quer ficar com o dinheiro parado durante uma alta do mercado todo mundo quer comprar ativos que estão se valorizando você parece e se sente conservador ao não sair gastando durante a alta porque está perfeitamente ciente do volume de retorno do qual está abrindo mão por não deter aquelas ações digamos que o dinheiro renda 1% ao ano enquanto as ações rendem 10% essa diferença de 9% consome você por dentro dia após dia no entanto se esse dinheiro impedir que você tenha que vender suas ações durante uma baixa o verdadeiro retorno que você teve com ele não é de 1% ao ano pode ser bem maior porque evitar a venda desesperada e inoportuna de ações pode fazer mais pelos seus retornos ao longo do tempo do que comprar uma dezena de ações de momento a composição não depende da obtenção de grandes retornos retornos meramente bons mantidos de forma ininterrupta pelo máximo de tempo sobretudo em período de caos e destruição se sairão sempre melhores segundo fazer planos é importante mas a parte mais importante de um plano é ter um plano quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano há um ditado que diz enquanto você faz planos Deus ri ter um planejamento financeiro e de investimentos é essencial pois isso permite que você saiba se as suas ações hoje estão dentro de uma margem razoável porém poucos planos de qualquer tipo que sejam sobrevivem ao primeiro encontro com o mundo real se você está projetando seus rendimentos o quanto vai poupar e quais serão os seus retornos do mercado de ações para os próximos 20 anos pense em todas as coisas que aconteceram nas últimas décadas que ninguém poderia ter previsto o 11 de setembro uma bolha imobiliária que fez com que quase 10 milhões de americanos perdessem as casas uma crise financeira que fez com que quase 9 milhões ficassem desempregadas a recuperação recorde do mercado de ações que veio logo a seguir e um coronavírus que abala o mundo todo enquanto escreva estas linhas um plano só é útil se for capaz de sobreviver à realidade e um futuro repleto de incógnitas é a realidade para todos um bom plano não finge que isso não é verdade ele abraça essa característica e dá margem para erros quanto mais você depende de aspectos específicos para que um plano seja verdadeiro mais frágil se torna sua vida financeira se a margem de erro de suas estimativas de poupança lhe permite dizer entre aspas seria ótimo se o mercado desse 8% de retorno ao ano pelos próximos 30 anos mas se ele der 4% vai ficar tudo bem fecha aspas seu plano é ótimo muitas apostas fracassam não porque estavam erradas mas porque na maioria das vezes estavam certas em situações que exigia que tudo saísse perfeitamente conforme o esperado a margem de erro muitas vezes chamada de margem de segurança é uma das forças mais subestimadas quando se trata de finanças ela se manifesta de diversas formas um orçamento frugal um pensamento mais flexível e expectativas mais baixas qualquer coisa que permita que você tenha êxito diante de uma infinidade de resultados possíveis isso não é a mesma coisa que ser conservador ser conservador é evitar um determinado grau de risco margem de segurança é aumentar a probabilidade de sucesso dentre um determinado nível de risco ampliando suas chances de sobrevivência a mágica por trás disso é que quanto maior a sua margem de segurança menor a vantagem que você precisa ter para conseguir um resultado favorável terceiro uma personalidade bem calibrada otimista quanto ao futuro mas desconfiada em relação ao que pode impedir esse futuro de chegar é vital em geral o otimismo é definido como a crença de que tudo vai correr bem mas essa definição é incompleta o otimismo sensato é a crença de que as probabilidades estão a seu favor e que com o tempo elas vão se estabilizar de maneira positiva ainda que o que aconteça no meio do caminho seja desesperador e na verdade você sabe que será assim você pode estar otimista de que a trajetória de crescimento de longo prazo aponta para alto e avante mas também pode ter certeza de que o caminho até lá é cheio de armadilhas porque realmente é essas duas atitudes não são excludentes entre si a noção de que algo pode valer a pena ao longo prazo e ao mesmo tempo pode ser desesperador no curto prazo não é intuitiva mas é como muitas coisas funcionam na vida aos 20 anos o ser humano médio pode perder cerca da metade das conexões sinápticas que tinha no cérebro aos 2 anos de idade à medida que as vias neurais ineficientes e redundantes vão sendo eliminadas porém o ser humano médio de 20 anos de idade é muito mais inteligente que uma criança de 2 anos a destruição diante do progresso não é apenas possível é uma forma eficiente de se livrar do que está sobrando imagine que você tem um filho e que seja capaz de ver o que acontece no cérebro dele assim a cada manhã você perceberia que existem menos conexões sinápticas você entraria em pânico falaria tem algum problema aqui há muita perda e destruição precisamos resolver esse problema precisamos ir ao médico mas não é nada disso o que você está testemunhando é o caminho normal do progresso economias mercados e carreiras muitas vezes seguem um caminho semelhante crescimento e meia-perdas vejamos o desempenho da economia dos Estados Unidos nos últimos 170 anos você sabe o que aconteceu nesse período? ora por onde começar? vamos lá 1,3 milhão de americanos morreram enquanto lutavam em nove guerras aproximadamente 99,9 de todas as empresas fecharam as portas quatro presidentes dos Estados Unidos foram assassinados 675 mil americanos morreram em um único ano devido a uma pandemia de gripe 30 desastres naturais isolados mataram cada um pelo menos 400 americanos 33 recessões que somadas duraram 48 anos o número de analistas que previram qualquer uma dessas ondas de recessão tende a zero o mercado de ações caiu mais de 10% após uma alta em pelo menos 102 ocasiões as ações perderam um terço do seu valor em pelo menos 12 ocasiões a inflação anual excedeu 7% em 20 anos isolados a expressão pessimismo econômico apareceu nos jornais pelo menos 29 mil vezes de acordo com o Google o padrão de vida dos americanos aumentou 20 vezes nesses 170 anos mas mal se passou um dia sem motivos palpáveis para ser pessimista é complicado sustentar uma mentalidade paranoica e otimista ao mesmo tempo porque ver as coisas como preto no branco é mais fácil do que acertar as nuances no entanto você precisa a paranoia de curto prazo para mantê-lo vivo por tempo suficiente para explorar o otimismo ao longo prazo Jesse Livermore descobriu isso da maneira mais difícil ele associou bons tempos ao fim de tempos ruins ficar rico fez com que ele achasse que continuar rico era inevitável e que ele era invencível depois de ter perdido quase tudo refletiu às vezes penso que nenhuma lição é mais valiosa a qualquer especulador do que aprender a não deixar o sucesso subir a cabeça as derrotas de muitas pessoas brilhantes podem ser atribuídas diretamente ao fato de o sucesso ter subido a cabeça delas abre aspas é um mal que cobra o seu preço fecha aspas disse ele em todos os lugares e para todas as pessoas a seguir veremos outro motivo pelo qual o crescimento diante da adversidade é tão difícil de ser compreendido capítulo 6 devagar e sempre você pode estar errado na metade das vezes e ainda assim ficar milionário eu venho batendo nessa tecla há 30 anos acha que a conta é simples alguns projetos dão certo outros não não tem motivo algum para ficar insistindo em um deles só passe para o próximo Brad Pitt ao receber o Screen Actor Guild Award Heinz Berggruen fugiu da Alemanha nazista em 1936 ele se estabeleceu nos Estados Unidos onde estudou literatura na Universidade da Califórnia em Berkeley segundo a maioria dos relatos ele não parecia ser particularmente promissor durante a juventude no entanto na década de 1990 Berggruen havia se tornado um dos negociantes de arte mais bem sucedido de todos os tempos em 2000 Berggruen vendeu a parte de sua enorme coleção de Picassos Braquets Klaes Maticis ao governo alemão por mais de 100 milhões de euros era um valor tão abaixo que os alemães efetivamente consideraram aquilo uma doação o valor de mercado da coleção estava bem acima de um bilhão de dólares é impressionante que uma pessoa tenha sido capaz de formar uma coleção tão repleta de obras-primas a arte é mesmo subjetiva como alguém conseguiu prever com tanta antecedência quais seriam as obras mais cobiçadas do século alguém poderia dizer que é habilidade ou então sorte a firma de investimentos Horizon Research tem uma terceira explicação e ela é muito relevante para os investidores abre aspas grandes investidores compraram vastas quantidades de obras de arte fecha aspas escreve a empresa abre aspas alguns subconjuntos dessas coleções provaram ser excelentes investimentos e foram mantidos por um período longo o bastante para permitir que o retorno do portfólio convergisse em direção ao retorno dos melhores elementos dele é simplesmente isso fecha aspas grandes negociantes de arte operam com fundos de índice eles compram tudo que podem e compram portfólios não peças individuais de que gostariam e em seguida eles sentam e esperam até que alguns vencedores apareçam é simples é isso é provável que 99% das obras de arte que colecionadores como Berggruen adquiriram ao longo da vida tem acabado se mostrando de pouco valor mas isso não importa muito se 1% restante for composto por obras de artistas como Picasso Berggruen poderia estar errado na maioria das vezes e ainda assim estar absolutamente certo pode ser difícil processar isso mesmo quando você entende de matemática é contra intuitivo que um investidor possa estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário isso mostra que subestimamos como é normal a maioria das coisas não dar certo e como por sua vez agimos exageradamente quando elas dão a animação O Vapor Willy de 1928 a primeira aparição de Mickey Mouse colocou o Walt Disney no mapa já o sucesso nos negócios foi outra história o primeiro estúdio da Disney faliu seus filmes eram absolutamente caros de produzir e financiados em condições estapafúrdias em meados da década de 1930 Disney já havia produzido mais de 400 desenhos animados a maioria era de curtas a maioria era adorada pelos espectadores e a maioria causou prejuízos astronômicos a branca de neve e os sete anões mudou tudo os 8 milhões de dólares que o desenho faturou nos primeiros seis meses em 1938 estavam em uma ordem de grandeza maior do que qualquer outra coisa que a empresa já havia ganhado aquilo transformou os estúdios de Walt Disney todas as dívidas da empresa foram sanadas funcionários importantes receberam bônus e tiveram seus contratos renovados a empresa adquiriu um estúdio de última geração em Burbank onde permanece até hoje um Oscar fez de Walt Disney passar de mero famoso a celebridade em 1938 ele havia produzido várias centenas de horas de filme porém em termos de negócio os 83 minutos de Branca de Neve eram tudo o que importava qualquer coisa que seja enorme lucrativa famosa ou influente é o resultado de um evento de cauda um evento distante entre milhares ou milhões de outros eventos e a maior parte da nossa atenção é desviada por coisas enormes lucrativas famosas ou influentes quando a maior parte daquilo a que prestamos atenção é resultado de um evento de cauda é fácil esquecer quão raros e poderosos eles são algumas indústrias movidas a eventos de cauda são óbvias o capital de risco por exemplo se uma sociedade de capital de risco faz 50 investimentos ela provavelmente espera que metade deles dê errado que desse saiam muito bem e um ou dois sejam maravilhosos que respondam por 100% dos retornos do fundo a Correlation Ventures já fez essas contas dos mais de 21 mil financiamentos de risco de 2004 a 2014 65% perderam dinheiro 2,5% tiveram um rendimento de 10 a 20 vezes 1% obteve um retorno superior a 20 vezes 0,5% cerca de 100 das 21 mil empresas tiveram um rendimento de 50 vezes ou mais é daí que vem a maior parte dos retornos nesse setor muita gente pode pensar que é isso que torna o capital de risco tão arriscado e todos que investem em sociedades de capital de risco estão cientes disso a maioria das startups dá errado e a gentileza do mundo só comporta alguns mega sucessos quem deseja retornos mais seguros previsíveis e estáveis deve investir em grandes empresas de capital aberto pelo menos é assim que a maioria pensa mas lembre-se de que a cauda orienta tudo ao longo do tempo a distribuição do sucesso entre as ações de grandes empresas não é tão diferente assim do capital de risco a maioria das empresas de capital aberto fracassa algumas se saem bem outras se tornam vencedoras extraordinárias respondendo pela maior parte dos retornos do mercado de ações certa vez o JP Morgan Asset Management publicou a distribuição de lucros de Roussel 3000 Index uma ampla coleção de empresas de capital aberto desde 1980 40% das ações que compõem a Roussel 3000 perderam ao menos 70% do seu valor e jamais se recuperaram em termos reais todo o retorno do índice veio de 7% das empresas que o compõem que tiveram desempenho superior em pelo menos dois desvios padrão esse é o tipo de coisa que você espera do capital de risco mas foi o que aconteceu dentro de um índice diversificado e previsível a sina da maioria das empresas de capital aberto não poupa nenhum setor mais da metade de todas as empresas de capital aberto de tecnologia e telecomunicação perdem a maior parte do seu valor e nunca se recuperam mesmo entre empresas de serviços públicos a taxa de fracasso é superior a 1 em 10 o interessante é que você precisa ter alcançado um certo nível de sucesso para se tornar uma empresa de capital aberto e passar a integrar o Roussel 3000 ele é composto por empresas já estabelecidas não por startups e mesmo assim a maioria tem a expectativa de vida medida em anos não em décadas vejamos por exemplo uma dessas empresas a produtora Carouco ex-integrante do Roussel a Carouco produziu alguns filmes de maior sucesso das décadas de 1980 e 1990 incluindo os três primeiros da série Rambo O Exterminador do Futuro 2 Instinto Selvagem e O Vingador do Futuro a empresa abriu seu capital em 87 foi um triunfo estrondoso e produziu sucesso atrás de sucesso a receita gerada em 1991 foi de meio bilhão de dólares obtendo uma capitalização de mercado de 400 milhões muito dinheiro na época sobretudo para um estúdio de cinema e então faliu os sucessos de bilheteria pararam os projetos de grande orçamento fracassaram e em meados de 1990 a Carouco tinha ficado para trás ela decretou falência em 96 as ações caíram a zero uma perda catastrófica que 4 em cada 10 empresas de capital aberto experimentam em algum momento a história da Carouco é digna de ser contada não por ser única mas por ser corriqueira eis a parte mais importante disso o Russell 3000 cresceu mais de 73 vezes desde 1980 um retorno espetacular isso sim é sucesso 40% das empresas do índice efetivamente fracassaram mas os 7% que tiveram desempenho extremamente bom foram mais do que suficientes para compensar os fracassos da mesma forma que Heinz Berggruen mas com a Microsoft e Walmart em vez de Picasso e Matisse não apenas umas poucas empresas responderam pela maior parte do retorno de mercado como há ainda mais eventos de cauda na dinâmica interna dessas empresas em 2018 a Amazon respondeu por 6% dos retornos do S&P 500 e o crescimento da empresa se deve a quase que inteiramente ao Prime e ao Amazon Web Service que são eventos de cauda em uma companhia que já experimentou centenas de produtos desde o Fire Phone até agências de viagens a Apple foi responsável por quase 7% dos retornos do índice em 2018 isso foi impulsionado sobretudo pelo iPhone que no universo dos equipamentos de tecnologia é o mais entre aspas de cauda possível e quem está trabalhando nessas empresas no Google o percentual de contratação em relação ao volume de candidatos é de 0,2% no Facebook é de 0,1% na Apple cerca de 2% portanto as pessoas que trabalham nesses projetos que geram retornos de cauda tem carreiras de cauda a ideia de que algumas poucas coisas são responsáveis pela maior parte dos resultados não se aplica apenas às empresas na sua carteira de investimentos ela também é parte importante do seu próprio comportamento como investidor segundo Napoleão um gênio militar era um homem capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo a mesma coisa vale para os investimentos a maioria dos conselhos financeiros trata do hoje do que você deve fazer agora de quais ações parecem boas compras hoje mas na maioria das vezes o hoje não é tão importante ao longo da sua vida como investidor as decisões que você toma hoje amanhã ou semana que vem não importam tanto quanto o que você fez durante o pequeno número de dias provavelmente 1% do seu tempo ou menos em que todos os outros ao seu redor estão enlouquecendo vejamos o que aconteceria se você economizasse 1 dólar por mês de 1900 a 2019 você poderia investir aquele 1 dólar em qualquer bolsa de valores dos Estados Unidos todos os meses faça chuva ou sol não importa se os economistas estão alardeando que há uma recessão a caminho ou que o mercado de ações vai despencar você simplesmente continua investindo vamos chamar a investidora que adota essa postura de SUI no entanto investir durante uma recessão pode ser assustador demais então talvez você invista seu 1 dólar no mercado de ações quando a economia não está em recessão venda tudo quando ela está em recessão e guarde seu 1 dólar mensal em dinheiro invista tudo de volta no mercado de ações quando a recessão terminar vamos chamar este investidor de DIN ou talvez leve algum tempo até que uma recessão o assuste e depois mais algum tempo para recuperar a confiança antes de voltar ao mercado você investe 1 dólar em ação quando não há recessão vende as ações 6 meses após o início de uma recessão e volta a investir 6 meses depois do fim dela chamaremos este investidor de TOM quanto dinheiro esses 3 investidores teriam ao fim desse período? SUI teria 435.551 dólares DIN teria 257.386 dólares e TOM teria 234.476 dólares SUI venceria com folga foram 1.428 meses entre 1900 a 2019 pouco mais de 300 deles foram de recessões portanto ao manter a calma quando a economia estava em recessão ou perto de uma o que representa apenas 22% do tempo SUI termina com quase 75% a mais que DIN ou TOM para dar um exemplo mais recente é provável que a forma como você se comportou enquanto investidor durante os meses no final de 2008 e no início de 2009 tenha mais impacto sobre os seus rendimentos ao longo da vida do que tudo que você fez entre 2000 e 2008 existe uma piada entre pilotos de avião que diz que o emprego dele se resume a horas e horas de puro tédio pontuadas por momentos de terror profundo a mesma coisa pode ser dita sobre os investimentos seu sucesso como investidor será determinado pela forma como você responde aos momentos pontuais de terror não pelos seus anos passados no piloto automático uma boa definição de gênio investidor é a pessoa capaz de tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo são as caudas que orientam tudo ao aceitar que são as caudas que orientam tudo nos negócios nos investimentos e nas finanças você percebe que é normal muitas coisas darem errado quebrarem fracassarem despencarem se você for um bom comprador de ações é provável que acerte em metade das ocasiões se for um bom líder nos negócios talvez metade das suas ideias de produtos e de estratégias funcione se for um bom investidor terá muitos anos bons mas terá muitos ruins também se for um bom trabalhador encontrará a empresa certa no campo certo depois de várias tentativas e erros e isso se você for bom Peter Lynch é um dos melhores investidores do nosso tempo se você for excelente nesse negócio acertará seis vezes em cada dez declarou certa vez há campos nos quais você precisa ser perfeito o tempo todo pilotar um avião por exemplo há campos nos quais você deseja ser pelo menos muito bom quase o tempo todo um chefe de restaurante digamos investimentos negócios e finanças não são como esses campos uma coisa que aprendi com investidores e empresários é que ninguém toma boas decisões o tempo inteiro as pessoas mais admiráveis estão cheias de ideias pavorosas que frequentemente são postas em prática a Amazon por exemplo é contra intuitivo pensar que o fracasso de um produto em uma grande empresa seria algo normal e recorrente você pensaria que o CEO deveria se desculpar com os acionistas no entanto no entanto logo após o lançamento desastroso do Fire Phone o CEO Jeff Bezos disse se você acha que esse foi um grande fracasso saiba que no momento estamos trabalhando em fracassos bem maiores não estou brincando alguns deles farão o Fire Phone parecer bobagem para a Amazon não é problema perder uma boa soma com o Fire Phone porque isso será recompensado por coisas como a Amazon Web Service que fatura dezenas de bilhões de dólares o CEO da Netflix Reed Hastings uma vez anunciou que a empresa cancelaria diversas produções de grande orçamento a declaração que ele deu foi a seguinte nossa taxa de acertos está alta demais nesse momento estou sempre pressionando a equipe de conteúdo temos que correr riscos mais riscos temos que tentar coisas mais improváveis porque o certo é termos uma taxa de cancelamento mais alta no geral isso não é uma loucura e nem irresponsabilidade isso é saber reconhecer de uma maneira bastante astuta que são as caudas que conduzem o sucesso para cada Amazon Prime ou Orange is the New Black você sabe que sem sombra de dúvida que virão alguns fracassos parte da razão pela qual isso é contra intuitivo é porque na maioria dos setores vemos apenas o resultado mas não as perdas sofridas que levaram ao produto final que fez sucesso o Chris Rock que vejo na TV é hilário perfeito o Chris Rock que se apresenta em dezenas de pequenos clubes de comédia todos os anos é só razoável isso é normal nenhum gênio do humor é inteligente o bastante para saber de antemão quais piadas vão funcionar todo grande comediante testa o seu material em pequenos clubes antes de usá-lo em espaços maiores certa vez perguntaram a Rock se ele sentia falta dos clubes a resposta foi quando começo uma turnê não é como se eu estivesse em uma arena antes dessa última turnê eu me apresentei em um lugar em New Brunswick chamado Stress Factory fiz cerca de 40 ou 50 apresentações em preparação para a turnê um jornal traçou o perfil dessas sessões nos pequenos clubes o texto descreve Rock folhando papéis com anotações e se atrapalhando com o material vou ter que cortar algumas dessas piadas diz ele na metade da apresentação as piadas boas que vejo na Netflix são as caudas que foram surgindo em um universo de centenas de tentativas algo semelhante acontece nos investimentos é fácil descobrir o patrimônio líquido de Warren Buffett e seu rendimento anual médio ou até mesmo os melhores e mais notáveis investimentos feitos pelo homem eles estão à vista de todos e é sobre eles que as pessoas falam porém é muito mais difícil pinçar todos os investimentos que ele fez ao longo da carreira ninguém fala sobre as escolhas ruins os negócios fracassados as más aquisições no entanto essa é uma grande parte da história de Buffett é o outro lado dos retornos orientados pela cauda na reunião dos acionistas da Berkshire Hathaway em 2013 Buffett disse que teve de 400 a 500 ações durante a vida e ganhou a maior parte do seu dinheiro com 10 delas Charlie Munger prosseguiu se descontássemos alguns dos principais investimentos da Berkshire o histórico de longo prazo da empresa seria bem mediano quando prestamos atenção especial aos sucessos de um modelo de comportamento ignoramos que os ganhos vieram de uma pequena porcentagem das suas ações isso faz com que nossas próprias falhas perdas e contratempos nos deem a sensação de que estamos fazendo algo errado contudo é possível que estejamos errados ou apenas meios certos na mesma medida em que os mestres estão eles podem ter estado mais certos quando estavam certos mas também podem ter estado errados com a mesma frequência que você o que importa não é estar certo ou errado disse o George Soros certa vez mas quanto dinheiro você ganha quando você está certo e quanto você perde quando está errado você pode estar errado metade das vezes e ainda assim ficar milionário existem 100 bilhões de planetas em nossa galáxia até onde sabemos só há vida inteligente em um deles e o fato de você estar ouvindo este audiobook é o resultado da cauda mais longa que você pode imaginar isso é algo que deveria nos deixar felizes a seguir vamos ver como o dinheiro pode deixá-lo ainda mais feliz capítulo 7 liberdade ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar a forma mais elevada de riqueza é a possibilidade de acordar todo dia e dizer eu posso fazer o que quiser hoje as pessoas querem se tornar mais ricas para serem mais felizes felicidade é um assunto delicado porque é diferente para cada um porém se existe um denominador comum na felicidade um combustível universal da alegria é o fato de que as pessoas querem ter o controle sobre a própria vida a possibilidade de fazer o que quiser quando se quer com quem se quer pelo tempo que se quer não tem preço é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar Angus Campbell foi um psicólogo que trabalhou na Universidade de Michigan nascido em 1910 realizou sua pesquisa durante uma época em que a psicologia se concentrava esmagadoramente em distúrbios que afetavam de forma negativa a vida das pessoas transtornos como depressão ansiedade e esquizofrenia Campbell queria saber o que deixava as pessoas felizes seu livro The Sense of Wellbeing in America o Bem-Estar nos Estados Unidos em tradução livre publicado em 1981 começa afirmando que as pessoas em geral eram mais felizes do que a maioria dos psicólogos presumia no entanto algumas estavam se sentindo melhor do que outras nisso e o que as diferenciava não era obrigatoriamente o nível de renda o local em que moravam ou o grau de instrução porque muita gente em cada uma dessas categorias era cronicamente infeliz o mais poderoso denominador comum da felicidade era simples Campbell o resumiu da seguinte maneira ter uma forte sensação de estar no controle da própria vida é um indicador mais confiável de sentimento positivo de bem-estar do que qualquer uma das condições objetivas de vida a que costumamos prestar atenção mais do que o seu salário mais do que o tamanho da sua casa mais do que o prestígio do seu trabalho poder fazer o que se quer quando se quer com as pessoas é a maior variável de estilo de vida que proporciona felicidade às pessoas o grande valor intrínseco do dinheiro e nunca é demais repetir isso é a capacidade que ele nos dá de termos controle sobre o nosso tempo a capacidade de obter pouco a pouco um nível de independência e de autonomia que vem de ativos não gastos e que nos proporcionam maior controle sobre o que e quando podemos fazer um pequeno volume de riqueza significa a possibilidade de tirar alguns dias de folga do trabalho quando ficamos doente sem que isso prejudique as contas conquistar essa capacidade é algo inestimável um pouco de riqueza a mais significa poder esperar por uma boa vaga de emprego após uma demissão em vez de ter que aceitar a primeira que aparecer isso pode mudar uma vida um fundo de emergência para seis meses de despesas significa não ter medo do seu chefe porque você sabe que não vai ficar desamparado se precisar de algum tempo para encontrar um novo emprego ter ainda mais significa a capacidade de poder aceitar um cargo com um menor salário mas com um horário flexível talvez mais perto de casa ou ser capaz de enfrentar uma emergência de saúde sem o fardo extra de ter que pensar em como pagar pelas despesas médicas por fim a possibilidade de se aposentar quando quiser antes da idade mínima usar o dinheiro para comprar tempo e poder de escolha proporciona um estilo de vida com o qual pouquíssimos itens de luxo podem competir durante a faculdade eu queria ser banqueiro de investimentos o motivo era um só a carreira dava muito dinheiro essa era a minha única motivação eu tinha 100% de certeza de que ela me deixaria mais feliz durante as férias do meu primeiro ano consegui um estágio em um banco de investimento em Los Angeles e me senti como se tivesse ganhado na loteria das carreiras era tudo o que eu sempre quis no primeiro dia de trabalho percebi porque os banqueiros de investimentos ganham bem eles trabalham muito mais horas do que eu acreditava que um ser humano conseguiria suportar na verdade a maioria não consegue voltar para casa antes da meia-noite era considerado um luxo e havia um ditado no escritório se você não vier trabalhar no sábado nem se preocupe em voltar no domingo o trabalho era intelectualmente estimulante com um bom salário e fazia me sentir importante porém cada segundo do meu tempo estava atrelado às exigências do meu chefe o que bastou para transformar aquilo em uma das experiências mais desesperadoras da minha vida era para ter sido um estágio de quatro meses fiquei só um mês o mais difícil nisso tudo é que eu adorava o trabalho eu queria dar o meu melhor mas fazer algo que você ama sob um cronograma do qual você não tem controle algum pode provocar a mesma sensação de fazer algo que você odeia existe um nome para esse sentimento reatância psicológica Johnny Berger professor de marketing da universidade da pensilvânia resumiu bem esse conceito as pessoas gostam de se sentir no controle de ficarem sentadas no banco do motorista quando tentamos obrigá-las a fazer algo elas se sentem impotentes em vez de terem a sensação de que fizeram elas mesmas a escolha ficam com a impressão de que essa escolha foi feita por outra pessoa e assim elas dizem não ou fazem outra coisa mesmo quando de início poderia ter concordado com aquilo de bom grado quando você aceita que essa afirmação é verdadeira percebe que alinhar o dinheiro em direção a uma vida que permita que você possa fazer o que quiser quando quiser com quem quiser onde quiser pelo tempo que quiser tem um retorno incrível Derek Sievers um empresário de sucesso certa vez escreveu sobre um amigo que lhe pediu para contar a história de como ele ficou rico eu tinha um emprego em Manhattan com um salário de 20 mil dólares por ano o equivalente a um salário mínimo eu nunca comia fora e nunca pegava táxi meu custo de vida era de cerca de mil dólares por mês e eu estava ganhando mil e oitocentos fiz isso por dois anos economizei 12 mil dólares eu tinha 22 anos sabia também que poderia conseguir alguns shows por mês para cobrir meu custo de vida logo eu estava livre saí daquele emprego no mês seguinte e nunca mais tive um emprego quando acabei de contar essa história para um amigo ele ficou esperando por mais e eu disse que não havia mais nada que eu tinha terminado ele insistiu tá, mas quando você vendeu sua empresa eu respondi que aquilo não tinha feito uma grande diferença na minha vida era só mais dinheiro no banco diferença real aconteceu quando eu tinha 22 anos os Estados Unidos são o país mais rico da história mas há poucas evidências de que seus cidadãos sejam mais felizes hoje do que eram na década de 1950 quando a riqueza e a renda eram bem mais baixas mesmo tirando a média e ajustando pela inflação uma pesquisa realizada em 2019 pela Gallup com 150 mil pessoas de 140 países descobriu que cerca de 45% dos americanos disseram ter sentido muita preocupação no dia anterior a média global era de 39% 55% dos americanos disseram que sentiam muito estresse no dia anterior no resto do mundo 35% das pessoas disseram o mesmo parte disso se deve ao fato de que usamos nossa grande riqueza para comprar coisas maiores e melhores no entanto simultaneamente abrimos mão de ter mais controle sobre o nosso tempo na melhor das hipóteses uma coisa anula a outra a renda familiar média ajustada pela inflação era de 29 mil dólares em 1955 em 2019 havia passado para pouco mais de 62 mil por um lado usamos essa riqueza para viver uma vida com que poucos americanos dos anos 1950 podiam sonhar mesmo para uma família de classe média a casa americana média aumentou de 90 metros quadrados em 1950 para 225 metros quadrados em 2018 a nova casa americana média tem hoje mais banheiros que moradores nossos carros são mais rápidos e eficientes nossas TVs são mais baratas e oferecem melhor definição de imagem no entanto isso mal parece um progresso quando analisamos o que aconteceu ao nosso tempo e a razão em grande parte tem a ver com o tipo de trabalho que muitos de nós temos agora John D. Rockefeller foi um dos empresários mais bem sucedidos da história ele também era um recluso e passava a maior parte do seu tempo sozinho quase nunca falava tornando-se deliberadamente inacessível e permanecendo calado quando alguém se dirigia a ele um operário de uma das refinarias que vez ou outra conseguia a atenção de Rockefeller certa vez comentou ele deixa todo mundo falar enquanto ele fica lá sentado sem dizer nada quando questionado sobre o seu silêncio durante as reuniões Rockefeller com frequência recitava um poema uma coruja velha e sábia em um carvalho vivia quanto menos falava mais ela ouvia quanto menos falava mais ela via se fossem todos como a ave sábia que bom seria Rockefeller era um sujeito esquisito mas ele descobriu algo que agora se aplica a dezenas de milhões de trabalhadores o trabalho dele não era perfurar poços carregar trens ou transportar barris era pensar em tomar boas decisões o produto de Rockefeller o que ele tinha a oferecer não era o que ele fazia com as próprias mãos ou com as palavras era o que ele resolvia dentro da própria cabeça portanto era a isso que ele dedicava a maior parte do seu tempo e sua energia apesar de ficar sentado em silêncio durante a maior parte do dia algo que poderia parecer tempo livre ou lazer para a maioria das pessoas dentro da cabeça ele estava sempre trabalhando pensando em soluções para os problemas isso era único para a sua época quase todos os empregados contemporâneos de Rockefeller eram de trabalhos manuais em 1870 46% dos empregados estavam na agricultura 35% no artesanato ou na indústria de acordo com o economista Robert Gordon poucas profissões dependiam do cérebro de um trabalhador não se pensava se labutava sem parar e o fruto dessa labuta era algo visível e tangível hoje isso se inverteu atualmente 38% dos empregos são designados como gerentes supervisores e profissionais são cargos que envolvem tomar decisões outros 41% são empregos do setor de serviços que muitas vezes dependem de pensamentos e ações em igual medida a proporção de pessoas com empregos mais semelhantes ao de Rockefeller do que ao de um operário típico dos anos 1950 aumentou o que significa que nossos dias não terminam quando batemos o ponto e vamos embora da fábrica estamos sempre trabalhando nas nossas cabeças o que significa que parece que o trabalho não acaba nunca se o seu trabalho é montar carros há muito a ser feito quando você não está na linha de montagem você se desliga do trabalho e deixa as ferramentas na fábrica porém se o seu trabalho é criar uma campanha de marketing um trabalho baseado em pensamento e decisão sua ferramenta é a sua cabeça que está sempre com você você pode estar pensando no seu projeto ao voltar para casa ao preparar o jantar ao colocar os seus filhos para dormir e ao acordar ansioso às 3 da manhã talvez você trabalhe em menos horas do que em 1950 mas a sensação é de estar trabalhando 24 horas por dia 7 dias por semana em um texto publicado na revista The Atlantic o jornalista Derek Thompson descreveu o fenômeno assim se o equipamento operacional do século 21 é um dispositivo portátil isso significa que o espaço de trabalho não é mais uma fábrica é o dia em si a tecnologia levou as ferramentas de produtividade para além do escritório graças aos laptops e aos smartphones que são dispositivos portáteis de criação de mídia de todo tipo a maioria dos indivíduos que exercem atividades intelectuais pode em tese produzir da mesma forma às 2 horas da tarde no escritório principal às 2 horas da manhã em um espaço de co-working no Japão ou à meia-noite no sofá de casa em comparação com as gerações anteriores o controle sobre o próprio tempo caiu e uma vez que o controle sobre o próprio tempo é o fator determinante para a felicidade não surpreende que as pessoas não se sintam mais felizes embora estejam em média mais ricas do que nunca o que fazer em relação a isso? não é um problema fácil de resolver porque cada pessoa é diferente o primeiro passo é simplesmente o que proporciona felicidade a quase todo mundo e o que não proporciona em seu livro 30 Lessons for Living 30 lições de vida em tradução livre o gerontologista Carl Pillimer entrevistou idosos nos Estados Unidos em busca das lições mais importantes que ele havia aprendido em décadas de experiência o autor escreveu ninguém nem uma única pessoa entre mil disse que para ser feliz é preciso trabalhar o máximo que puder para ganhar dinheiro e comprar tudo o que se deseja ninguém nenhuma única pessoa disse que é importante ser ao menos tão rico quanto as pessoas ao seu redor nem que é sinal de sucesso se você tiver mais do que elas ninguém nem uma única pessoa disse que é preciso escolher a carreira com base no quanto você espera que sejam os seus rendimentos o que eles valorizavam eram coisas como boas amizades fazer parte de algo maior e passar tempo com os filhos seus filhos não querem o seu dinheiro ou o que o seu dinheiro compra eles querem você mais especificamente eles querem que você esteja com eles escreveu Pillimer quem diz isso são as pessoas que já passaram por tudo ter o controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar agora um breve capítulo sobre um dos menores dividendos que o dinheiro pode pagar capítulo 8 o paradoxo do dono do carro ninguém liga para suas posses tanto quanto você a melhor parte de ser manobrista é poder dirigir alguns dos carros mais legais que existem os hóspedes chegavam nas Ferraris nas Lamborghinis nos seus Rolls Royce a frota mais aristocrática possível eu sonhava em ter um daqueles carros porque eu pensava eles mandavam um sinal claro para as pessoas de que você é bem sucedido de que é inteligente rico e de que tem bom gosto de que é importante olha só para mim o irônico é que eu quase nunca olhava para eles os motoristas quando você vê alguém dirigindo um carro bacana raramente pensa uau o cara que dirige aquele carro é demais em vez disso pensa uau se eu tivesse um carro igual aquele as pessoas achariam que eu sou demais de forma subconsciente ou não é assim que as pessoas pensam há um paradoxo aqui as pessoas tendem a desejar a riqueza para sinalizar aos outros que devem ser amadas e admiradas contudo na realidade esses outros muitas vezes se esquecem de admirar você não porque não achem que a riqueza seja admirável mas porque usam a sua riqueza como referência para o próximo desejo de serem amados e admirados a carta que escrevi quando meu filho nasceu dizia você pode achar que deseja ter um carro caro um relógio chique uma casa enorme mas escute o que eu digo você não quer o que você quer é o respeito e admiração dos outros e você acha que ter coisas caras trará isso quase nunca traz principalmente das pessoas que você deseja que os respeitem e o admirem aprendi isso quando era manobrista e comecei a refletir sobre todas aquelas pessoas que chegavam ao hotel nas suas Ferraris e me viam babar em cima delas muita gente devia babar em todos os lugares a que os motoristas iam com aqueles carrões e tenho certeza de que eles adoravam isso tenho certeza de que se sentiam admirados mas será que sabiam que eu não ligava para eles que eu nem mesmo os notava será que sabiam que eu só estava admirando o carro e me imaginando atrás do volante eles compraram uma Ferrari pensando que isso lhes traria admiração sem perceber que eu e provavelmente todo mundo que fiquei impressionado com o carro não pensei um único segundo neles os indivíduos que estavam dirigindo os automóveis essa mesma ideia se aplica a quem vive em casas enormes com quase toda certeza joias e roupas sim meu objetivo aqui não é fazer você desistir de buscar por riqueza nem dos carros sofisticados eu gosto das duas coisas é admitir que as pessoas em geral desejam ser respeitadas e admiradas pelos outros mas que usar o dinheiro para comprar coisas chiques pode render menos respeito e admiração do que você imagina se o respeito e admiração são seu objetivo tome cuidado com a forma como você corre atrás deles humildade gentileza e empatia proporcionam mais respeito do que o motor de um carro no entanto o assunto Ferrari ainda não acabou vou contar outra história sobre o paradoxo dos carros de luxo no próximo capítulo capítulo 9 fortuna é aquilo que você não vê gastar dinheiro para mostrar às pessoas quanto dinheiro você tem é a forma mais rápida de ter menos dinheiro quando se trata de dinheiro existem muitos aspectos irônicos um dos principais é fortuna é aquilo que você não vê minha experiência como manobrista se deu em meados dos anos 2000 em Los Angeles quando a ostentação material só não era mais importante do que respirar se você visse uma Ferrari pela rua presumia que o dono do carro era rico mesmo que não prestasse muita atenção nele contudo ao conhecer algumas daquelas pessoas percebi que nem sempre era o caso muitas eram pessoas de sucesso relativo que haviam gastado um grande percentual do contra-cheque delas em um veículo eu me lembro de um sujeito que era vou chamar de Roger ele tinha mais ou menos a minha idade eu não fazia ideia de qual era o seu trabalho mas ele dirigia um Porsche o que era o suficiente para que as pessoas tirassem as próprias conclusões então um dia Roger chegou dirigindo um Honda velho o mesmo se deu na semana seguinte e na outra o que aconteceu com o Porsche? perguntei ele respondeu que o veículo fora tomado por falta de pagamento de prestações não havia uma gota de constrangimento ali ele respondeu como se estivesse passando para a próxima jogada do jogo todas as suposições que eu fizera a respeito dele estavam erradas Los Angeles tem um monte de Rogers alguém que dirige um carro de 100 mil dólares pode até ter uma fortuna só que o único dado que você tem sobre a fortuna dessa pessoa é que ela tem 100 mil dólares a menos do que tinha antes de comprar o carro ou entre aspas 100 mil dólares a mais em dívidas isso é tudo que você sabe sobre ela temos a tendência de presumir a fortuna dos outros pelo que vemos porque essa é a informação que está diante de nós não temos como ver as contas bancárias ou os recibos da imobiliária portanto contamos com as aparências para avaliar o sucesso financeiro alheio carros casas fotos do Instagram o capitalismo moderno fez com que o hábito de fingir até conseguir se tornasse uma ótima fonte de negócios a verdade no entanto é que a fortuna é aquilo que você não vê fortuna são os carros de luxo não adquiridos os diamantes não comprados os relógios não usados as roupas deixadas nas araras e o assento na primeira classe recusado fortuna são os ativos financeiros ainda não convertidos em coisas que podem ser vistas não é assim que costumamos pensar sobre o que é fortuna porque não temos como contextualizar o que não vemos a cantora Rihanna quase foi à falência depois de gastar em excesso então processou seu consultor financeiro o conselheiro respondeu abre aspas não era óbvio para ela que se você gasta o seu dinheiro com coisas vai acabar com as coisas em seu dinheiro fecha aspas sinta-se à vontade para rir mas a resposta é não isso não é óbvio para as pessoas quando elas dizem que querem ser milionárias talvez estejam dizendo na verdade que gostariam de gastar um milhão de dólares e isso é literalmente o oposto de ser milionário o investidor Billman escreveu certa vez abre aspas não há forma mais rápida de se sentir rico do que gastar muito dinheiro em coisas boas no entanto ser rico é gastar o dinheiro que você tem não o dinheiro que você não tem simples assim fecha aspas é um ótimo conselho mas talvez não vá direto ao ponto a única forma de acumular fortuna é não gastar o dinheiro que você tem essa não é apenas a única forma como também é a própria definição de fortuna em si no entanto devemos ter cuidado na hora de fazer a distinção entre fortuna e riqueza isso vai além da semântica ignorar essa distinção provoca inúmeras decisões financeiras imprudentes riqueza tem a ver com um rendimento atual provavelmente alguém que dirige um carro de 100 mil dólares é rico porque mesmo que a pessoa tenha financiado o veículo é preciso um certo nível de rendimento para pagar as prestações a mesma coisa vale para quem mora em casas enormes não é difícil identificar pessoas ricas elas com frequência se esforçam para serem notadas já a fortuna é algo escondido é a receita não gasta é a opção ainda não posta em prática de comprar alguma coisa o valor dela reside em proporcionar a opção flexibilidade e crescimento para que um dia você possa comprar mais coisas do que é capaz de comprar hoje dieta e exercício oferecem uma analogia útil aqui perder peso é notoriamente difícil mesmo para quem pratica muito exercício no livro corpo um guia para usuários o autor Bill Brason explica por que um estudo realizado nos Estados Unidos descobriu que as pessoas costumam superestimar em quatro vezes o número de calorias queimadas em uma sessão de exercícios elas também consomem em média cerca de duas vezes mais calorias do que as que acabaram de queimar portanto você pode jogar fora bem rápido o resultado de bastante exercício ao comer muito e a maioria de nós faz isso praticar exercício é como ser rico você pensa eu me esforcei agora eu mereço uma bela refeição fortuna é recusar aquela refeição deliciosa e de fato queimar calorias fazer isso é difícil requer autocontrole mas gera um resultado da diferença entre o que você poderia fazer e o que você opta por fazer que vai se acumulando ao longo do tempo o problema para muita gente é que é fácil encontrar modelos de riqueza no entanto é mais difícil encontrar pessoas que tenham fortunas porque por definição o sucesso delas está mais escondido é claro que há pessoas que possuem fortunas e ao mesmo tempo gastam muito dinheiro mesmo nesses casos no entanto o que vemos é a riqueza delas não a fortuna vemos os carros que elas decidiram comprar e talvez a escola em que escolheram matricular os filhos não vemos as poupanças os planos de previdência ou as carteiras de investimento vemos as casas que elas compraram não as que poderiam ter comprado se tivessem passado do limite o perigo aqui é que acredito que a maioria das pessoas no fundo deseja ter uma fortuna elas querem ter liberdade e flexibilidade que é o que os ativos financeiros ainda não gastos podem proporcionar contudo está tão arraigada em nós a ideia de que ter dinheiro é gastar dinheiro que não conseguimos enxergar a prudência necessária para se acumular uma fortuna e como não conseguimos enxergá-la é difícil aprender sobre ela as pessoas são boas em aprender por imitação mas a natureza oculta das fortunas torna difícil imitar os outros e aprender com as decisões deles depois de morto Ronald Reed se tornou um modelo financeiro para muita gente ele foi celebrado pela mídia e louvado nas redes sociais mas ele não foi o modelo financeiro de ninguém enquanto estava vivo porque cada centavo da riqueza dele estava escondido até mesmo daqueles que o conheciam imagine como seria difícil virar escritor se você não pudesse ler as obras dos grandes autores quem seria sua inspiração quem você admiraria quais truques e dicas iria adotar uma coisa que já é árdua se tornaria ainda mais difícil é complicado aprender com o que não se pode ver isso o ajuda a explicar porque muita gente tem dificuldade em acumular uma fortuna o mundo está cheio de pessoas que parecem modestas mas que na verdade possuem fortunas e de pessoas que parecem ricas mas que vivem no fio da navalha tenha isso em mente ao julgar precipitadamente o sucesso dos outros e ao definir os seus objetivos mas se a fortuna é aquilo que você não gasta de que ela serve bem permita-me convencê-lo a guardar dinheiro no próximo capítulo capítulo 10 guarde dinheiro o único fator sobre o qual você tem controle gera uma das únicas coisas que realmente importam que maravilha permita-me convencê-lo a guardar dinheiro não vai demorar muito mas é uma tarefa estranha não? as pessoas precisam ser convencidas a guardar dinheiro a resposta é sim muitas precisam a partir de um determinado nível de rendimentos as pessoas se enquadram em três grupos os que guardam dinheiro os que acham que não conseguem fazer isso e os que acham que não precisam fazer isso este capítulo se dirige aos dois últimos a ideia básica aqui que é simples mas fácil de ser ignorada é que acumular uma fortuna tem pouco a ver com os seus rendimentos ou com o retorno dos seus investimentos e muito mais a ver com o quanto você economiza regularmente eis aqui uma breve história sobre o poder da eficiência na década de 1970 o mundo parecia estar ficando sem petróleo não era difícil fazer a conta a economia global consumia muito petróleo a economia global estava crescendo e a quantidade de petróleo que éramos capazes de extrair não crescia no mesmo ritmo não ficamos sem petróleo ainda bem mas isso não aconteceu porque encontramos mais petróleo ou porque nos tornamos melhores em extraí-lo do solo a principal razão pela qual superamos a crise do petróleo é porque começamos a produzir carros fábricas e casas com maior eficiência energética do que antes os Estados Unidos usam 60% menos energia por dólar do PIB hoje do que usavam em 1950 a média de quilômetros por litro dos veículos automotivos dobrou desde 1975 um Ford Tauro Sedan de 1989 fazia em média 7,65 km por litro um Chevy Suburban de 2019 um SUV absurdamente grande fazia em média 7,7 o mundo aumentou sua fortuna energética sem incrementar a energia de que dispunha mas ao diminuir a energia de que precisava a produção de petróleo e gás nos Estados Unidos aumentou 65% desde 1975 ao passo que a maior conservação e a maior eficiência mais do que dobraram o rendimento dessa energia portanto é fácil perceber o que foi mais relevante a questão aqui é que encontrar mais energia está em grande parte fora do nosso controle e repleto de incertezas porque depende de uma combinação delicada envolvendo a geologia a geografia o clima e a geopolítica corretos no entanto tornar mais eficiente o uso de energia está sob o nosso controle a decisão de comprar um carro mais leve ou andar de bicicleta depende apenas de você e a garantia de melhorar a eficiência é de 100% a mesma coisa vale para o dinheiro os retornos dos investimentos podem torná-lo rico no entanto será sempre uma incógnita se uma determinada estratégia de investimentos vai funcionar por quanto tempo vai funcionar se os mercados vão cooperar ou não os resultados estão repletos de incertezas poupança e frugalidade que equivalem a conservação e a eficiência nas finanças são as variáveis da equação monetária que mais estão sob o seu controle e cuja garantia de serem tão eficazes no futuro quanto são hoje é de 100% se você encarar a formação de riqueza como algo que exige mais dinheiro ou maiores retornos nos investimentos pode acabar tão pessimista quanto os analistas estavam na década de 1970 o caminho a seguir parece difícil e fora do seu controle porém se você encarar esse processo como algo movido pela sua frugalidade e sua eficiência o destino se torna mais claro uma fortuna é simplesmente o que sobra depois que você gasta o que ganha e já que é possível acumular uma fortuna sem ter uma alta renda mas é impossível acumular uma fortuna sem guardar dinheiro fica claro qual das duas coisas é fundamental mais importante de tudo o valor dessa fortuna muda de acordo com as suas necessidades digamos que você e eu tenhamos o mesmo patrimônio líquido digamos que você seja um investidor melhor que eu eu consigo obter retornos anuais de 8% e você de 12% no entanto eu sou mais eficiente com o meu dinheiro digamos que eu precise da metade do que eu ganho para ser feliz ao passo que o seu custo de vida cresce na mesma medida que os seus retornos estou em melhor situação que você apesar de ser um investidor pior obtenho mais benefícios a partir dos meus investimentos ainda que meus retornos sejam mais baixos a mesma coisa se aplica aos rendimentos aprender a ser feliz com menos dinheiro cria uma folga entre o que você tem e o que você deseja semelhante a folga adquirida ao receber um aumento mas que no caso é mais fácil e está sob o seu controle guardar um percentual maior dos seus rendimentos significa ter despesas mais baixas do que você eventualmente poderia ter e ter despesas mais baixas significa que as suas economias podem cobrir um período maior do que se você ganhasse mais veja isso no contexto de quanto tempo e esforço são necessários para aumentar em 0,1% ao ano o desempenho de um investimento milhões de horas de pesquisas dezenas de bilhões de dólares de trabalho por parte de profissionais e é fácil perceber o que é potencialmente mais importante e o que vale a pena correr atrás existem investidores que trabalham 80 horas por semana para acrescentar um décimo de ponto percentual aos seus retornos enquanto há dois ou três pontos percentuais de excessos no estilo de vida deles que poderiam ser explorados com muito menos esforço grandes retornos e grandes salários são incríveis se puderem ser alcançados e algumas pessoas conseguem fazer isso mas o fato de haver tanto trabalho em um dos lados da equação financeira e tão pouco no outro oferece uma oportunidade de ouro para a maioria das pessoas a partir de um determinado nível de rendimentos tudo o que você precisa fazer é não alimentar seu ego todo mundo precisa do básico uma vez que isso seja resolvido há outro nível de conforto básico e além dele existem níveis básicos que são ao mesmo tempo confortáveis divertidos e esclarecedores no entanto gastar além de um nível bastante baixo de materialismo é sobretudo um reflexo do ego se alimentando dos seus rendimentos uma forma de gastar dinheiro só para mostrar as pessoas que você tem ou tinha com isso em mente uma das formas mais eficazes de aumentar suas economias não é aumentando sua renda mas sim a sua humildade quando você define suas economias como a folga entre o seu ego e os seus rendimentos percebe por que muitas pessoas com rendimentos razoáveis guardam tão pouco dinheiro há uma luta diária contra o instinto de se exibir até o limite mais extremo e de acompanhar o que os outros estão fazendo pessoas com um longo sucesso em finanças pessoais não necessariamente aquelas com rendimentos mais altos tendem a não dar a mínima para o que os outros pensam delas assim a capacidade de guardar dinheiro está mais sob o controle das pessoas do que elas imaginam você pode guardar gastando menos você pode gastar menos se desejar menos e vai desejar menos se não se importar tanto com o que os outros pensam de você como afirmo várias vezes durante este audiolivro dinheiro tem mais a ver com psicologia do que com finanças e você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro algumas pessoas economizam dinheiro para dar entrada em uma casa em um carro novo ou em um plano de previdência isso tudo é ótimo mas não é preciso ter um objetivo de compra uma coisa específica para se guardar dinheiro você pode guardar apenas por guardar e de fato é o que você deveria fazer é o que todo mundo deveria fazer ganhar dinheiro apenas para um objetivo específico faz sentido em um mundo previsível mas o nosso mundo não é assim guardar dinheiro é uma proteção contra o poder incontornável que a vida tende nos surpreender nos piores momentos outro benefício de guardar dinheiro que não está vinculado a um objetivo específico é aquele sobre o qual falamos no capítulo 7 ter controle do próprio tempo todo mundo está ciente das coisas tangíveis que o dinheiro pode comprar já as intangíveis são mais difíceis de serem compreendidas por isso tendem a passar despercebidas porém os benefícios intangíveis do dinheiro podem ser muito mais valiosos e capazes de aumentar sua felicidade do que as coisas tangíveis que costumam ser os alvos óbvios das nossas reservas economizar sem ter um objetivo específico proporciona alternativas e flexibilidade a possibilidade de esperar e a oportunidade de atacar proporciona tempo para pensar permite que você dite os rumos de acordo com o que quer cada pedacinho de economia é como pagar um momento no futuro que seria de propriedade de outra pessoa e devolvê-lo a si mesmo essa flexibilidade e esse controle sobre o tempo são os retornos invisíveis que o dinheiro proporciona qual é a taxa de rendimento do dinheiro no banco que lhe permite mudar de carreira se aposentar mais cedo ou ficar livre das preocupações eu diria que é incalculável é incalculável de duas maneiras é tão grande e tão importante que não temos como definir um preço para ela mas também é literalmente incalculável não temos como medi-la da mesma forma que fazemos com as taxas de juros e tendemos a ignorar aquilo que não conseguimos mensurar quando você não tem controle sobre o seu tempo é forçado a aceitar tudo o que surge no seu caminho porém se tiver flexibilidade terá tempo para esperar por oportunidades menos óbvias este é um rendimento invisível que suas economias proporcionam mesmo o dinheiro guardado na poupança que rende 0% de juros pode gerar um retorno extraordinário se lhe der a flexibilidade de conseguir um emprego melhor ainda que com um salário mais baixo ou de inspirar por uma oportunidade de investimento que surge quando aqueles sem flexibilidade ficam desesperados e esse retorno invisível está se tornando cada vez mais importante o mundo costumava ser hiperlocal pouco mais de um século atrás 75% dos americanos não tinha telefone ou serviço de correio regular de acordo com o historiador Robert Gordon isso o tornava a competição hiperlocal também um trabalhador com inteligência mediana podia se tornar o melhor na cidade em que morava e seria tratado como tal por não precisar competir com o trabalhador mais inteligente de outra cidade hoje isso mudou um mundo hiperconectado significa que o repertório de talentos com os quais você compete passou de centenas ou de milhares de sua cidade para milhões ou bilhões do mundo inteiro isso é especialmente verdade em relação a empregos que dependem de trabalho intelectual educação marketing análise consultoria contabilidade programação jornalismo e até medicina competem cada vez mais em grupos globais de talentos mais campos tendem a entrar nessa categoria à medida que a digitalização elimina as fronteiras globais conforme os softwares porém engolindo o mundo como disse o capitalista de risco Mark Anderson uma pergunta que você deve fazer quando sua concorrência aumenta é como posso me destacar entre aspas eu sou inteligente é cada vez mais uma resposta ruim para essa pergunta porque tem muita gente inteligente no mundo quase 600 pessoas gabaritam o vestibular todo ano só nos Estados Unidos outras 7 mil ficam atrás por pouquíssimos pontos em um mundo globalizado no qual os vencedores levam sempre a melhor indivíduos assim são cada vez mais seus concorrentes diretos inteligência não é uma vantagem verdadeira em um mundo que se torna tão conectado quanto o de hoje mas flexibilidade é em um mundo onde a inteligência é hipercompetitiva e muitas habilidades técnicas anteriores se tornaram automatizadas as vantagens competitivas tendem a ser habilidades comportamentais como a comunicação a empatia talvez acima de tudo a flexibilidade se você é flexível pode esperar boas oportunidades tanto na carreira quanto nos investimentos você terá melhores chances de aprender uma nova habilidade quando for preciso não precisará disputar com concorrentes que sabem fazer coisas que você não sabe e terá mais liberdade para descobrir a sua paixão e o seu nicho no seu tempo você pode desenvolver uma nova rotina um ritmo mais lento e olhar para a vida a partir de outros valores a possibilidade de fazer tudo isso quando a maioria das pessoas não pode é um dos poucos diferenciais que existem em um mundo onde a inteligência não é mais uma vantagem palpável ter maior controle sobre o próprio tempo e suas opções está se tornando uma das coisas mais valiosas do mundo é por isso que mais pessoas podem e devem guardar dinheiro e sabe o que mais elas deveriam fazer? parar de tentar ser tão racionais vou explicar por que capítulo 11 razoável ou racional buscar ser mais razoável funciona melhor do que tentar ser friamente racional você não é uma planilha você é uma pessoa uma pessoa com emoções e dúvidas levei um tempo para entender isso mas depois que a ficha caiu percebi que esse é um dos aspectos mais importantes quando se trata de finanças essa conclusão aponta para uma coisa que costuma passar despercebida não tente ser friamente racional ao tomar decisões financeiras procure ser bastante razoável ser razoável é mais realista e as chances de você se manter razoável ao longo do tempo são maiores que é o fator mais importante ao administrar o seu dinheiro para ilustrar o que quero dizer permita-me contar uma história de um sujeito que tentou curar a sífilis usando a malária Július Wagner-Jerry foi um psiquiatra do século XIX com duas habilidades singulares ele era muito bom em identificar padrões e além disso ele via como ousadia o que outros costumavam enxergar como loucura sua especialidade eram pacientes com neurosífilis na época um diagnóstico fatal sem tratamento o médico começou a notar um padrão os pacientes com a sífilis tendiam a se recuperar caso tivessem um infortúnio adicional de ter febres prolongadas provocadas por alguma outra doença Wagner presumiu que aquilo se devia a uma coisa da qual os médicos já desconfiavam havia alguns séculos mas que ainda não compreendia tão bem que a febre desempenhava um papel no combate às infecções portanto ele tirou a conclusão lógica no início do século XX Wagner começou a injetar em pacientes com cepas menos agressivas de febre tifoide malária e varíola para desencadear febres altas o suficiente para matar a sífilis sim isso era bastante perigoso não é só uma impressão sua alguns dos pacientes morreram devido a esse tratamento por fim ele optou por uma versão branda da malária uma vez que ela podia ser combatida com a administração de quinino após alguns dias terríveis de febre após uma sequência trágica de tentativa e erro seu experimento deu resultado Wagner relatou que 6 em cada 10 pacientes com sífilis tratados com a malarioterapia se recuperaram em comparação a cerca de 13 em 10 pacientes não tratados ele ganhou o nobel de medicina em 1927 a instituição sueca disse abre aspas a empreitada que ocupou Wagner ao longo de toda a sua vida profissional foi o esforço por curar doenças mentais por meio da indução de febre fecha aspas a penicilina acabou tornando a malarioterapia obsoleta ainda bem no entanto Wagner é um dos únicos médicos na história que não apenas constatou o papel desempenhado pela febre no combate à infecção como também a prescreveu como uma forma de tratamento a febre era tanto temida quanto misteriosa os antigos romanos adoravam a deusa febres que protegia as pessoas das febres havia o hábito de deixar amuletos para ela nos seus templos na esperança de evitar a próxima rodada de calafrios Wagner porém estava no caminho certo a febre não é um incômodo acidental ela desempenha um papel importante no caminho do corpo rumo à recuperação hoje temos evidências melhores e mais bem embasadas cientificamente da utilidade da febre no combate a infecções foi provado que um aumento de 0,5% na temperatura corporal diminui a taxa de replicação de alguns vírus por um fator de 200 vários pesquisadores identificaram um resultado melhor entre os pacientes que apresentavam febre escreve um artigo do nacional institutes of health o seattle children's hospital tem uma sessão no seu site dedicada a orientar pais e mães que podem entrar em pânico ao menor sinal de aumento na temperatura dos filhos abre aspas as febres ativam o sistema imunológico do corpo elas ajudam o corpo a combater infecções febres normais entre 37,5 e 40 graus celsius são boas para crianças que estão doentes fecha aspas mas é aí que a ciência termina e a realidade assume a febre é quase universalmente vista como uma coisa ruim ela é tratada com medicamentos como paracentamol para baixarem com a mesma rapidez com que aparecem apesar de ser um mecanismo de defesa com milhões de anos de evolução nenhum pai nenhum paciente poucos médicos e com certeza nenhuma empresa farmacêutica enxerga a febre como algo diferente de um incômodo que precisa ser eliminado essas visões não correspondem ao conhecimento científico um estudo foi contundente abre aspas o tratamento da febre é comum no ambiente da UTI e provavelmente está relacionado ao dogma padrão não há prática baseadas em evidências fecha aspas Howard Markle diretor do Center for the History of Medicine da Universidade de Michigan fez o seguinte comentário sobre a fobia que se tem sobre a febre essa é uma prática cultural que se espalhou com a mesma amplitude que as doenças infecciosas por trás dela por que isto acontece se a febre é benéfica por que a combatemos acho que a resposta é simples porque a febre dói e as pessoas não querem sentir dor é isso o objetivo de um médico não é apenas curar doenças é curar doenças dentro dos limites do que é razoável e tolerável para o paciente a febre pode ter seus benefícios secundários no combate às infecções mas provoca dor e eu vou ao médico para parar de sentir dor não me importo com estudos duplos cegos quando estou tendo calafrios mesmo debaixo do cobertor se existe um comprimido capaz de fazer a febre parar eu quero tomá-lo naquele instante pode ser racional querer ter a febre se você está com uma infecção mas não é razoável essa filosofia almejar ser razoável em vez de racional deveria ser cogitada por mais pessoas que precisam tomar decisões relacionadas ao dinheiro as pesquisas acadêmicas na área financeira se dedicam à busca pelas estratégias de investimento ideais em termos matemáticos mas minha tese é de que no mundo real as pessoas não querem estratégias matemáticas ideais elas querem estratégias que melhorem a sensação de bem-estar à noite quando botam a cabeça no travesseiro Harry Markowitz ganhou um Nobel de Economia por explorar a relação matemática entre risco e retorno certa vez ele foi questionado sobre como investia o próprio dinheiro e então descreveu a formação da sua carteira na década de 1950 quando começou a desenvolver seus modelos matemáticos eu imaginei o remorso que senti caso a bolsa de valores subisse e não tivesse ações ou se ela caísse e eu tivesse cheio delas minha intenção era minimizar meu arrependimento no futuro portanto divido meus investimentos meio a meio entre títulos e ações Markowitz acabou alterando sua estratégia de investimento diversificando sua carteira porém há dois aspectos importantes aqui um é que minimizar o arrependimento no futuro é algo difícil de racionalizar no papel mas é fácil de justificar na vida real o investidor racional toma decisões com base em fatos matemáticos o investidor razoável toma decisões em uma sala de reuniões cercada por colegas que ele espere que o admirem ao lado de um cônjuge que não quer decepcionar tomando como referencial concorrentes idiotas mas realistas como o cunhado e o vizinho além de ter as próprias dúvidas o ato de investir possui um componente social que muitas vezes é ignorado quando vemos pela lente estritamente financeira o outro é que não tem problema em não ser estritamente racional Jason que conduziu a entrevista com o Markowitz quando este explicou a forma como o investia declarou algum tempo depois minha opinião minha opinião é que as pessoas não são racionais ou irracionais somos seres humanos não gostamos de pensar mais do que o necessário e há sempre alguma coisa que demanda a nossa atenção sob essa ótica não é surpresa alguma o fato de que o pioneiro da moderna teoria de portfólio tenha formado seu portfólio inicial de modo tão descolado da própria pesquisa tão pouco que ele o tenha ajustado depois Markowitz não é racional nem irracional ele é razoável o que costuma ser esquecido quando se trata de finanças é que algo pode ser tecnicamente verdadeiro mas absurdo quando colocado em contexto em 2008 pesquisadores da Yale publicaram um estudo argumentando que os jovens deveriam tentar inflar o máximo seus planos de previdência aplicando uma margem de 2 para 1 2 dólares de empréstimo para cada dólar do próprio dinheiro na compra de ações esse estudo sugere que os investidores diminuíam aos poucos o percentual de empréstimo ao longo do tempo o que permite que um poupador assuma mais riscos quando jovem podendo assim lidar melhor com altos e baixos do mercado de ações e correr menos riscos conforme for envelhecendo mesmo que o recurso ao empréstimo deixe o investidor sem nada em algum momento da juventude considerando a margem de 2 para 1 uma queda de 50% nas ações faria isso os pesquisadores demonstraram que poupadores ainda assim se sairiam melhor ao longo prazo contanto que se recompusessem seguindo o planejado e continuassem a juntar dinheiro em uma conta alavancada a uma margem de 2 para 1 no dia seguinte a terem ficado sem nada a matemática funciona no papel é uma estratégia racional mas é absurdamente distante de ser razoável nenhuma pessoa normal seria capaz de ver 100% do que economizou para a aposentadoria evaporar e não se abalar nem um pouco a ponto de manter a mesma estratégia elas desistiriam procurariam outras opções e talvez até processariam seus consultores financeiros os pesquisadores argumentaram que ao aplicar a estratégia deles a expectativa é de que o valor acumulado para a aposentadoria seja 90% maior que comparado ao rendimento dos fundos ciclo de vida e também é 100% menos razoável existe sim um motivo racional para alguém tomar decisões supostamente irracionais aqui está um deles aceite a minha sugestão e ame os seus investimentos investidores afirmam que não tem nenhuma relação emocional com seus investimentos como se eles fossem uma medalha de honra porque parece algo racional no entanto se a ausência de relação emocional com a sua estratégia ou com as suas ações aumenta as chances de que você se afaste delas quando as coisas ficarem difíceis o que parecia ser um pensamento racional se torna um problema investidores razoáveis que amem suas estratégias tecnicamente imperfeitas estão em vantagem porque são mais propensos a se manterem fiéis a essas estratégias poucas variáveis financeiras estão mais intimamente ligadas ao desempenho do que o comprometimento com uma estratégia durante os anos magros tanto a dimensão do desempenho quanto as chances de obtê-lo em um dado período as chances históricas de se ganhar dinheiro na bolsa de valores dos Estados Unidos são de 50% no intervalo de um dia 68% no intervalo de um ano 88% em um intervalo de 10 anos e até o momento de 100% em intervalos de 20 anos qualquer fator que mantenha você no jogo representa uma vantagem imensurável se você acredita que entre aspas faça o que você ama é um guia para uma vida mais feliz isso soa como um conselho fútil de biscoito da sorte mas se vê isso como algo que proporciona a persistência necessária para colocar todas as probabilidades quantificáveis de sucesso ao seu favor percebe que esta deve ser a parte mais importante de qualquer estratégia financeira invista em uma empresa promissora para a qual você não liga e você pode achar legal quando tudo estiver indo bem no entanto quando a maré inevitavelmente mudar você de repente começa a perder dinheiro com algo que não desperta o seu interesse é um fardo duplo e o caminho de menor resistência é passar para outra coisa se antes de tudo você for apaixonado pela empresa você ama a missão o produto a equipe a tecnologia o que for os momentos inevitáveis em que você está perdendo dinheiro ou em que a empresa precisa de ajuda serão atenuados pelo fato de que você se sente parte de algo com o significado essa pode ser a motivação necessária que o impedirá de desistir para seguir adiante existem várias outras ocasiões em que é bom ser razoável em vez de ser racional com o dinheiro há um viés doméstico bem documentado que mostra que as pessoas preferem investir em empresas do país em que vivem ignorando os outros mais de 95% do planeta isso não é racional até o ponto em que você se dá conta de que investir é efetivamente dar o seu dinheiro para estranhos se a familiaridade o ajuda a dar o salto de fé necessário para continuar a apoiar esses estranhos isso se torna razoável o day trading e a escolha de ações individuais não são racionais para a maioria dos investidores as probabilidades estão enormemente contra você no entanto ambos são razoáveis em pequenas quantidades caso bastem para satisfazer um desejo pessoal e deixar em paz o restante dos seus investimentos mais diversificados o investidor Josh Brown que defende e acima de tudo possui fundos diversificados explicou certa vez porque também tem um punhado de ações individuais não estou comprando ações individuais porque acho que vou gerar alfa entre aspas desempenho superior eu simplesmente adoro ações desde os meus 20 anos o dinheiro é meu posso fazer o que quiser com ele bastante razoável a maioria das previsões sobre os rumos da economia e do mercado de ações são terríveis mas fazer previsões é razoável é difícil acordar de manhã dizendo a si mesmo que você não tem ideia do que o futuro lhe reserva mesmo que isso seja verdade agir com base nas previsões de investimento é perigoso mas eu entendo porque as pessoas tentam prever o que acontecerá no ano seguinte é da natureza humana é razoável Jack Buggle o falecido fundador da Vanguard Group dedicou sua carreira a uma cruzada para promover o investimento em índices passivos de baixo custo muitas pessoas acharam curioso o fato de o filho dele ter feito carreira como administrador de fundos de RED e de fundos imobiliários e de fundos mútuos de elevado custo Buggle o homem que dissera que fundos de custo elevado violavam as humildes regras da aritmética investiu parte do próprio dinheiro nos fundos administrados pelo filho qual a explicação para isso? fazemos algumas concessões quando se trata de família disse Buggle ao The Wall Street Journal se isso não parece coerente bem a vida nem sempre é assim de fato ela raramente é capítulo 12 surpresa a história é o estudo da mudança mas ironicamente ela é usada como mapa para o futuro Scott Sagan professor da universidade de Stanford certa vez disse algo que todo mundo que acompanha a economia ou os mercados de investimento deveria emoldurar e pendurar na parede coisas que nunca aconteceram acontecem o tempo todo a história é acima de tudo o estudo de eventos que nos surpreendem porém com frequência ela é usada por investidores e economistas como um guia infalível para o futuro você percebe a ironia? percebe o problema? ter um profundo apreço pela história da economia e dos investimentos é sábio a história nos ajuda a calibrar nossas expectativas analisar o que as pessoas costumam errar e nos oferece um roteiro aproximado do que tende a estar certo mas não é de forma alguma um mapa delineado do futuro uma armadilha na qual muitos investidores caem é aquilo que chamo de falácia dos historiadores profetas uma confiança excessiva em dados do passado como se fossem um sinal das condições futuras em um campo no qual a inovação e a mudança são a força vital do progresso não se pode culpar os investidores por fazerem isso para quem enxerga investimentos como uma ciência exata a história deve mesmo ser um guia perfeito para o futuro os geólogos são capazes de observar um bilhão de anos de dados históricos e elaborar modelos de como a terra se comporta assim como os meteorologistas e os médicos bem, os rins funcionam da mesma forma em 2020 como funcionavam em 2020 contudo os investimentos não são uma ciência exata são um grupo enorme de pessoas que tomam decisões imperfeitas com informações limitadas sobre coisas que terão um grande impacto em seu bem-estar algo que pode provocar aflição ganância e paranoia até mesmo em pessoas inteligentes o renomado físico Richard Feynman disse uma vez imagine só como a física seria bem mais difícil se os elétrons tivessem sentimentos bem, os investidores têm sentimentos muitos e por isso é bem difícil prever o que eles vão fazer no futuro com base apenas no que fizeram no passado a pedra angular da economia é que as coisas mudam com o tempo porque a mão invisível odeia que qualquer coisa permaneça boa demais ou ruim demais por muito tempo o investidor Bill Bonner descreveu como entre aspas o senhor mercado funciona ele está usando uma camiseta escrito capitalismo funcionando e segurando uma marreta poucas coisas permanecem iguais por muito tempo o que significa que não podemos tratar historiadores como profetas a força motriz mais importante de qualquer aspecto relacionado ao dinheiro são as histórias que as pessoas contam a si mesmas e as preferências que têm por produtos e serviços essas coisas tendem a não ficar paradas elas mudam conforme a cultura e a geração estão sempre mudando e vão sempre mudar a armadilha mental na qual nos colocamos voluntariamente é ter uma admiração exagerada pelas pessoas que fizeram e aconteceram quando se trata de dinheiro a vivência de eventos específicos não obrigatoriamente qualifica um indivíduo para saber o que acontecerá no futuro na verdade esse quase nunca é o caso porque a experiência provoca mais um excesso de confiança do que uma capacidade de previsão o investidor Michael Batnick explicou isso muito bem confrontando com o argumento de que poucos investidores americanos estão preparados para o aumento das taxas de juros por jamais terem vivenciado um o último grande período de aumento das taxas de juros ocorreu há quase 40 anos ele argumentou que não fazia diferença porque vivenciar ou mesmo estudar eventos do passado pode não servir como um guia para o que acontecerá quando houver um aumento das taxas no futuro e daí o aumento das taxas hoje seria semelhante ao último ou ao penúltimo aumento cada uma das classes de ativos vai se comportar de maneira parecida idêntica ou completamente oposta por um lado as pessoas que tinham investimentos durante os eventos de 1987 2000 e 2008 vivenciaram mercados totalmente diferentes por outro lado não é possível que essa experiência possa levar ao excesso de confiança a uma recusa em admitir um erro a um apego aos desfechos anteriores quando confiamos demais na história dos investimentos como um guia para o que vai acontecer no futuro duas coisas perigosas acontecem a primeira aumenta a probabilidade de deixarmos passar despercebidos os eventos mais transformadores os eventos mais importantes nos dados históricos são apontados fora da curva momentos que ficam gravados são eles que promovem transformações na economia e no mercado de ações a grande depressão a segunda guerra mundial a bolha das ponto com o 11 de setembro a crise imobiliária de meados de 2000 um punhado de eventos atípicos desempenha papel importantíssimo porque acabam por influenciar diversos eventos não relacionados 15 bilhões de pessoas nasceram nos séculos 19 e 20 mas tente imaginar como a economia global e o mundo seria diferente hoje se apenas 7 delas jamais tivessem existido Adolf Hitler Adolf Hitler Joseph Stalin Mao Tse Tung Gavrilo Príncipe Thomas Edison Bill Gates e Martin Luther King eu não saberia nem mesmo dizer se essa é a lista mais relevante no entanto quase tudo a respeito do mundo de hoje em dia das fronteiras à tecnologia passando pelas normas sociais seria diferente se essas 7 pessoas não tivessem deixado a sua marca outra forma de ilustrar isso é dizer que uma fração ínfima das pessoas foi responsável talvez pela maior parte dos rumos que o mundo tomou no século passado a mesma coisa vale para projetos inovações e acontecimentos imagine o século passado sem a grande depressão a segunda guerra mundial sem o projeto Manhattan as vacinas os antibióticos a Arpanet o 11 de setembro e a queda da União Soviética quantos projetos e acontecimentos ocorreram durante todo o século 20 bilhões trilhões vai saber mas esses 8 por si só impactaram a ordem mundial em um grau de magnitude bem maior que os demais os eventos de cauda costumam ser subestimados com a mesma facilidade com que subestimamos a composição por exemplo o 11 de setembro levou a Fed a cortar as taxas de juros o que ajudou a impulsionar a bolha imobiliária o que acabou resultando em uma crise financeira que então afetou a oferta de empregos o que levou dezenas de milhões de pessoas a buscar uma formação universitária que por fim resultou em 1,6 trilhão de dólares em empréstimos estudantis com uma taxa de inadimplência de 10,8% não é intuitivo associar 19 sequestradores ao fardo atual dos empréstimos estudantis mas é isso o que acontece em um mundo impulsionado por alguns eventos de cauda extremos a maior parte das coisas que acontecem em um determinado momento na economia global pode estar ligada a um punhado de eventos passados impossíveis de prever o enredo mais comum da história da economia é o papel que as surpresas desempenham surpresas não ocorrem porque nossos modelos estão errados ou porque nossa inteligência é baixa elas ocorrem porque na noite que antecedeu em nove meses o nascimento de Adolf Hitler as probabilidades de que os pais dele brigassem ou de que concebessem um filho eram as mesmas tecnologia é algo difícil de prever porque o Bill Gates poderia ter morrido de poliomielite se Jonas Salk tivesse se irritado e desistido de sua busca por uma vacina o motivo pelo qual não fomos capazes de prever o aumento do volume de empréstimos estudantis é porque uma segurança do aeroporto tinha a mesma probabilidade de confiscar ou não a faca usada por um dos sequestradores do 11 de setembro apenas isso a questão é que frequentemente usamos eventos como a grande depressão e a segunda guerra mundial como base para formular nossas visões de pior cenário possível em relação aos retornos de investimentos futuros no entanto eventos históricos não tiveram precedentes portanto as previsões que presumem que os piores e os melhores eventos do passado corresponderão aos piores e melhores eventos do futuro não estão sendo fiéis à história estão presumindo sem embasamento que o histórico de ausência de precedentes não se aplica a eventos futuros nasce em Nicolas Taleb escreveu em seu livro Iludidos pelo Acaso no Egito no Egito dos Faraós os escribas rastrearam a marca de maré alta do Nilo e a usaram como uma estimativa de pior cenário possível o mesmo comportamento pode ser observado em relação ao reator nuclear de Fukushima que sofreu uma falha catastrófica em 2011 devido a um tsunami ele havia sido construído para resistir ao pior terremoto já visto no passado sem que os engenheiros tenham imaginado coisas bem piores desconsiderando portanto que o pior evento passado obrigatoriamente havia sido uma surpresa uma vez que não tinha precedentes isso não é falha de cálculo é falta de imaginação chegar à conclusão de que o futuro pode não se parecer em nada com o passado é um tipo especial de habilidade que não costuma ser apreciada pela comunidade de previsões financeiras em um jantar em Nova York em 2017 no qual eu estive presente Daniel Kahneman foi questionado sobre como os investidores deveriam reagir quando as previsões se mostrarem erradas a resposta dele foi sempre que somos surpreendidos por alguma coisa mesmo quando admitimos que cometemos um erro dizemos ah nunca mais vou cometer esse erro de novo porém a verdade é que se existe algo que devemos aprender quando cometemos um erro por não termos previsto algum aspecto é que o mundo é mesmo difícil de prever essa é a lição correta a se extrair com as surpresas o mundo é surpreendente a lição correta a ser extraída com as surpresas é que o mundo é surpreendente não que devemos usar as surpresas do passado como guia para os limites do futuro mas que devemos usar as surpresas do passado para admitir que não temos a menor ideia do que pode acontecer no futuro os eventos econômicos mais importantes do futuro os mais transformadores são coisas sobre as quais a história nos dá pouca ou nenhuma pista serão eventos sem precedentes essa natureza sem precedentes significa que não estaremos preparados para eles o que é parte do que os torna tão impactantes isso vale tanto para eventos assustadores como recessões e guerras quanto para eventos positivos como inovações eu confio nessa previsão porque transformações que motivaram surpresas foi a previsão mais precisa em praticamente todos os momentos históricos o segundo ponto é o seguinte a história pode ser um guia enganoso para o futuro da economia e do mercado de ações porque não leva em conta as mudanças estruturais relevantes para o mundo atual vejamos algumas das mais importantes o plano de aposentadoria 401 existe há 42 anos a conta ROT IRA é mais recente ainda tendo sido criada na década de 1990 portanto o aconselhamento financeiro pessoal e análise sobre como os americanos planejam suas aposentadorias hoje em dia não são diretamente comparáveis ao que fazia sentido a uma única geração atrás temos novas opções as coisas mudaram ou o capital de risco por exemplo ele mal existia há 25 anos atrás hoje existem fundos de capital de risco que sozinhos são maiores do que a indústria inteira de uma geração anterior em suas memórias o fundador da Nike Phil Kidney escreveu sobre os seus primeiros dias no mundo dos negócios não existia capital de risco um jovem aspirante a empresário tinha poucos lugares aos quais recorrer e esses lugares eram todos guardados por porteiros avessos ao risco e sem um pingo de imaginação ou seja banqueiros o que isso significa na verdade é que todos os dados históricos que datam de apenas algumas décadas sobre como as startups são financiadas estão desatualizados o que sabemos sobre ciclos de investimentos e taxas de fracasso em startups não é uma base histórica profunda da qual podemos tirar alguma lição porque a forma como as empresas são financiadas hoje em dia é um novo paradigma histórico ou as bolsas de valores por exemplo o S&P 500 não incluía ações financeiras até 1976 hoje elas representam 16% do índice as ações de empresas de tecnologia eram virtualmente inexistentes 50 anos atrás atualmente elas compõem mais de que um quinto do índice as regras de contabilidade mudaram ao longo do tempo o mesmo aconteceu com os comunicados as auditorias e o grau de liquidez do mercado as coisas mudaram o intervalo entre as recessões nos Estados Unidos mudou drasticamente nos últimos 150 anos um tempo médio entre as recessões cresceu de cerca de 2 anos no final do século XIX para 5 no início do século XX e 8 no último meio século enquanto escrevo este livro parece que estamos entrando em uma recessão 12 anos desde que a última teve início em dezembro de 2007 essa é a maior lacuna entre recessões desde antes da guerra civil existem muitas teorias sobre por que as recessões se tornaram menos frequentes uma delas diz que o FED se tornou melhor em gerir ou pelo menos em estender o ciclo de negócios outra diz que a indústria passada era mais propensa a ciclos de superprodução do que as indústrias de serviços que tem dominado a economia nos últimos 50 anos a parte ruim é que apesar de hoje termos menos recessões quando elas ocorrem são mais poderosas do que antes para o nosso argumento aqui não importa muito o que ocasionou a mudança o que importa é que as coisas claramente mudaram para ilustrar como essas mudanças históricas devem afetar as decisões de investimento vejamos o trabalho de um homem que muitos acreditam ser uma das maiores mentes de todos os tempos quando se fala quando se fala de investimento Benjamin Graham o livro clássico de Graham o investidor inteligente é muito mais do que teoria ele oferece orientações práticas como fórmulas que os investidores podem usar para tomar decisões de investimento inteligentes li o livro de Graham quando era adolescente e pela primeira vez aprendi sobre como investir as fórmulas apresentadas no livro eram atraentes para mim porque são um passo a passo sobre como ficar rico basta segui-las parecia muito fácil no entanto uma coisa fica nítida quando você tenta pôr algumas dessas fórmulas em prática poucas delas funcionam de verdade Graham defendia a compra de ações que estivessem sendo negociadas por menos do que seus ativos operacionais líquidos basicamente o dinheiro em conta menos todas as dívidas isso parece incrível mas poucas ações são negociadas tão barato assim exceto digamos penny stocks acusadas de fraude contábil um dos critérios de Graham orientava os investidores conservadores a evitar a compra de ações por mais de uma vez 4,5 vezes o valor contábil se você conseguisse essa regra na última década não teria comprado quase nada além de ações de seguradoras e bancos não há nenhum universo em que isso seja normal o investidor inteligente é um dos livros de investimento mais importantes de todos os tempos contudo não conheço um único investidor que tenha implementado bem as fórmulas prescritas por Graham o livro é cheio de sabedoria talvez mais do que qualquer outro já publicado sobre o assunto mas enquanto guia prático é no mínimo questionável o que aconteceu? Graham era um showman que soava plausível mas cujos conselhos não funcionavam de modo algum na verdade ele era um investidor extremamente bem sucedido mas Graham também era prático e nadava sempre contra a corrente ele não tinha interesse em investir em ideias que teria que manter depois que muitos outros investidores adotassem as mesmas teorias deixando-as tão populares que o potencial delas se tornaria inútil Jason Zwick que publicou uma versão comentada do livro de Graham escreveu certa vez Graham estava constantemente testando e retestando suas suposições em busca do que funcionava não do que funcionava no passado mas no presente a cada edição da revista de O Investidor Inteligente Graham descartava as fórmulas que apresentava na anterior e as substituía por outras novas declarando de certa forma que aquelas não funcionavam mais pelo menos não tão bem quanto costumavam essas aqui são as que parecem funcionar melhor agora uma das críticas mais comuns feitas a Graham é que todas as fórmulas da edição de 1972 são antiquadas a única resposta adequada a essa crítica é dizer claro que são são fórmulas que ele utilizou para substituir as fórmulas da edição de 65 que substituíram as fórmulas de 54 que por sua vez substituíram as da edição de 49 que era um desenvolvimento das fórmulas originais que ele havia apresentado em 1934 no livro Security Analysis análise de ações em tradução livre Graham morreu em 1976 se as fórmulas que ele defendia forem descartadas e atualizadas 5 vezes entre 1934 e 1972 você acha que seriam relevante em 2020 ou que seriam em 2050 pouco antes de morrer perguntaram se ele continuava defendendo a análise detalhada de ações individuais a tática que o deixou famoso sua resposta foi em geral não não sou mais um defensor de técnicas elaboradas de análise de títulos para encontrar oportunidades mais valiosas isso dava retorno digamos 40 anos atrás quando saiu a primeira edição da Security Analysis a situação mudou muito desde então o que mudou foi que a competição aumentou à medida que as oportunidades se tornaram mais conhecidas a tecnologia tornou a informação mais acessível e as indústrias se transformaram à medida que a economia mudou do setor industrial para o de tecnologia que tem diferentes ciclos de negócios e usos de capital as coisas mudaram uma peculiaridade interessante da história dos investimentos é que quanto mais você olha para trás maior a probabilidade de estar examinando uma realidade que não se aplica mais aos dias de hoje muitos investidores e economistas se apoiam no fato de que suas previsões são embasadas em décadas até mesmo séculos de dados entretanto uma vez que as economias estão sempre em evolução a história recente é quase sempre o melhor guia para o futuro porque é mais provável que ela inclua condições essenciais que serão relevantes no futuro existe uma frase comum entre os investidores em geral usada como deboche que diz dessa vez é diferente se você tiver que argumentar com alguém que está prevendo que o futuro não vai espelhar perfeitamente o passado diga ah, então você acha que dessa vez é diferente e pronto a frase saiu da afirmação do investidor John Templeton de que as quatro palavras mais perigosas no setor de investimentos são dessa vez é diferente Templeton no entanto admitiu que costumava ser diferente em pelo menos 20% das vezes o mundo muda é óbvio e essas mudanças são o que mais importa ao longo do tempo isso não significa que devemos ignorar a história ao pensar sobre dinheiro contudo há um detalhe importante quanto mais para trás da história você olha mais genérica devem ser as lições que você tira noções gerais sobre a relação das pessoas com a ganância e o medo sobre como se comportam sob o estresse e sobre como respondem aos incentivos tendem a ser estáveis no tempo a história do dinheiro é útil para esse tipo de coisa porém tendências específicas negócios específicos setores específicos relações causais específicas sobre as bolsas e o que as pessoas devem fazer com o seu dinheiro são sempre um exemplo de trabalho em andamento historiadores não são profetas a questão que fica então é como devemos pensar e planejar o futuro vamos dar uma olhada nisso no próximo capítulo capítulo 13 margem para imprevistos a parte mais importante de ter um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano alguns dos melhores exemplos de comportamento financeiro inteligente podem ser encontrados em lugares bem pouco prováveis os cassinos de las vegas não entre todos os jogadores é claro mas um pequeno grupo de jogadores de blackjack que pratica a contagem de cartas pode ensinar as pessoas comuns algo muito importante sobre como administrar o dinheiro a importância da margem para imprevistos os fundamentos da contagem de cartas no blackjack são simples ninguém tem como saber com certeza qual carta o croupier vai tirar no entanto ao manter um registro de quais cartas já entraram no jogo você tem como determinar quais cartas ainda estão na pilha ao fazer isso você tem como saber a probabilidade de uma determinada carta ser sacada pelo croupier enquanto jogador você aposta mais quando a probabilidade de obter a carta que deseja está a seu favor e menos quando está contra a mecânica dessa estratégia não é importante aqui o que importa é que um contador de cartas de blackjack sabe que está em um jogo de probabilidades não de certezas em qualquer mão em particular eles sabem que tem uma boa chance de estarem certos mas também que há uma chance razoável de estarem errados pode parecer estranho dizer isso de um apostador mas a estratégia deles depende da humildade humildade em admitir que eles não sabem e que não tem como saber com certeza absoluta o que vai acontecer na próxima jogada o sistema de contagem de cartas funciona porque faz com que as probabilidades pendam um pouco mais a favor do jogador do que da casa contudo mesmo quando os números parecem estar a seu favor se você apostar demais e errar pode acabar perdendo tanto dinheiro que não haverá mais o suficiente para continuar na mesa em momento nenhum você terá um grau de certeza tão grande que lhe permita apostar todas as fichas o mundo não é generoso assim com ninguém pelo menos não de forma ininterrupta é preciso haver uma margem para imprevistos você tem que ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano Kevin Lewis um contador de cartas de sucesso que inspirou o livro quebrando a banca adaptado para o cinema em 2008 escreveu a respeito dessa filosofia embora seja estatisticamente comprovado que a contagem de cartas funciona ela não garante que você vai sair ganhando em todas as mãos nem em todas as vezes que for ao cassino precisamos nos certificar de que temos dinheiro suficiente para atravessar eventuais marés de azar vamos supor que você tenha uma vantagem de aproximadamente 2% sobre o cassino isso significa que o cassino ainda vai sair ganhando em 49% das vezes portanto é preciso ter dinheiro suficiente para resistir a todas as oscilações que vão contra você uma regra prática é que você deve ter pelo menos 100 unidades básicas supondo que você comece com 10 mil dólares poderá jogar confortavelmente tomando 100 dólares como uma unidade a história está repleta de boas ideias que foram levadas longe demais o que faz com que sejam difíceis de distinguir das más ideias a beleza da margem para imprevistos é que ela admite que a incerteza e a aleatoriedade e o acaso entre aspas o desconhecido são parte integrante da vida a única forma de lidar com eles é reduzindo a distância entre o que você acha que vai acontecer e o que é possível que aconteça sem no entanto perder o poder da ação Benjamin Graham ficou famoso por seu conceito de margem de segurança ele escreveu sobre isso de modo amplo e em detalhes matemáticos mas meu resumo preferido da teoria dele que ele mesmo citou em uma entrevista é o seguinte o objetivo da margem de segurança é fazer com que a previsão não seja necessária não tenho palavras para expressar o quão poderosa é uma declaração tão simples como essa a margem de segurança um outro nome para a margem para imprevistos é a única forma eficaz de navegar com segurança em um universo governado pela probabilidade e não pela certeza e quase tudo relacionado ao dinheiro está dentro desse universo fazer previsões precisas é difícil isso é algo óbvio para o contador de cartas porque ninguém tem como saber onde está uma determinada carta em uma pilha que foi embaralhada mas é menos óbvio para aqueles que perguntam qual será o retorno médio anual do mercado de ações nos próximos 10 anos ou quando vou poder me aposentar mas é tudo essencialmente a mesma coisa o melhor que podemos fazer é pensar nas probabilidades a margem de segurança de Graham é uma sugestão simples de que não precisamos enxergar o mundo como ou preto ou branco ou previsível ou uma roleta a forma mais inteligente de proceder é mirar no meio termo a região que admite uma ampla gama de resultados mas as pessoas subestimam a necessidade de margem para imprevistos em quase tudo que envolve dinheiro os analistas de ações dão a seus clientes metas de preços não faixas de preços os analistas econômicos fazem previsões com cifras exatas raramente com probabilidades amplas o especialista que fala com segurança inabalável ganhará um número muito maior de seguidores do que aquele que diz não temos como saber ao certo e menciona apenas as probabilidades fazemos isso em todo tipo de empreendimento financeiro sobretudo naqueles relacionados às nossas próprias decisões o psicólogo Max Bezerman de Harvard demonstrou certa vez que ao analisar os planos de reforma da casa de outra pessoa a maioria estima que o projeto ficará entre 25% e 50% acima do orçamento mas quando se trata dos próprios projetos as pessoas estimam que as reformas serão concluídas no prazo e no orçamento previsto doce ilusão dois fatores nos levam a evitar a margem para imprevistos o primeiro é a ideia de que tem que existir alguém que saiba o que o futuro nos reserva que surge diante do mal estar em admitir que não há o segundo é que portanto você estará causando prejuízo a si mesmo se não tomar atitudes baseadas integralmente na perspectiva de que essas previsões para o futuro vão se concretizar mas a margem para imprevistos é subestimada e mal compreendida muitas vezes ela é vista como um dispositivo conservador empregado por pessoas que não querem correr riscos ou que não estão seguras de seu ponto de vista mas quando aplicada de maneira adequada ela representa justamente o oposto a margem para imprevistos permite que você sobreviva uma série de resultados possíveis e a sobrevivência permite que você continue no jogo por tempo suficiente até tirar proveito de um resultado de baixa probabilidade os maiores ganhos ocorrem com pouca frequência seja porque não acontecem sempre seja porque precisam de tempo para crescer portanto a pessoa com margem suficiente para imprevistos em uma parte da estratégia dinheiro que lhe permita sobreviver as dificuldades de outra parte ações tem uma vantagem sobre a pessoa que perde tudo quando comete um único erro Bill Gates compreendeu isso muito bem quando a Microsoft era uma empresa recém criada ele disse que apresentou uma abordagem incrivelmente conservadora de querer ter saldo suficiente no banco para cobrir a folha de pagamento de um ano inteiro por mais que não tivesse entrado dinheiro nenhum Warren Buffett expressou uma ideia semelhante quando disse aos acionistas da Berkshire Hathaway em 2008 prometi a vocês as agências de classificação de risco e a mim mesmo sempre administrar o Berkshire com bem mais dinheiro do que o suficiente se eu tivesse que escolher não trocaria uma única noite de sono pela chance de aumentar meus lucros existem algumas questões específicas que deveriam fazer os investidores pensarem na margem para imprevistos uma delas é a volatilidade você é capaz de sobreviver a uma desvalorização de 30% nos seus ativos na planilha talvez sim em termos de pagar suas contas e manter o fluxo de caixa positivo mas e em termos psicológicos é fácil subestimar o que uma desvalorização de 30% pode fazer ao seu emocional sua confiança pode sofrer um abalo justamente em um pico de oportunidade você ou o seu cônjuge pode decidir que é hora de um novo plano ou uma nova carreira conheço vários investidores que desistiram depois de sofrerem perdas porque estavam exaustos fisicamente exaustos planilhas são boas para nos dizer se a conta fecha ou não mas não são boas em predizer como você se sentirá quando for colocar seus filhos para dormir e a sua cabeça não parar de se questionar se suas decisões de investimento foram equivocadas e talvez prejudiciais para o futuro deles a lacuna entre aquilo que você é capaz de sobreviver em termos técnicos e aquilo que é psicologicamente suportável é uma manifestação da margem para imprevistos muitas vezes deixada de lado outras são os planos para a aposentadoria podemos analisar o passado e constatar por exemplo que o mercado de ações dos Estados Unidos tem oferecido um retorno médio anual de 6,8% descontada a inflação desde a década de 1870 é razoável usar isso para fazer uma estimativa do que esperar da sua própria carteira de investimentos ao juntar dinheiro para a aposentadoria você pode usar essa expectativa de retorno para determinar a quantia que precisa economizar todo mês para chegar ao valor desejado mas e se os retornos futuros forem menores ou se a história de longo prazo for uma boa estimativa para o futuro de longo prazo mas sua data planejada de aposentadoria acabar caindo no meio de uma baixa brutal do mercado como em 2009 e se uma queda do mercado fizer você se assustar e vender tudo perdendo uma alta que viria depois de forma que seu lucro na prática acaba sendo menor do que a média do mercado e se você precisar dispor do dinheiro da poupança aos 30 anos para pagar por uma despesa médica a resposta para essas perguntas é você não vai mais poder se aposentar como queria o que tende a um desastre a solução é simples leve em consideração a margem para imprevistos ao estimar seus retornos futuros e isso é mais uma arte do que uma ciência para os meus próprios investimentos que descrevo em mais detalhes no capítulo 20 estimo que os meus retornos financeiros serão um terço menores do que a média histórica portanto economizo mais do que economizaria se eu presumisse que o futuro será parecido com o passado é minha margem de segurança pode ser que o futuro se mostre pior do que um terço a menos do que no passado mas nenhuma margem de segurança oferece garantia absoluta um terço de proteção é o suficiente para que eu possa dormir em paz e se o futuro se provar parecido com o passado terei uma ótima surpresa a melhor forma de alcançar a felicidade é mirar baixo disse Charlie Munger maravilhoso um importante primo da margem para imprevistos é o que chamo de viés de otimismo na relação com o risco ou síndrome de as estatísticas são favoráveis na roleta russa apegar-se às probabilidades positivas mesmo quando o lado negativo não é aceitável sob hipótese alguma na sim Nicholas Taleb disse você pode ser capaz de amar o risco e ao mesmo tempo ser totalmente avesso à falência e de fato é recomendado ser assim o conceito central aqui é que é preciso assumir riscos para progredir mas nenhum risco capaz de levá-lo à falência vale a pena a probabilidade está a seu favor na roleta russa mas o lado negativo não compensa o potencial positivo não há margem de segurança capaz de compensar esse risco o mesmo se aplica ao dinheiro as probabilidades de muitas coisas lucrativas estão a seu favor os preços dos imóveis sobem quase todos os anos na maior parte do tempo você recebe um salário ao final de cada mês no entanto se algo tem 95% de chance de dar certo os 5% restantes de chance de dar errado significam que é muito provável que você experimente o lado negativo em algum momento da vida e se o custo do lado negativo for a falência o lado positivo em 95% do tempo restante não vale o risco independentemente do quão atraente pareça e o que costuma causar problemas neste campo é a alavancagem assumir dívidas para fazer seu dinheiro ir mais longe ela faz com que riscos banais se transformem em algo capaz de levar qualquer um à falência o perigo é que a maioria das vezes o otimismo racional mascara as probabilidades de falência o resultado é que subestimamos sistematicamente o risco o preço dos imóveis caiu 30% na última década algumas empresas não honraram suas dívidas o capitalismo é isso coisas assim acontecem mas aqueles com alta alavancagem sofreram um duplo revés não apenas faliram como perderam a chance de estar no jogo no momento em que as oportunidades estiverem melhores um proprietário falido em 2009 não teve a chance de aproveitar as taxas de hipotecas mais baratas em 2010 o Lehman Brothers não teve chance de investir em dívidas baratas em 2009 já estava acabado para contornar isso penso em meu próprio dinheiro como um alter em uma ponta corro riscos na outra fico apavorado isso não é incoerência ainda que a psicologia financeira o leve a acreditar que seja quero apenas me certificar de que posso permanecer de pé tempo suficiente para que meus riscos sejam compensados é preciso sobreviver para ter sucesso para repetir um ponto que enfatizamos algumas vezes neste audiolivro a capacidade de fazer o que quiser quando quiser por quanto tempo quiser tem um retorno infinito a margem para imprevistos faz mais do que abrir sua cabeça em relação aquilo que pode acontecer ela também ajuda a protegê-lo de coisas inimagináveis que podem ser os eventos mais catastróficos com os quais vamos nos deparar a batalha de Stalingrado na segunda guerra mundial foi a maior batalha de todos os tempos ela nos oferece histórias igualmente impressionantes da maneira que as pessoas lidavam com o risco uma delas se passou no final de 1942 quando uma unidade de tanques alemã da reserva estava em uma zona rural afastada da cidade quando os tanques se tornaram desesperadamente necessários na linha de frente aconteceu uma coisa que surpreendeu a todos quase nenhum funcionou dos 104 tanques da unidade menos de 20 estavam em estado de operação os engenheiros identificaram rapidamente o problema o historiador William Craig escreveu durante semanas de inatividade nas linhas de reserva ratos do campo fizeram ninhos dentro dos veículos e roeram todo o isolamento que cobria o sistema elétrico os alemães detinham o equipamento mais sofisticado do mundo no entanto lá estavam eles derrotados por roedores é possível imaginar o quanto eles ficaram incrédulos provavelmente jamais cogitaram aquilo que tipo de projetista de tanque se preocupa com a proteção contra ratos nenhum que se preze nem mesmo um que tenha estudado a história dos tanques no entanto esse tipo de coisa acontece o tempo todo você pode fazer planos considerando todos os riscos menos as coisas que são tão absurdas que jamais vão passar pela sua cabeça e essas coisas absurdas podem provocar danos ainda mais graves porque acontecem com mais frequência do que se imagina mas não há nenhum plano para lidar com elas em 2006 Warren Buffett anunciou que estava em busca de seu eventual substituto ele disse que precisava de alguém geneticamente programado para identificar e evitar riscos graves inclusive aqueles nunca antes vistos observei essa habilidade em ação com startups que a minha empresa a Collaborative Fund apoiou peça ao fundador de uma companhia para listar os maiores riscos de uma empreitada e você vai ver os mesmos itens de sempre no entanto além das dificuldades previsíveis ao se montar uma startup eis aqui alguns dos problemas que enfrentamos em empresas do nosso portfólio o encanamento de água estourou inundando o escritório e estragando tudo o que havia nele o escritório foi invadido três vezes seguidas uma empresa foi expulsa de sua fábrica uma loja foi fechada depois que uma cliente ligou para a vigilância sanitária para fazer uma reclamação porque o outro cliente havia entrado ali com um cachorro o e-mail do CEO foi hackeado em meio a um processo de angariamento de fundos que exigia toda a atenção dele o fundador de uma das empresas teve um colapso nervoso vários desses eventos foram cruciais para o futuro das respectivas empresas mas nenhum deles era previsível porque nada parecido havia acontecido anteriormente com os CEOs que tiveram que lidar com esses problemas nem com qualquer pessoa que eles conheciam inclusive era um território desconhecido evitar riscos desconhecidos assim é quase que por definição impossível você não tem como se preparar para aquilo que não pode imaginar se há uma forma de se proteger contra os danos que eles provocam é evitar os pontos únicos de falha uma regra válida para muitas coisas na vida é que tudo que pode quebrar um dia vai acabar quebrando portanto se muitos fatores dependem do bom funcionamento de uma única coisa é essa coisa que pode quebrar uma catástrofe é questão de tempo isso é um ponto único de falha algumas pessoas são notavelmente boas em evitar pontos únicos de falha a maioria dos sistemas críticos de aviões possuem backups e esses backups costumam ter os próprios backups os jatos modernos possuem quatro sistemas elétricos redundantes você pode voar com uma turbina só e tecnicamente pousar sem nenhuma uma vez que todo jato deve ser capaz de parar em uma pista apenas com os freios sem a reversão dos motores pontes suspensas também podem perder muitos de seus cabos sem desabar o maior ponto único de falha relacionado ao dinheiro é a dependência exclusiva de um contra-cheque para financiar seus gastos de curto prazo sem nenhuma economia que preencha o espaço entre o que você acredita que serão suas despesas e o que elas podem vir a ser no futuro a questão aqui que muitas vezes passa despercebida mesmo aos mais ricos é o que vimos no capítulo 10 perceber que você não precisa de um motivo específico para guardar dinheiro não tem problema nenhum economizar para comprar um carro ou uma casa ou para se aposentar mas é igualmente importante guardar dinheiro para coisas que você não tem como prever ou mesmo compreender o equivalente financeiro aos ratos do campo prever como você vai usar as suas economias pressupõe que você vive em um mundo no qual se sabe exatamente quais serão suas despesas no futuro algo que ninguém sabe eu economizo muito e não faço ideia de como vou usar esse dinheiro no futuro poucos planejamentos financeiros que se prepararam apenas para os riscos conhecidos tem margem de segurança suficiente para se sustentarem no mundo real na verdade a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano agora permita que eu demonstre como isso se aplica a você iniciaremos agora o capítulo 14 você vai mudar fazer planejamento de longo prazo é mais difícil do que parece porque os objetivos e os desejos das pessoas mudam com o tempo cresci com um amigo que não dispunha de privilégios materiais nem intelectuais mas que era o sujeito mais trabalhador que eu conhecia pessoas como ele tem muito a ensinar porque possuem um entendimento bruto de cada passo do caminho para o sucesso a missão e o sonho da vida dele desde a adolescência era ser médico dizer que as probabilidades não estavam a seu favor seria bondade nenhuma pessoa sensata na época sequer cogitaria aquilo como uma possibilidade mas ele perseverou e mesmo 10 anos mais tarde que seus colegas de classe enfim se tornou médico qual o grau de satisfação proporcionado por ter começado do nada aberto o caminho até a faculdade de medicina e se formado em uma das profissões mais nobres sendo que todas as probabilidades jogavam contra falei com ele alguns anos atrás a conversa foi mais ou menos assim eu perguntava quanto tempo como você está e a resposta praticamente era que trabalho horrível eu respondia que estava bem e ele insistia que trabalho horrível cara a conversa seguiu assim por 10 minutos o estresse e a carga de trabalho o haviam esgotado o grau de decepção dele com a situação atual parecia ser tão grande quanto a motivação que ele tivera para chegar no lugar em que está 15 anos atrás um dos alicerces da psicologia é o fato de que as pessoas são péssimas em prever o próprio futuro ter um objetivo em mente é fácil e divertido ter um objetivo em mente no contexto das tensões da vida real que surgem a partir da competitividade é algo totalmente diferente isso tem grande impacto em nossa capacidade de planejar nossas metas financeiras todo menino de 5 anos quer dirigir um trator quando crescer poucos trabalhos parecem melhores aos olhos de um menino do que um que começa e termina com vrum vrum bip bip trator passando aí vou eu no entanto muitos crescem e percebem que dirigir um trator talvez não seja a melhor das carreiras talvez eles queiram algo mais prestigioso ou mais lucrativo então na adolescência eles sonham em ser advogados agora eles acham tem certeza que o plano está definido faculdade de direito e sua alta mensalidade aí vou eu porém enquanto advogados eles enfrentam jornadas de trabalho tão longas que raramente vêem suas famílias aí quem sabe talvez eles aceitem um emprego de baixa remuneração com horários mais flexíveis depois percebem que criar filhos é tão caro que consome a maior parte daquele salário e optam por ficarem em casa para cuidar das crianças eles chegam à conclusão de que aquela é finalmente a escolha certa então aos 70 anos eles percebem que tendo passado a vida inteira em casa não juntaram dinheiro suficiente para a aposentadoria muitos de nós atravessamos a vida em uma trajetória semelhante apenas 27% das pessoas com diploma universitário trabalham em algo relacionado à graduação que cursaram de acordo com o FED 29% dos pais que optaram por ficar em casa para cuidar dos filhos tem diploma universitário poucos provavelmente se arrependem de terem estudado é claro mas é preciso admitir que um pai de primeira viagem na casa dos 30 pensa sobre seus objetivos de vida de uma forma que seu eu de 18 anos cheio de planos de carreira jamais imaginaria o planejamento financeiro de longo prazo é essencial mas as coisas mudam tanto o mundo ao seu redor quanto os próprios objetivos e desejos uma coisa é dizer não sei o que o futuro nos reserva outra é admitir que você mesmo não sabe hoje o que vai querer no futuro e a verdade é que poucos de nós sabemos é difícil tomar decisões duradouras de longo prazo quando a probabilidade de seus objetivos mudarem é alta entre aspas ilusão do fim da história é o nome que os psicólogos dão a tendência que temos de apesar de estarmos plenamente cientes de como mudamos em relação ao passado subestimarmos o quanto nossa personalidade nossos desejos e nossos objetivos podem mudar no futuro o psicólogo Daniel Gilbert de Harvard disse certa vez em cada fase tomamos decisões que vão influenciar profundamente a vida das pessoas que vamos nos tornar então quando nos tornamos essas pessoas nem sempre ficamos entusiasmados com as decisões que tomamos é por isso que jovens adultos pagam um bom dinheiro para remover as tatuagens que os adolescentes pagaram um bom dinheiro para fazer pessoas de meia idade correm para se divorciar de pessoas com quem jovens adultos correram para se casar idosos se esforçam muito para gastar o que as pessoas de meia idade se esforçaram muito para ganhar e assim por diante todos nós disse ele carregamos conosco uma ilusão a ilusão de que a história a nossa história pessoal acabou de chegar ao fim de que acabamos de nos tornar as pessoas que sempre estivemos destinadas a ser e que vamos ser assim pelo resto da vida temos a tendência de nunca aprender essa lição a pesquisa de Gilbert mostra que pessoas de 18 anos aos 68 anos subestimam o quanto mudarão no futuro é possível enxergar os impactos que isso provoca em um planejamento financeiro de longo prazo Charlie Munger disse que a primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente mas como não interromper um planejamento financeiro carreiras investimentos gastos orçamentos qualquer coisa quando seus desejos em relação a vida mudam é difícil parte da razão pela qual as pessoas como Ronald Reed o faxineiro milionário que conhecemos no início do audiolivro e Warren Buffett se tornaram tão bem sucedidos é porque eles continuam fazendo a mesma coisa por décadas a fio deixando a composição correr solta porém muitos de nós mudamos tanto ao longo da vida que não queremos continuar fazendo a mesma coisa por décadas a fio nem nada parecido portanto em vez de uma vida útil de 80 e poucos anos nosso planejamento financeiro talvez tenha quatro blocos distintos de 20 conheço jovens que vivem convictamente vidas austeras com poucos rendimentos e que estão perfeitamente felizes com isso depois existem aqueles que trabalham duro para pagar por uma vida de luxo e estão perfeitamente felizes com isso ambos os grupos correm riscos o primeiro o de não estar preparado para criar uma família ou arcar com as despesas na aposentadoria o segundo o de se arrepender de ter desperdiçado toda a juventude e a saúde trancado em um escritório não existe solução fácil para esse problema diga ao menino de 5 anos que ele deveria ser advogado em vez de dirigir um trator e ele vai discordar de você com todas as forças no entanto é preciso ter em mente duas coisas antes de tomar decisões que você imagina serem de longo prazo devemos evitar os extremos do planejamento financeiro presumir que você será feliz com uma renda muito baixa ou optar por trabalhar por longas jornadas em busca de uma renda mais alta faz com que as chances de arrependimento sejam maiores o combustível da ilusão do fim da história é que as pessoas se adaptam à maioria das circunstâncias então os benefícios de um plano extremo a simplicidade de ter quase nada ou a emoção de ter quase tudo se desgastam contudo as desvantagens desses extremos não ter dinheiro para aposentadoria ou se arrepender de ter passado a vida pensando só em dinheiro se tornam lamentações eternas arrependimentos são particularmente dolorosos quando você abandona um plano que estava em vigor e tem a sensação de que precisa correr atrás do prejuízo com o dobro da velocidade para recuperar o tempo perdido a composição funciona melhor quando você pode dar anos ou até décadas a um plano para que ele cresça isso vale não apenas na hora de juntar dinheiro mas também para carreiras e relacionamentos o segredo está na perseverança e quando levamos em conta nossa tendência de mudança ao longo do tempo o equilíbrio em cada ponto da vida se torna uma estratégia essencial para evitar arrependimentos no futuro e alimentar essa perseverança ter ao longo de todos os momentos da sua vida profissional uma poupança anual moderada um tempo livre moderado não mais do que uma distância moderada do trabalho no mínimo um tempo moderado com sua família aumenta as chances de sermos capazes de cumprir o planejado e evitar possíveis arrependimentos caso qualquer uma dessas coisas penda para um dos extremos do espectro devemos também aceitar o fato de que nossa cabeça muda alguns dos trabalhadores mais infelizes que conheci são pessoas que permanecem leais a uma determinada carreira somente porque foi o campo que eles escolheram na hora de optar por um curso universitário quando tinham 18 anos quando você aceita que a ilusão do fim da história existe percebe que são mínimas as chances de que ao chegar a idade de se aposentar ainda vai estar gostando de um emprego que escolheu quando mal tinha a idade para beber o segredo aqui é aceitar que a mudança é um fato e tomar providências o mais rápido possível Jason Zweig colunista de finanças do The Wall Street Journal trabalhou com o psicólogo Daniel Kahneman na redação do livro Rápido e Devagar uma vez ele contou uma história sobre um traço da personalidade de Kahneman que combinava muito bem com ele nada me surpreendeu mais em Danny do que a capacidade que ele possuía de detonar o que havíamos acabado de fazer escreveu Zwick ele e Kahneman poderiam trabalhar incessantemente em um capítulo mas de uma hora para outra Kahneman enviava uma versão tão completamente reescrita que era irreconhecível começava de maneira diferente terminava de maneira diferente incorporava anedotas e evidências nas quais você jamais teria pensado baseava-se em pesquisas nas quais você nunca tinha ouvido falar quando perguntei ao Danny como ele conseguia recomeçar do zero daquele jeito como se nem mesmo existisse o rascunho continuou Zwick ele disse algo que jamais esqueci para mim não existem custos irrecuperáveis custos irrecuperáveis ancorando decisões em esforços passados que não podem ser reembolsados são o diabo em um mundo onde as pessoas mudam com o tempo eles tornam nossos eus futuros prisioneiros dos nossos eus passados é o equivalente a um estranho tomando decisões importantes por você abraçar a ideia de que metas financeiras feitas quando você era uma pessoa diferente devem ser abandonadas sem dó em vez de mantê-las respirando por aparelhos pode ser uma ótima estratégia para minimizar arrependimentos futuros quanto mais rápido isso é feito mais cedo você pode voltar à composição a seguir vamos falar sobre o preço que a composição cobra no capítulo 15 capítulo 15 nada é de graça tudo tem um preço mas nem todo preço vem escrito em uma etiqueta tudo tem um preço e em muitos casos relacionados a dinheiro a questão é simplesmente descobrir esse preço e estar disposto a pagá-lo o problema é que o preço de muitas coisas não está claro até que você as experimente na prática e a conta já está atrasada a General Electric era a maior empresa do mundo em 2004 valendo um terço de um trilhão de dólares fora sempre a primeira ou a segunda colocada a cada ano na década anterior um exemplo brilhante de aristocracia corporativa oferecido pelo capitalismo então tudo se desfez a crise financeira de 2008 levou a divisão de finanças da GE responsável por mais da metade dos lucros da empresa ao caos no fim das contas ela foi vendida como sucata as apostas subsequentes em petróleo e energia foram desastrosas resultando em perdas na casa dos bilhões as ações da GE despencaram de 40 dólares em 2007 para 7 dólares em 2018 o CEO Jeff Imelt que dirigia a empresa desde 2001 foi imediatamente responsabilizado sem piedade ele foi criticado por sua liderança suas aquisições pelo corte de dividendos pela demissão de trabalhadores e é claro pela queda do preço das ações com razão aqueles que são recompensados com uma fortuna digna de reis quando os tempos são bons carregam o peso da responsabilidade quando a maré está baixa ele deixou o cargo em 2017 mas Imelt disse uma coisa perspicaz em sua saída respondendo aos críticos que haviam dito que suas ações tinham sido equivocadas e que o que ele deveria ter feito era óbvio Imelt disse ao seu sucessor todo trabalho parece fácil quando não é você quem está fazendo porque os desafios enfrentados por quem está no centro da arena são muitas vezes invisíveis para a plateia lidar com as demandas conflitantes envolvendo crescimento desordenado investidores de curto prazo agências reguladoras sindicatos e uma burocracia interminável não só é difícil como também é difícil compreender a gravidade desses problemas até que seja você a estar lidando com eles o sucessor de Imelt que durou 14 meses no cargo também aprendeu essa lição a maioria das coisas é mais difícil na prática do que na teoria de vez em quando isso acontece porque temos excesso de confiança mas na maioria das vezes ocorre porque não somos bons em identificar o preço do sucesso o que nos impede de pagá-lo o S&P 500 aumentou 119 vezes de valor nos 50 anos entre 1968 e 2018 bastava sentar-se e deixar o seu dinheiro render mas claro investir com o sucesso parece fácil quando não é você que está fazendo mantenha suas ações por um longo prazo você vai ouvir é um bom conselho mas você sabe como é difícil manter uma perspectiva de longo prazo quando as ações estão despencando como todas as coisas que valem a pena um investimento bem sucedido cobra um preço mas esse preço não é em medido em dólares ele é medido em volatilidade em medo em dúvida em incerteza e em arrependimento aspectos muito fáceis de serem ignorados até que seja você a lidar com eles em tempo real a incapacidade de reconhecer que investir tem um preço pode nos fazer tentar conseguir as coisas sem nenhum custo algo que assim como assaltar um banco raramente termina bem digamos que você queira comprar um carro novo que custa 30 mil dólares você tem 3 opções a primeira é pagar os 30 mil a segunda contratar um usado mais barato ou terceira roubá-lo neste caso 99% das pessoas sabem evitar a terceira opção pois as consequências de roubar um carro superam as vantagens mas digamos que você queira ter um retorno anual de 11% pelos próximos 30 anos para poder se aposentar em paz esta recompensa vem de graça claro que não o mundo nunca é tão bom assim existe uma etiqueta de preço uma conta que precisa ser paga nesse caso é a provocação sem fim do mercado que dá grandes retornos e os leva embora com a mesma rapidez incluindo os dividendos o índice Dow Jones deu um retorno de cerca de 11% ao ano de 1950 a 2019 o que é ótimo mas o preço do sucesso durante esse período foi terrivelmente alto mostram quando ele caiu pelo menos 5% abaixo da máxima vigente este é o preço que o mercado retorna essa é a taxa o valor do ingresso e ele dói como a maior parte dos produtos quanto maior o retorno maior o preço as ações da Netflix valorizaram mais de 35 mil por cento de 2002 a 2018 mas foram negociadas abaixo da máxima anterior em 94% dos dias a Monster Beverage fabricante de bebida energética Monster deu um retorno de 319 mil por cento de 1995 a 2018 entre os maiores da história mas foi negociada abaixo da sua máxima anterior em 95% do tempo durante esse período agora eis aqui a parte importante assim como o carro você tem algumas opções você pode pagar esse preço aceitando a volatilidade e a turbulência ou pode encontrar um ativo com menos incerteza e um retorno menor o equivalente ao carro de segunda mão ou pode tentar o equivalente ao roubo do século obter o retorno mas evitar a volatilidade atrelada a ele muitas pessoas ao investir escolhem a terceira opção assim como um ladrão de carros apesar de serem bem intencionadas e seguidoras da lei essas pessoas elaboram truques e estratégias para obter retornos sem pagar o preço elas operam day trade tentam vender antes da próxima recessão e comprar antes do próximo boom a maioria dos investidores mesmo com um pouco de experiência sabe que a volatilidade é algo real e comum muitos então fazem o que parece ser a coisa mais óbvia tentam escapar dela mas os deuses do capital não tem em alta conta aqueles que buscam recompensas sem pagar o devido preço alguns ladrões de carros vão escapar impunes muitos mais serão julgados e condenados o mesmo vale para os investimentos a Morningstar certa vez examinou o desempenho de bons fundos mútuos cuja estratégia é alternar entre ações e títulos de acordo com o que for mais favorável obtendo retornos com menor risco de queda eles querem os retornos sem pagar o preço o estudo se concentrou no período de meados de 2010 ao final de 2011 quando os mercados de ações dos Estados Unidos entraram em pânico diante do medo de uma nova recessão e o S&P 500 caiu mais de 20% aquele era precisamente o tipo de ambiente em que os fundos táticos deveriam funcionar era a hora de brilhar existiam pela contagem da Morningstar 112 fundos mútuos táticos durante aquele período apenas 9 tiveram retornos melhores do que um simples fundo misto de 60 barra 40 de ações e títulos menos de 25% dos fundos tiveram perdas menores do que os índices regulares a Morningstar escreveu com algumas exceções os fundos táticos renderam menos foram mais voláteis ou estiveram sujeitos ao mesmo percentual de risco de queda quanto os fundos não táticos investidores individuais também caem nessa armadilha ao escolherem os seus próprios investimentos o investidor médio de fundos de ação teve um desempenho de 0,5% ao ano inferior se comparado aos próprios fundos em que ele investiu de acordo com a Morningstar resultado das operações de compra e venda quando o certo deveria ter sido comprar e manter a ironia é que ao tentar evitar pagar o preço os investidores acabam pagando o dobro de volta à GE um de seus muitos defeitos vem de uma época sob o comando do SEO Jack Welk ficou famoso por garantir que os lucros trimestrais por ação superassem as estimativas de Wall Street ele era o gênio se os analistas de Wall Street previssem que cada ação valeria 0,25 dólar Jack alcançava 0,26 independente do estado dos negócios ou da economia ele fazia isso massageando os números e uma forma bondosa de colocar muitas vezes antecipando ganhos de trimestres futuros de modo a fazer os números saudarem obedientemente seu mestre a Forbes relatou um entre dezenas de exemplos por dois anos consecutivos a General Electric vendeu locomotivas para parceiros financeiros não identificados em vez de usuários finais em transações que deixariam a maior parte dos riscos inerentes à posse nas mãos da GE Wall Street nunca negou esse jogo em seu livro Jack Definitivo ele escreveu a resposta de nossos líderes empresariais as crises foi típica da cultura da GE mesmo que a contabilidade do trimestre já estivesse fechada muitos imediatamente se ofereceram para ajudar a cobrir a lacuna nos ganhos alguns diziam ser capazes de encontrar 10 milhões 20 milhões ou até mesmo 30 milhões de dólares extras em seus negócios para compensar os imprevistos o resultado foi que sob a liderança de Welk os acionistas não tiveram que pagar o preço eles obtiveram consistência e previsibilidade uma ação que subia ano após ano sem as surpresas da incerteza mas um dia como era esperado a conta chegou os acionistas da GE atravessaram uma década inteira de perdas gigantescas que antes haviam sido evitadas por manobras contábeis os ganhos decimais da gestão de Welk se transformaram em perdas volumosas o exemplo mais curioso desse tipo de conduta vem dos gigantes hipotecários falidos Fred Mack e Fannie Mae que no início dos anos 2000 foram pegos reportando lucros bilhões de dólares abaixo dos valores reais na intenção de distribuir esses ganhos em períodos futuros para dar aos investidores uma ilusão de tranquilidade e previsibilidade a ilusão de não ter que pagar o preço a questão é por que tantas pessoas dispostas a pagar o preço de carros de casas de comida e de férias se esforçam tanto para evitar pagar o preço do retorno dos bons investimentos a resposta é simples o preço do sucesso do investimento não é óbvio logo de cara não é como uma etiqueta de preço que você pode ver assim quando a conta chega ela não soa como a taxa paga para se obter uma boa coisa ela soa como uma multa por ter feito algo de errado e embora as pessoas em geral aceitem o pagamento de taxas multas são coisas a serem evitadas é preciso tomar decisões que prevejam e evitem as multas sejam multas de trânsito ou da receita federal o significado por trás delas é o de que você fez algo errado e merece ser punido a reação natural de quem vê sua riqueza diminuir e enxerga essa diminuição como uma multa é evitar novas multas parece trivial mas pensar na volatilidade do mercado como uma taxa em vez de uma multa é uma parte importante do desenvolvimento de uma mentalidade que lhe permita permanecer o tempo suficiente no jogo para que os ganhos dos investimentos hajam a seu favor poucos investidores estão dispostos a dizer tudo bem se eu perder 20% do meu dinheiro de verdade isso é mais difícil ainda para investidores iniciantes que nunca experimentaram uma perda dessa magnitude mas se você encara a volatilidade como uma taxa a aparência de tudo isso muda o valor médio do ingresso para um parque da Disney é de 100 dólares mas você terá um dia inesquecível com os seus filhos em 2019 mais de 18 milhões de pessoas acharam que valia a pena pagar essa taxa poucas achavam que os 100 dólares eram uma punição ou uma multa o benefício que vem em troca de uma taxa fica muito mais nítido quando estamos cientes de que estamos pagando uma o mesmo vale para os investimentos em que a volatilidade é quase sempre uma taxa não uma multa os retornos do mercado não vêm de graça e nunca virão como qualquer outro produto eles exigem que você pague um preço você não é obrigado a pagar essa taxa da mesma forma que não é obrigado a ir à Disney você pode ir ao parque de diversões da sua cidade no qual os ingressos custam 10 vezes menos ou ficar em casa sem pagar nada pode ser que você se divirta da mesma forma mas o mais provável é receber pelo que pagou com o mercado de ações é a mesma coisa a taxa de volatilidade e incerteza o preço pago pelos retornos é como o ingresso que nos permite obter lucros maiores do que nos parques de diversão mais baratos que operam com títulos o segredo é estar convicto de que a taxa do mercado vale a pena essa é a única forma de lidar bem com a volatilidade e a incerteza não apenas tolerar o pagamento da taxa mas perceber que vale a pena pagá-la não há nenhuma garantia de que valerá às vezes chove na Disney no entanto se você enxerga o ingresso como uma multa jamais vai apreciar a magia descubra qual é o preço e pague-o cuidado com as dicas financeiras de pessoas que jogam um jogo diferente do seu capítulo 16 você e eu o estouro da bolha das ponto com no início dos anos 2000 reduziu a riqueza das famílias em 6,2 trilhões de dólares o estouro da bolha imobiliária tirou mais de 8 trilhões é difícil descrever quanto as bolhas financeiras podem ser devastadoras em termos sociais eles acabam com vidas inteiras por que essas coisas acontecem e por que continuam acontecendo por que não aprendemos a lição a resposta mais comum nessas horas é que as pessoas são gananciosas e que a ganância é uma característica imutável da natureza humana isso pode ser verdade e é uma resposta que satisfaz a maioria das pessoas mas lembre-se do capítulo 1 ninguém é maluco as pessoas se arrependem das decisões financeiras que tomam amparadas muitas vezes em informações escassas e sem nenhuma lógica mas as decisões faziam sentido para elas quando foram tomadas culpar a ganância pelas bolhas é não se aprofundar e não se aprofundar na questão nos faz ignorar importantes lições sobre como e por que as pessoas racionalizam o que em retrospectiva parecem ter sido decisões gananciosas parte da razão pela qual é difícil aprender com as bolhas é que elas não são como um tumor em que basta uma biópsia para termos um diagnóstico preciso elas são mais próximas da ascensão e da queda de um partido político em que o resultado só é visto em retrospectiva mas não há consenso no que diz respeito às causas e à culpa a competição pelos retornos nos investimentos é feroz e todo mundo quer ter os ativos que deseja isso significa que o mero conceito de bolha será sempre polêmico porém ninguém quer acreditar que possui um ativo supervalorizado em retrospecto é mais provável que sejamos cínicos e apontemos culpados em vez de extrairmos lições acredito que jamais seremos capazes de explicar integralmente por que as bolhas ocorrem é como perguntar por que as guerras ocorrem quase sempre existem inúmeros motivos muitos conflitantes todos controversos é um assunto complicado demais para admitir respostas simples mas gostaria de propor uma explicação para elas que passa despercebida e se aplica a você ingenuamente investidores muitas vezes aceitam sugestões de outros investidores que estão jogando um jogo diferente existe uma noção em finanças que parece inofensiva mas que já provocou danos incalculáveis é a de que os ativos têm um preço racional em um mundo onde os investidores têm objetivos e horizontes de tempos diferentes quanto você pagaria por uma ação do Google hoje? a resposta depende de quem esse você é você tem um horizonte de tempo de 30 anos? então o preço inteligente a pagar envolve uma análise sóbria dos fluxos de caixa descontados do Google para os próximos 30 anos você planeja sacar o dinheiro em 10 anos? então o preço a pagar deve ser determinado por uma análise do potencial da indústria de tecnologia na próxima década e da capacidade da administração do Google de pôr em prática a visão dela você pretende vender daqui a um ano? então fique atento aos atuais ciclos de vendas de produtos do Google e as eventuais quedas do mercado você é um day trader? então o preço inteligente a pagar é qualquer um porque você está apenas tentando ganhar algum dinheiro com aquilo que acontece entre o agora e a hora do almoço o que pode ser feito a qualquer preço quando investidores têm objetivos e horizontes de tempo diferentes e isso existe em todas as classes de ativos preços que parecem absurdos para uma pessoa podem fazer sentido para outra porque os fatores aos quais esses investidores prestam atenção são diferentes veja a bolha das ponto com nos anos de 1990 as pessoas podem olhar para uma ação do Yahoo em 1999 e dizer isso era loucura o valor era de um zilhão de vezes a receita não fazia sentido nenhum mas muitos investidores que detinham ações do Yahoo em 1999 tinham horizontes de tempo tão curtos que fazia sentido para eles pagar um preço absurdo um day trader podia conseguir o que desejasse não importando se a ação do Yahoo valesse 5 ou 500 dólares desde que ela se movesse na direção certa naquele dia e assim foi ao longo de anos uma regra de ouro das finanças é que o dinheiro persegue ao máximo os lucros se um ativo pega embalo vem subindo de forma consistente há algum tempo não é loucura que um grupo de traders de curto prazo presuma que ele continuará a subir não indefinidamente apenas pelo curto período que eles precisam esse embalo atrai um volume razoável de investidores de curto prazo e é aí que a coisa dispara as bolhas se formam quando o embalo dos retornos atrai dinheiro suficiente para que o perfil dos investidores mude deixando de ser uma maioria de longo prazo e passando para uma maioria de curto prazo esse processo se retroalimenta conforme os traders vão fazendo subir os retornos de curto prazo cada vez mais traders são atraídos em algum tempo ou às vezes em um piscar de olhos os dominantes na fixação de preços são aqueles com um horizonte de tempo mais curto bolhas não estão propriamente relacionadas ao aumento de valor das ações isso é apenas um sintoma de outra coisa os horizontes de tempo vão encolhendo à medida que mais traders de curto prazo entram em campo é comum é comum dizer que a bolha das .com foi uma época de otimismo irracional em relação ao futuro mas com frequência as manchetes daquela época anunciavam um volume recorde de negócios que é o que acontece quando investidores estão comprando e vendendo no mesmo dia investidores principalmente os que definiam os preços não estavam pensando nos 20 anos pela frente um fundo mútuo mediano tinha um faturamento anual de 120% em 1999 o que significa que eles estavam no máximo pensando nos oito meses seguintes o mesmo valia aos investidores individuais que compravam esses fundos mútuos Maggie escreveu em seu livro Bull em meados dos anos 1990 a imprensa substituiu os resultados anuais por relatórios trimestrais a mudança estimulou os investidores a privilegiarem o melhor desempenho correndo para comprar fundos do topo das paradas justamente quando eles estavam mais caros foi a era do day trading dos contratos de curto prazo e das análises de mercado de última hora não é o tipo de coisa que você associa a uma visão de longo prazo a mesma coisa aconteceu durante a bolha imobiliária de meados dos anos 2000 é difícil ver sentido em pagar 700 mil dólares por uma casa de dois quartos na Flórida para formar a sua família pelos próximos 10 anos mas faz todo o sentido se você planeja revender a casa dali a alguns meses em um mercado com preços em alta para ganhar um lucro rápido era exatamente isso que muitas pessoas estavam fazendo durante a bolha dados da Atom uma empresa que rastreia transações imobiliárias mostram que o número de casas nos Estados Unidos vendidas mais de uma vez em um período de 12 meses aumentou 5 vezes durante a bolha de 20 mil no primeiro trimestre do ano de 2000 para mais de 100 mil no primeiro trimestre de 2004 após a bolha esse número despencou para menos de 40 mil por trimestre e permanece nesse patamar até hoje você acha que esses investidores se importavam com as relações entre o preço e o aluguel de longo prazo ou com o fato de que os preços pagos estavam sendo sustentados pelo crescimento da renda a longo prazo claro que não esses números não eram relevantes para o jogo deles a única coisa que importava era que no mês seguinte o preço da casa fosse maior do que no mês em que adquiriram e por muitos anos foi muita coisa pode ser dita sobre esses investidores podemos chamá-los de especuladores podemos dizer que são irresponsáveis podemos condenar a disposição deles em assumir riscos tão altos mas não acho que podemos chamar todos eles de irracionais as bolhas não se formam porque as pessoas estão se envolvendo de maneira irracional em investimentos de longo prazo elas se formam quando as pessoas se movem com ligeira racionalidade em direção ao trading de curto prazo para surfar no embalo que estava se retroalimentando o que você espera que as pessoas façam quando o embalo cria um grande potencial de retorno de curto prazo que elas fiquem paradas olhando pacientemente a situação jamais não é assim que o mundo funciona as pessoas estão sempre correndo atrás dos lucros os traders de curto prazo operam em uma área onde as regras que regem um investimento de longo prazo sobretudo em relação ao valor dos ativos não são levadas em conta porque são irrelevantes para o jogo que eles estão jogando é aí que as coisas ficam interessantes e os problemas começam as bolhas se tornam nocivas quando os investidores de longo prazo que jogam um determinado jogo começam a seguir as sugestões dos operadores de curto prazo que jogam outro as ações da Cisco tiveram uma valorização de 300% em 1999 chegando aos 60 dólares com esse valor a empresa estava avaliada em 600 bilhões de dólares o que era uma loucura alguns acreditaram de verdade que ela valia tudo aquilo já os day traders estavam só se divertindo o economista Burton Malkiel notou certa vez que a taxa de crescimento implícita naquele valor significava que a Cisco se tornaria maior do que toda a economia dos Estados Unidos em um prazo de 20 anos no entanto se você fosse um investidor de longo prazo em 1999 60 dólares era o único preço disponível para aquelas ações e muitas pessoas estavam pagando esse preço talvez você tivesse olhado em volta e dito a si mesmo uau esses outros investidores devem saber de algo que eu não sei talvez você fosse na onda ou até mesmo se sentisse um pouco esperto ao tomar aquela decisão talvez não tivesse percebido que os traders que definiam o custo marginal da ação estavam jogando um jogo diferente do seu 60 dólares por ação era um preço razoável para traders porque eles planejavam revendê-la antes do fim do dia quando o preço provavelmente estaria maior mas 60 dólares era um desastre para você porque você planejava manter aquelas ações no longo prazo esses dois investidores raramente estão conscientes da existência um do outro porém eles estão no mesmo campo correndo em direção ao outro quando entram em rota de colisão alguém se machuca muitas decisões relativas a finanças e a investimentos se baseiam em observar o que os outros estão fazendo e ou copiá-los ou apostar contra no entanto quando você não sabe porque uma pessoa está agindo de uma determinada forma não tem como saber por quanto tempo continuará agindo daquela forma nem o que a fará mudar de ideia muito menos se aprenderá a lição quando um analista financeiro diz na TV que você tem que comprar essas ações lembre-se de que ele não sabe quem você é você é um adolescente operando um day trade por diversão uma viúva idosa com um orçamento limitado o gerente de um fundo de red tentando salvar a contabilidade antes que o trimestre acabe é sensato acreditar que essas três pessoas possuem as mesmas prioridades e que seja qual for o preço pelo qual uma determinada ação está sendo negociada que ela é uma boa opção para todas elas claro que não é loucura é difícil entender que investidores diferentes possuem objetivos diferentes dos nossos porque é uma tendência humana não perceber que as pessoas racionais podem enxergar o mundo por uma lente diferente da sua uma alta nos preços atrai todos os investidores de maneira geral de um jeito que causa inveja nos melhores profissionais de marketing é como uma droga capaz de transformar os investidores mais cautelosos em otimistas incorrigíveis descolados da própria realidade devido às atitudes de alguém que está jogando um jogo diferente do que eles jogam ser influenciado por pessoas que jogam um jogo diferente também pode interferir na forma como você decide gastar o seu dinheiro boa parte do consumo sobretudo nos países desenvolvidos é movida por aspectos sociais sutilmente influenciado por pessoas que você admira na esperança sutil de que as pessoas também o admirem entretanto embora possamos ver quanto dinheiro os outros gastam com carros casas roupas e férias não temos como enxergar seus objetivos suas preocupações e suas aspirações um jovem advogado que pretende ser sócio de um escritório de advocacia de prestígio pode precisar manter uma aparência que eu um escritor que pode trabalhar de moletom não tenho necessidade de manter porém se as compras dele definirem as minhas expectativas particulares sigo o caminho rumo à decepção porque estou gastando o mesmo dinheiro sem receber o impulso na carteira que ele recebe não é nem mesmo uma questão de estilo estamos simplesmente jogando jogos diferentes levei anos para entender isso a lição aqui é que poucas coisas são mais importantes quando se trata de dinheiro do que entender seu próprio horizonte de tempo e não se deixar influenciar por ações e comportamentos de pessoas que jogam um jogo diferente do que o que você está jogando minha principal recomendação é fazer um esforço para identificar qual jogo você está jogando é surpreendente como poucos de nós fazemos isso chamamos todo mundo que investe de investidor como se fossem jogadores de basquete todos jogando o mesmo jogo com as mesmas regras quando você se dá conta de quanto essa noção é equivocada percebe como é vital o simples ato de identificar o jogo que você está jogando detalhe no capítulo 20 a forma como invisto o dinheiro mas anos atrás escrevi sou investidor passivo otimista em relação a capacidade do mundo de gerar crescimento econômico real e estou confiante de que pelos próximos 30 anos esse crescimento impulsionará os meus investimentos pode parecer estranho mas depois de escrever essa declaração de missão percebi que tudo que não estava relacionado a ela o desempenho do mercado esse ano ou a expectativa de uma recessão no próximo fazia parte de um jogo que eu não estava jogando portanto não presto atenção a essas coisas e não corro o risco de ser influenciado por elas a seguir vamos falar sobre pessimismo o otimismo soa da mesma forma que um vendedor oferecendo um produto o pessimismo da mesma forma que alguém oferecendo ajuda chegamos no capítulo 17 A Sedução do Pessimismo do audiolivro A Psicologia Financeira por Morgan Halsall por razões que nunca entendi as pessoas gostam de ouvir que o mundo está indo ladeira abaixo Derdry Maklonsky historiador o otimismo é a aposta mais comum porque as coisas tendem a melhorar para a maioria das pessoas na maior parte do tempo mas o pessimismo ocupa um lugar especial em nossos corações o pessimismo não é apenas mais comum que o otimismo ele parece também mais esperto é intelectualmente cativante e recebe mais atenção do que o otimismo que muitas vezes é visto como uma versão ao risco antes de prosseguirmos precisamos definir o que é otimismo os verdadeiros otimistas não acreditam que tudo vai dar certo o nome dessa atitude é complacência o otimismo é a crença de que as chances de um bom resultado estão ao seu favor ao longo do tempo mesmo que haja contratempos pelo caminho a simples noção de que a maioria das pessoas acorda de manhã tentando tornar as coisas um pouco melhores e mais produtivas em vez de procurar causar problemas é a base do otimismo não é tão complicado assim mas também não é garantido é simplesmente a aposta mais razoável para a maioria das pessoas na maioria das vezes o falecido estatístico Hans Rosling expressou isso de outra forma não sou otimista sou profundamente possibilista pronto agora sim podemos falar sobre o irmão mais atraente do otimismo o pessimismo dia 29 de dezembro de 2008 o pior ano para a economia da história moderna está prestes a terminar os mercados de ações em todo o planeta haviam despencado o sistema financeiro global estava respirando com a ajuda de aparelhos o desemprego estava aumentando apesar de parecer que as coisas não tinham como piorar o The Wall Street Journal publicou uma matéria defendendo que ainda não tínhamos visto nada um artigo de primeira página sobre as perspectivas de um professor russo chamado Igor Panarin cujas visões econômicas rivalizam com o talento dos escritores de ficção científica o artigo dizia por volta do fim de junho ou início de julho de 2010 disse Panarin os Estados Unidos vai se dividir em seis porções a Califórnia formando o núcleo do que ele chama de República Califórniana e que será parte da China ou estará sob a influência dela o Texas será o coração da República do Texas um agrupamento de estados que passarão para o controle do México ou cairão sob a influência mexicana Washington, D.C. e Nova York farão parte dos Estados Unidos Atlânticos que poderão ingressar na União Europeia o Canadá vai pegar um grupo de estados do norte que o professor Panarin chama de República Centro-Americana o Havaí supõe ele será um protetorado do Japão ou da China e o Alasca será anexado pela Rússia não eram as divagações de um blog amador nem de uma newsletter de teoria da conspiração era a matéria de capa do jornal financeiro de maior prestígio do mundo é bom ser pessimista em relação à economia você pode até mesmo ser apocalíptico sem problemas a história está cheia de exemplos de países que experimentaram não apenas recessões como completas desintegrações o interessante sobre as histórias como as do professor Panarin é que o seu oposto previsões incorrigivelmente otimistas raramente são levadas a sério na mesma medida que os profetas da desgraça o Japão no final de 1940 por exemplo a derrota na segunda guerra mundial havia destruído o país em todos os sentidos econômico industrial cultural social o inverno brutal em 1946 provocou uma fome que limitou a alimentação a menos de 80 calorias diárias por pessoa imagine que um acadêmico japonês tivesse escrito um artigo de jornal naquela época que dissesse levantem a cabeça pessoal ainda vamos testemunhar com nossos próprios olhos a economia crescer quase 15 vezes em relação ao valor de antes do fim da guerra nossa expectativa de vida vai quase dobrar nosso mercado de ações dará lucro como poucos países já viram vamos passar mais de 40 anos sem ver o desemprego ir além de 6% nosso país será um líder mundial em inovação eletrônica e sistemas de gestão corporativa em breve seremos tão ricos que vamos possuir alguns dos imóveis mais valiosos dos Estados Unidos os americanos inclusive serão os nossos aliados mais próximos e tentarão copiar alguns dos nossos insights econômicos o acadêmico seria ridicularizado e chamariam um médico para avaliar a sanidade dele perceba no entanto que a descrição acima é o que realmente aconteceu no Japão na geração do pós-guerra contudo prefiro o oposto do professor Panarin parece absurdo de uma forma que as previsões catastróficas não são o pessimismo soa mais esperto e mais plausível do que o otimismo quando dizemos a uma pessoa que vai ficar tudo bem é provável que ela dê os ombros ou nos olhe com ceticismo quando dizemos a uma pessoa que ela está em perigo chamamos toda a atenção dela se alguma pessoa inteligente me disser que tem uma seleção de ações cujo valor vai aumentar dez vezes no período de um ano vou imediatamente descartar aquilo como um disparate se uma pessoa que só fala bobagens me disser que o valor de uma ação que detenho está prestes a despencar porque se baseia em uma fraude contábil vou parar tudo que estiver fazendo e ouvir cada palavra dela diga que uma grande recessão está a caminho e os jornalistas vão começar a ligar para você diga que estamos caminhando para um crescimento dentro da média e ninguém se importa muito diga que estamos nos aproximando de uma nova grande depressão e você vai ser convidado a falar na TV mas fale que bons tempos estão por vir ou que os mercados têm espaço para crescer ou que determinada empresa tem um enorme potencial é a relação comum dos comentaristas e dos espectadores é o que ou você está tentando vender alguma coisa ou está absurdamente desatento aos riscos a indústria de newsletter sobre investimentos sabe disso há anos e hoje em dia está povoada por profetas da desgraça apesar de operar em um ambiente no qual o mercado de ações aumentou 17 mil vezes no último século incluindo os dividendos isso é válido para além das finanças Matt Ridley escreveu em seu livro O Otimista Racional O ressoar constante do pessimismo geralmente abafa qualquer canção triunfalista se você diz que o mundo está melhorando pode acabar sendo taxado de ingênuo ou insensível se diz que o mundo caminha para ficar cada vez melhor é visto como maluco se por outro lado você diz que a catástrofe é iminente pode esperar o prêmio MacArthur ou até mesmo o Nobel da Paz ao longo da minha vida adulta os motivos da moda para ser o pessimista foram mudando mas o pessimismo foi uma constante todo grupo de pessoas que eu questiono acredita que o mundo é mais assustador mais violento e mais desesperançoso em suma mais dramático do que realmente é escreveu Hans Rosling em seu livro Factfulness quando você descobre o volume do progresso que os homens são capazes de fazer em uma única geração em relação a aspectos que vão desde o crescimento econômico às descobertas médicas desde os ganhos no mercado de ações à igualdade social seria natural acreditar que o otimismo receberia mais atenção do que o pessimismo mas não é o caso o fascínio intelectual do pessimismo é conhecido há muito tempo John Stuart Mill escreveu na década de 840 tem observado que não é um homem que tem esperança quando os demais se desesperam mas sim um homem que se desespera quando os demais tem esperança que é admirado como um sábio por um enorme contingente de pessoas a questão é por que e como isso afeta a forma como pensamos sobre o dinheiro vamos repetir a premissa de que ninguém é maluco existem razões válidas para as quais o pessimismo é sedutor quando se trata de dinheiro contudo é útil saber que razões são essas para nos certificarmos de que não estamos levando longe demais parte disso é instintivo e inevitável Kahneman disse que a versão assimétrica à perda é uma proteção proporcionada pela evolução ele escreveu quando diretamente comparado entre si as perdas parecem maiores que os ganhos essa simetria entre o poder das expectativas ou das experiências positivas e negativas tem um histórico do ponto de vista evolutivo organismos que encaram as ameaças como sendo mais importantes do que as oportunidades tem melhores chances de sobreviver e de se reproduzir no entanto alguns outros fatores fazem com que o pessimismo financeiro seja mais fácil mais comum e mais persuasivo do que o otimismo um deles é que o dinheiro é onipresente portanto quando algo de ruim acontece isto tende a afetar e chamar a atenção de todo mundo o mesmo não é válido por exemplo para a meteorologia um furacão que atinge a Flórida não representa nenhum risco direto para 92% dos americanos mas uma recessão que se abate sobre a economia pode afetar todas as pessoas incluindo você então preste atenção nela isso vale mesmo para algo muito específico há exemplo do mercado de ações mais da metade dos lares americanos possuem ações diretamente mas o vai vem do mercado de ações recebe tanta atenção da mídia que o índice Dow Jones deve ser o termômetro econômico mais assistido mesmo nos lares que não tem ações uma valorização de 1% das ações pode ser brevemente mencionada no jornal da noite mas uma queda de 1% será noticiada em letras maiúsculas ou em negrito em geral escritas em vermelho sangue é difícil escapar para a simetria embora poucos questionem ou tentem explicar por que o mercado está em alta não é isso que se espera dele quase sempre é uma tentativa de explicar por que ele está em baixa será que os investidores estão inseguros quanto ao crescimento econômico será que o Fed estragou tudo de novo será que os políticos estão tomando decisões ruins será que vem mais algum desastre por aí narrativas em torno dos motivos de queda são mais fáceis de serem debatidas geram mais preocupações e delineiam a história sobre o que você acha que vai acontecer a seguir geralmente mais do mesmo ainda que você tenha ações esse tipo de coisa chama a sua atenção apenas 2,5% dos americanos possuem ações às vésperas da quebra da bolsa de 1929 que deflagrou a grande depressão mas a maioria deles e que sá das pessoas do mundo assistiu com espanto ao colapso do mercado perguntando-se que impacto aquilo teria sobre o seu próprio destino isso era válido quer você fosse advogado fazendeiro ou mecânico o historiador o historiador Eric Halkway escreveu essa queda no valor afetou imediatamente apenas alguns americanos mas outros observavam o mercado tão de perto e o consideraram tanto um índice de seus próprios destinos que subitamente pararam grande parte de sua atividade econômica como o economista Joseph Champter escreveu mais tarde as pessoas acharam que o chão estava cedendo bem debaixo dos seus pés existem dois tópicos que afetarão a sua vida quer você esteja interessado neles ou não dinheiro e saúde se por um lado os problemas de saúde tendem a ser individuais os financeiros são mais sistêmicos em um sistema conectado no qual as decisões de uma pessoa podem afetar todas as outras é fácil entender porque os riscos financeiros ganham destaque e chamam atenção de uma forma que poucos outros tópicos conseguem outro é que com frequência os pessimistas extrapolam as tendências do momento sem levar em conta a capacidade de adaptação dos mercados em 2008 o ambientalista Lester Brown escreveu em 2030 a China precisará de 98 milhões de barris de petróleo por dia o mundo produz atualmente 85 milhões de barris por dia e talvez jamais passe muito disso lá se vão as reservas mundiais de petróleo ele tem razão nesse cenário todo o petróleo do mundo acabaria mas não é assim que os mercados funcionam existe uma lei de ferro na economia circunstâncias extremamente boas e extremamente ruins quase nunca permanecem assim por muito tempo porque a oferta e a demanda se adaptam de formas difíceis de prever vejamos o que aconteceu com o petróleo logo após a previsão de Brown os preços do petróleo dispararam em 2008 à medida que crescente demanda global em grande parte vinda da China se aproximou do potencial de produção um barril de petróleo vendido por 20 dólares em 2001 custava 138 dólares em 2008 esse novo preço significa que perfurar petróleo era como tirar ouro do solo os incentivos aos produtores de petróleo mudaram drasticamente suprimentos de petróleo de difícil extração que não valiam o investimento com o barril a 20 dólares o preço não cobria os custos da perfuração tornaram-se a bonança de uma vida inteira agora que o barril podia ser vendido a 138 dólares isso desencadeou uma onda de novas tecnologias de faturamento hidráulico e de perfuração horizontal a terra teve aproximadamente a mesma quantidade de reserva de petróleo ao longo de toda a história humana e sabemos já faz algum tempo onde estão os maiores depósitos o que muda é a tecnologia à disposição que nos permite extraí-lo do solo de maneira economicamente viável o historiador do petróleo Daniel escreveu 86% das reservas de petróleo nos Estados Unidos não foram estimadas no momento da descoberta mas em revisões que ocorrem quando a nossa tecnologia avança foi o que aconteceu quando o fraturamento hidráulico decolou em 2008 só nos Estados Unidos a produção de petróleo passou de cerca de 5 milhões de barris por dia em 2008 para 13 milhões em 2019 a produção mundial de petróleo está agora acima dos 100 milhões de barris por dia cerca de 20% acima do que Brown presumiu como sendo o limite para um pessimista que extrapolasse as tendências do petróleo em 2008 é claro que as coisas pareciam ruins para um realista que entendia que a necessidade é a mãe de todas as invenções contudo era muito menos assustador presumir que algo ruim continuará sendo ruim é uma previsão fácil de fazer e é sedutora porque não existe imaginar nenhuma mudança mas problemas se corrigem e as pessoas se adaptam ameaças incentivam soluções na mesma escala esse é um enredo comum da história econômica facilmente esquecido pelos pessimistas que fazem previsões lineares um terceiro é que o progresso é lento demais para que seja percebido enquanto os revéses acontecem rápido demais para serem ignorados muitas tragédias ocorrem da noite para o dia mas milagres são raros em 5 de janeiro de 89 Detroit Free Press debochou do antigo sonho de que um dia o homem poderia voar como um pássaro aviões escreveu o jornal parecem algo impossível o menor peso possível de uma máquina voadora contando o combustível necessário e um engenheiro não poderia ser inferior a 150 ou 200 quilos mas havia um limite de peso baixo certamente não muito além dos 20 quilos além do qual é impossível que um animal consiga voar a natureza atingiu esse limite e mesmo com o máximo de esforço não conseguiu ultrapassá-lo seis meses depois Orville Wright largou o colégio para ajudar o irmão Wilbur a consertar o galpão nos fundos de casa para construir uma prensa móvel foi a primeira invenção conjunta dos irmãos não seria a última se tivéssemos que fazer uma lista das invenções mais importantes do século XX o avião estaria pelo menos entre as cinco primeiras talvez até a primeira o avião mudou tudo deu início a guerras mundiais e encerrou guerras mundiais conectou o mundo construiu pontes entre cidades e comunidades rurais entre oceanos e países mas a história da missão dos irmãos Wright para construir o primeiro avião tem uma reviravolta fascinante quando conseguiram voar parecia que ninguém havia notado parecia que ninguém dava importância em seu livro de 1952 sobre a história americana Frederick Lewis Allen escreveu vários anos se passaram até que o público entendesse o que os irmãos Wright estavam fazendo as pessoas estavam tão convencidas de que era impossível voar que a maioria daqueles que os viram voando sobre o raio em 905 concluiu que o que tinha visto devia ser algum tipo de truque sem nenhum significado algo similar ao que a maioria das pessoas faria hoje diante de uma demonstração de telepatia por exemplo foi somente em maio de 908 quase 4 anos e meio após o primeiro voo dos irmãos Wright que os repórteres experientes foram enviados para observar o que eles estavam fazendo editores experientes deram total crédito aos relatos entusiasmados desses repórteres e o mundo enfim despertou para o fato de que o ser humano havia tido êxito em voar mesmo depois que as pessoas perceberam a maravilha que era o avião elas o subestimaram por anos primeiro ele foi visto essencialmente como um dispositivo militar em seguida como um brinquedo de gente rica depois como um meio de transporte para poucas pessoas o The Washington Post escreveu em 909 jamais existirão aviões de cargas comerciais os fretes continuarão a arrastar seu lento peso pacientemente por terra o primeiro avião de carga decolou cinco meses depois agora compare esse lento despertar de anos até que surgisse o otimismo em relação a aviação com a rapidez que as pessoas prestam atenção aos profetas do pessimismo como por exemplo os que ditam a falência de uma empresa ou que prevêm uma grande guerra ou um acidente de avião algumas das primeiras menções ao avião dos irmãos Wright vieram em 1908 quando um tenente do exército chamado Thomas Selfridge morreu durante um voo de exibição o crescimento é impulsionado pela composição o que sempre demanda tempo a destruição é impulsionada por pontos únicos de falha que podem acontecer em segundos e pela perda de confiança que pode acontecer em um instante é mais fácil criar uma narrativa em torno do pessimismo porque as peças da história tendem a ser mais recentes estando portanto mais frescas narrativas otimistas exigem olhar para um longo trecho de história e desenvolvimento dos quais as pessoas tendem a esquecer e que exigem mais esforço para serem costurados os avanços da medicina por exemplo olhar para o ano passado não adianta muito uma década também não mas olhar para os últimos 50 anos nos mostra algo extraordinário por exemplo a taxa de mortalidade per capita ajustada à idade por doenças cardíacas diminuiu mais de 70% em 1965 de acordo de acordo com o National Institute of Health uma queda de 70% nas mortes por doenças cardíacas é o suficiente para economizar cerca de meio milhão de vidas por ano nos Estados Unidos é o equivalente a poupar a morte da população de Atlanta ano após ano no entanto como esse progresso se dá muito lentamente ele chama menos atenção do que perdas rápidas e repentinas a exemplo das provocadas pelo terrorismo pelos acidentes de avião ou pelos desastres naturais poderíamos ter um furacão Katrina 5 vezes por semana toda semana imagine quanta atenção isso receberia que o número de mortos ainda seria menor do que o número de vidas salvas todo ano graças à redução nos casos de doenças cardíacas dos últimos 50 anos o mesmo se aplica aos negócios em que são necessários anos para que a importância de um produto ou uma empresa seja percebida mas nos quais a falência podem acontecer da noite para o dia e nas bolsas de valores nas quais uma queda de 40% ocorrida ao longo de 6 meses desencadeará investigações por parte do congresso mas uma valorização de 140% ao longo de 6 anos pode passar praticamente despercebida e nas carreiras em que uma reputação precisa de uma vida inteira para ser construída e de um único e-mail para ser destruída o rápido golpe do pessimismo se destaca enquanto a poderosa atração do otimismo passa despercebida isso ressalta um ponto importante apresentado anteriormente neste audiolivro ao investir você deve identificar o preço do sucesso volatilidade e perda em meio a um demorado cenário de crescimento e estar disposto a pagá-lo em 2004 o The New York Times entrevistou o físico Stephen Hawking tetraplégico e incapaz de falar desde os 21 anos em decorrência de uma incurável doença do neurônio motor por meio de seu computador Hawking disse ao entrevistador como estava animado para vender livros para o público leigo você é sempre assim tão alegre perguntou minhas expectativas foram reduzidas a zero quando eu tinha 21 anos desde então tudo tem sido um bônus respondeu ele esperar que as coisas sejam ótimas gera um cenário ideal que parece vazio o pessimismo reduz as expectativas reduzindo a distância entre os resultados possíveis e os resultados que lhe proporcionam satisfação talvez seja por isso que ele seja tão sedutor ter a expectativa de que as coisas vão dar errado é a melhor forma de ficar positivamente surpreso quando elas não dão o que ironicamente é algo que deveria nos deixar otimistas agora uma breve história sobre histórias capítulo 18 quando você acaba acreditando em qualquer coisa ficções encantadoras e porque histórias são mais poderosas do que estatísticas imagine um alienígena enviado para a terra seu trabalho é monitorar nossa economia ele sobrevoa a cidade de Nova York tentando avaliar a economia e a forma como ela mudou entre 2007 e 2009 na noite do ano novo de 2007 ele paira sobre a Times Square vê dezenas de milhares de pessoas felizes celebrando rodeadas por luzes brilhantes outdoors monstruosos fogos de artifício e câmeras de TV ele viaja no tempo vai a Times Square da noite do ano novo de 2009 vê dezenas de milhares de pessoas felizes celebrando e rodeadas por luzes brilhantes outdoors monstruosos fogos de artifício e câmeras de TV parece quase a mesma coisa ele não vê muita diferença ele vê aproximadamente a mesma quantidade de nova-iorquinos se movimentando pela cidade essas pessoas estão cercadas pela mesma quantidade de edifícios comerciais que abrigam a mesma quantidade de mesas com a mesma quantidade de computadores ligado ao mesmo número de conexões à internet nos arredores da cidade ele vê a mesma quantidade de fábricas e armazéns interligados pelas mesmas rodovias com a mesma quantidade de caminhões circulando nelas ele se aproxima um pouco mais do solo e vê as mesmas universidades ensinando os mesmos temas e distribuindo os mesmos diplomas para a mesma quantidade de pessoas ele vê a mesma quantidade de patentes protegendo as mesmas ideias inovadoras ele nota que a tecnologia avançou em 2009 todos carregam smartphones que não existiam em 2007 os computadores são mais rápidos a medicina é melhor carros consomem menos combustível a tecnologia solar de fraturamento hidráulico avançaram as mídias sociais cresceram conforme ele voa pelo país observa a mesma coisa em todo o mundo mais do mesmo a economia está praticamente da mesma forma talvez até melhor em 2009 do que em 2007 conclui ele então ele olha para os números fica chocado com o fato de as famílias americanas estarem 16 trilhões de dólares mais pobres em 2009 do que estavam em 2007 fica pasmo ao saber que há 10 milhões de desempregados a mais não consegue acreditar quando descobre que o mercado de ações vale metade do que valia dois anos antes não consegue acreditar que a expectativa das pessoas em relação a seu potencial econômico despencou não entendo dizer vi as cidades verifiquei as fábricas vocês têm o mesmo conhecimento as mesmas ferramentas as mesmas ideias nada mudou por que vocês estão mais pobres por que estão mais pessimistas houve uma mudança em 2007 e 2009 que o alienígena não foi capaz de ver as histórias que contamos a nós mesmos sobre a economia em 2007 contávamos uma história sobre a estabilidade dos preços das casas sobre a prudência dos banqueiros e sobre a capacidade dos mercados financeiros de avaliar o risco com precisão em 2009 paramos de acreditar nessa história essa foi a única coisa que mudou mas fez toda a diferença do mundo assim que a narrativa de que os preços das casas continuaram subindo desmoronou a inadimplência das hipotecas aumentou os bancos perderam dinheiro e reduziram os empréstimos para outras empresas o que levou a demissões que levaram a uma redução nos gastos o que levou a mais demissões e assim por diante com exceção dessa nova narrativa tínhamos uma capacidade idêntica talvez até maior de enriquecer e crescer em 2009 se comparada a 2007 no entanto a economia sofreu seu pior baque em 80 anos isso é diferente digamos da Alemanha de 1945 cuja base industrial havia sido destruída ou do Japão dos anos 2000 cuja população em idade produtiva estava diminuindo esses são danos econômicos tangíveis em 2009 infligimos danos narrativos a nós mesmos isso foi brutal essa é uma das forças econômicas mais potentes que existem quando pensamos sobre o crescimento de economias negócios investimentos e carreiras tendemos a pensar em coisas tangíveis quantas coisas temos e do que somos capazes mas histórias são de longe a força mais poderosa da economia elas podem ser o combustível que permite que as partes tangíveis da economia funcionem ou o freio que detém nossas capacidades na hora de administrar o seu dinheiro há duas coisas que é preciso ter em mente em um mundo guiado por histórias a primeira delas é a seguinte quanto mais você deseja que uma coisa seja verdade mais provável que você acredite em uma história que superestima as chances de que ela seja verdade qual foi o dia mais feliz da sua vida o documentário How to Lie Forever como viver para sempre em tradução livre fez esta inocente pergunta a uma centenária que lhes deu uma resposta incrível o dia do armistício disse ela referindo-se à conciliação de 1918 que deu fim à primeira guerra por que? perguntou o produtor porque sabíamos que nunca mais haveriam guerras disse ela a segunda guerra começou 21 anos depois matando 75 milhões de pessoas há muitas coisas na vida que achamos que são verdadeiras porque queremos desesperadamente que sejam chama essas coisas de ficções encantadoras elas têm um impacto enorme na forma como pensamos sobre o dinheiro principalmente sobre os investimentos e a economia uma ficção encantadora acontece quando você é inteligente e deseja encontrar soluções mas está diante de um controle limitado somado a elevados riscos é uma combinação bastante poderosa ela pode fazer você acreditar em qualquer coisa vejamos esse simples exemplo o filho de Ali Rajaj estava doente anciões em sua aldeia propuseram um remédio popular enfiar a ponta de uma vara em chamas no peito do filho para drenar a doença de seu corpo após o procedimento Rajaj disse ao The New York Times quando você não tem dinheiro e seu filho está doente você acredita em qualquer coisa esse tipo de medicina é milhares de anos mais velha do que a medicina que funciona de verdade antes do método científico e da descoberta dos micróbios havia sangrias de terapias a jejum abertura de buracos no corpo para liberar os males e outros tratamentos que não faziam nada além de acelerar a morte parece loucura no entanto se você precisa de uma solução e ninguém conhece uma ou não há uma boa saída a mão o caminho de menor esforço leva ao raciocínio de Rajaj querer acreditar em alguma coisa não apenas tentar qualquer coisa mas acreditar nela ao narrar a grande peste de Londres Daniel Defoe escreveu em 1722 as pessoas estavam mais viciadas em profecias e conjurações astrológicas sonhos e superstições do que nunca antes ou depois os almanaques as assustavam terrivelmente as paredes das casas e das esquinas das ruas estavam cobertas de cartazes de médicos e de homens ignorantes grasnando e convidando o povo a procurá-los em busca de remédios instigados geralmente por floreios como pílulas preventivas infalíveis contra a peste proteção infalível contra a infecção licores sensacionais que não falham nunca contra o envenenamento dos ares a praga matou um quarto da população de Londres em um ano e meio você acaba acreditando em quase tudo quando os riscos são altos assim agora pensem como a mesma combinação de informações limitadas e riscos elevados tem um impacto em nossas decisões financeiras porque as pessoas dão ouvidos a comentários sobre investimentos na TV que apresentam pouco histórico de sucesso em parte porque os riscos são muito altos ao investir escolha algumas ações certas e você pode ficar rico sem muito esforço se houver 1% de chance de que a previsão de alguém se torne realidade e nesse caso sua vida se transformaria por completo não é loucura prestar atenção? quem sabe? e há tantas opiniões financeiras que quando você escolhe uma estratégia ou um lado investe neles tanto financeira quanto mentalmente se quer que o valor de uma determinada ação aumente em 10 vezes será essa a sua tribo se acha que uma determinada política econômica vai provocar hiperinflação será esse o seu lado essas podem ser apostas com uma baixa probabilidade de sucesso o problema é que os espectadores ou não conseguem ou não tentam calibrar a probabilidades baixas muitos acreditam que o que desejam ser verdade é inequivocamente verdade mas eles só fazem isso porque a possibilidade de um resultado transformador é real investir é um dos únicos campos que oferece oportunidades diárias de recompensas extraordinárias as pessoas acreditam no charlatanismo financeiro de uma forma que jamais acreditariam digamos no charlatanismo meteorológico porque as recompensas por prever corretamente o que acontecerá no mercado de ações na semana seguinte fazem parte de um universo diferente daquele das recompensas por prever se os dias estão ensolarados ou chuvosos na semana seguinte considere o fato de que 85% dos fundos mútuos ativos tiveram desempenho inferior ao de seu índice de referência nos 10 anos anteriores a 2018 esse número tem permanecido bastante estável por gerações você acharia que um setor com um desempenho tão ruim seria um serviço de nicho e teria dificuldade em continuar em atividade mas há quase 5 trilhões de dólares investidos nesses fundos dê a alguém a oportunidade de investir juntamente com o próximo Warren Buffett que ele vai acreditar piamente que milhões de pessoas depositarão as economias de uma vida toda naquele projeto ou Tommy Bernie Madoff como exemplo olhando em retrospectiva seu esquema Ponzi parecia óbvio ele relatou lucros que não oscilavam nunca auditados por uma empresa de contabilidade relativamente desconhecida e se recusou a divulgar muitas informações sobre como os lucros haviam sido obtidos mesmo assim Madoff levantou bilhões de dólares de alguns dos investidores mais renomados do mundo ele contou uma boa história e as pessoas queriam acreditar nela é por isso em grande parte que a margem para imprevistos a flexibilidade e a independência financeira temas importantes discutidos nos capítulos anteriores são indispensáveis quanto menor a distância entre o que você deseja que seja verdade e o que você precisa que seja verdade para atingir um resultado aceitável mais você estará se protegendo de ser vítima de uma ficção financeira encantadora ao pensar sobre a margem para imprevistos em uma previsão é tentador pensar que os resultados possíveis variam entre você estar certo na medida exata a coberto de razão mas o maior risco é desejar tanto que algo seja verdade que seu espectro de previsões não chegue nem perto da realidade em sua última reunião de 2007 o Fed previu qual seria o crescimento econômico em 2008 e 2009 já cansados de uma economia enfraquecida eles não estavam otimistas previram uma faixa de crescimento potencial entre 1,6% e 2,8% essa era a margem de segurança deles um espaço para o erro na realidade a economia retraiu mais de 2% o que significa que o Fed superestimou em quase 3 vezes o valor mais baixo para alguém em um cargo público prever uma recessão total é complicado porque isso colocaria a própria carreira em risco portanto mesmo as piores projeções quase nunca esperam algo menor do que um mero crescimento lento é uma ficção encantadora na qual é fácil de se acreditar porque esperar uma coisa pior é doloroso demais de se levar em consideração agentes políticos são alvos fáceis de críticas mas todos nós fazemos isso até certo ponto e o fazemos de duas maneiras se você acha que uma recessão está se aproximando e vende antecipadamente sua visão de economia será de repente distorcida pelo que você deseja que aconteça cada mínima variação cada pequeno acontecimento parecerá um sinal de que a desgraça chegou talvez não porque chegou de fato mas porque você ambiciona que chegue os incentivos são um motivador poderoso e devemos sempre nos lembrar de como eles influenciam nossos objetivos e nossas perspectivas financeiras não pode haver exageros não há maior força nas finanças do que a margem para imprevistos e quanto mais alto o risco maior ela deve ser segundo todo mundo tem uma visão incompleta do mundo mas preenchemos as lacunas para criar uma narrativa completa no momento em que escrevo este livro minha filha está com um ano de idade ela é curiosa em relação a tudo e aprende muito rápido mas às vezes penso em todas as coisas que ela não consegue compreender ela não tem ideia de por que o pai dela sai para trabalhar todo dia de manhã os conceitos de contas de orçamentos de carreiras de promoções e de poupança para aposentadoria são completamente estranho para ela imagine tentar explicar o FED os derivativos de crédito ou o NAFTA impossível contudo o mundo da minha filha não é escuridão completa ela não anda por aí totalmente confusa mas tendo um ano de idade ela já escreve suas próprias narrativas internas sobre como as coisas funcionam cobertores servem para mantê-la aquecida aconchegar-se a mãe faz com que ela se sinta segura e Tâmaras tem um gosto bom tudo com que ela se depara se encaixa em uma das dezenas de modelos mentais que ela aprendeu quando vou para o trabalho ela não fica perdida tentando adivinhar o que é salário ou o que são contas ela tem uma explicação muito clara para a situação papai não está brincando comigo eu queria que ele brincasse comigo por isso fico triste mesmo sabendo muito pouco ela não se dá conta disso porque narra a si mesma uma história coerente sobre o que está acontecendo com base no pouco que sabe todos nós não importa a idade fazemos isso da mesma forma que a minha filha não estou ciente de que não sei portanto sou igualmente suscetível a explicar o mundo por um conjunto limitado de modelos mentais que tenham à disposição da mesma maneira que ela vou em busca das causas mais plausíveis em todas as situações com as quais me deparo e da mesma forma estou errado a respeito de muitas delas porque sei muito menos sobre como o mundo funciona do que suponho isso é verdade para a maioria dos assuntos baseados em fatos observemos a história é simplesmente o relato de coisas que já aconteceram tem tudo para ser nítida e objetiva mas como o BH Lidl Hart escreveu no seu livro Why Don't We Learn From History? por que não aprendemos com a história? em tradução livre a história não pode ser interpretada sem a ajuda da imaginação e da intuição a quantidade de evidências é tão importante a quantidade de evidências é tão impressionante que é inevitável fazer uma seleção se há seleção há arte aqueles que leem história tendem a sair em busca daquilo que comprova e que confirma suas próprias opiniões eles defendem quem é leal leem preparados para concordar ou para atacar existem as verdades inconvenientes pois todo mundo quer estar do lado certo exatamente da mesma forma que começamos guerras para dar fim a todas as guerras Daniel Kahneman uma vez comentou sobre as histórias que as pessoas contam a si mesmas para dar sentido ao passado ele disse a retrospectiva a capacidade de explicar o passado nos dá a ilusão de que o mundo é incompreensível isso por sua vez nos dá a ilusão de que o mundo faz sentido mesmo quando não faz este é um problema grave que dá origem a erros em muitos setores a maioria das pessoas quando confrontadas com algo que não entendem não percebem que não o entendem porque são capazes de propor uma explicação que faça sentido com base em suas próprias perspectivas e experiências únicas no mundo por mais limitadas que sejam essas experiências todos nós queremos que o mundo complicado em que vivemos faça sentido portanto contamos história a nós mesmos para preencher essas lacunas que são na verdade pontos inacessíveis o que essas histórias nos provocam em termos financeiros pode ser fascinante e assustador quando ignoro diferentes maneiras de como o mundo funciona talvez eu acabe entendendo errado o motivo pelo qual o mercado de ações está se comportando de determinada forma uma forma que me deixa muito confiante quanto a minha capacidade de saber o que pode acontecer a seguir parte do motivo pelo qual prever o mercado de ações e a economia é tão difícil ocorre porque você é a única pessoa no mundo que pensa que o mundo funciona da maneira como imagina quando você toma decisões por motivos que sequer sou capaz de compreender pode ser que eu o siga impensadamente em uma decisão correta para você e desastrosa para mim como vimos no capítulo 16 é assim que as bolhas se formam conformar-se com o quanto você sabe não significa aceitar que boa parte do que acontece não está sob o seu controle e pode ser difícil fazer isso pense nas previsões de mercado nossa capacidade de fazê-las é muito muito limitada certa vez calculei que se você simplesmente presumir que o mercado cresce todo ano com base na média histórica a precisão é maior do que se você seguir a média das previsões anuais dos 20 principais estrategistas de Wall Street nossa capacidade de prever recessões não é muito melhor e uma vez que grandes acontecimentos surgem do nada as previsões podem fazer mais mal do que bem dando a ilusão de estabilidade em um mundo onde os imprevistos controlam a maioria dos resultados Carl Richards disse que risco é aquilo que sobra quando você acha que já pensou em tudo as pessoas sabem disso nunca conheci um investidor que realmente acreditasse que as previsões de mercado como um todo fossem precisas ou úteis porém ainda há uma enorme demanda por previsões tanto na mídia quanto por parte dos consultores financeiros porque o psicólogo Philip Tecklock escreveu certa vez precisamos acreditar que vivemos em um mundo previsível e controlável por isso recorremos a pessoas com ar de autoridade que prometem satisfazer essa necessidade satisfazer essa necessidade é uma ótima maneira de explicar isso querer acreditar que estamos no controle é uma coceira emocional que precisa ser coçada não um problema analítico a ser calculado e resolvido a ilusão do controle é mais convincente do que a realidade da incerteza portanto nos apegamos a histórias que dizem que os resultados estão sob o nosso controle parte disso depende de misturar campos de precisão com campos de incerteza a sonda da missão New Horizon da NASA passou por Plutão há dois anos foi uma viagem de quase 5 bilhões de quilômetros que durou 9 anos e meio de acordo com a agência espacial a viagem levou cerca de um minuto a menos do que o previsto quando a nave foi lançada em janeiro de 2006 pense nisso em uma jornada inédita de uma década de duração a previsão da NASA foi de 99,99% precisa isso é como prever uma viagem de Nova York para Boston e ter uma precisão de 4 milionésimos de segundo mas a astrofísica é um campo de antecipações ela não é afetada pelos caprichos do comportamento e das emoções humanas como as finanças negócios economia e investimentos são campos de incerteza esmagadoramente impulsionados por decisões que não podem ser facilmente explicadas com fórmulas precisas como acontece com uma viagem a Plutão mas queremos desesperadamente que seja como uma viagem a Plutão porque a ideia de um engenheiro da NASA estar 99,9% no controle de um resultado é bela e reconfortante é tão reconfortante que nos sentimos tentados a contar histórias sobre quanto controle temos em outras partes de nossa vida como o dinheiro Kahneman certa vez traçou o caminho que essas histórias tomam ao planejar nos concentramos no que queremos e no que podemos fazer negligenciando os planos e as habilidades de outras pessoas cujas decisões podem afetar nossos resultados tanto para explicar o passado quanto para prever o futuro nos concentramos no papel causal da habilidade e negligenciamos o papel da sorte nós nos concentramos no que sabemos e negligenciamos o que não sabemos o que nos torna excessivamente confiante em nossas crenças ele descreveu como isso afeta os negócios tive várias oportunidades de fazer uma pergunta a fundadores e funcionários de startups inovadoras quanto do destino de sua empresa depende do que você faz nela essa é evidentemente uma pergunta fácil a resposta vem rápido e nunca foi inferior a 80% mesmo quando não sabem ao certo se terão sucesso essas pessoas ousadas acreditam que seus destinos estão quase que inteiramente nas próprias mãos elas sem dúvidas são erradas o destino de uma startup depende em igual medida das realizações de seus concorrentes e das mudanças no mercado no entanto os empreendedores se concentram no que conhecem melhor em seus planos e suas ações e nas ameaças e oportunidades mais imediatas como a disponibilidade de financiamento eles sabem menos sobre seus concorrentes e portanto acham natural imaginar um futuro no qual a concorrência desempenha em um papel menor todos nós fazemos isso até certo ponto e não ficamos nem um pouco incomodados não vagamos por aí desorientados e confusos precisamos acreditar que o mundo em que vivemos faz sentido com base no que conhecemos seria difícil levantar da cama pela manhã se você se sentisse de outra forma mas e o alienígena sobrevoando a terra aquele que está confiante de que sabe o que está acontecendo com base no que vê mas acaba descobrindo que está completamente errado porque não tem como saber as histórias que se passam na cabeça dos demais ele é igual a todos nós capítulo 19 recapitulando o que aprendemos sobre a psicologia das suas finanças pessoais você chegou até aqui parabéns é hora de amarrar algumas coisas que aprendemos este capítulo é como um pequeno resumo contém algumas lições curtas e práticas que podem ajudar você a tomar decisões financeiras melhores mas antes de mais nada vou contar uma história sobre a consulta ao dentista que deu errado ela nos ensina algo vital sobre os perigos de dar conselhos em relação ao que fazer com o dinheiro no ano de 1931 Clarence Huggs foi ao dentista sua boca irradiava dor o dentista colocou-o sob forte anestesia para aliviá-la quando Clarence acordou horas depois estava com 16 dentes a menos e sem as amígdalas então tudo deu errado Clarence morreu uma semana depois devido a complicações na cirurgia a esposa dele processou o dentista mas não porque a cirurgia tinha dado errado em 1931 toda a cirurgia representava um risco de morte segundo ela Clarence jamais autorizou os procedimentos e não consentiria se tivesse sido consultado o caso chegou aos tribunais mas não foi a lugar algum o consentimento entre médico e paciente não era consagrado naquela época uma decisão judicial invocou a ideia de que os médicos precisam de liberdade para tomar as melhores decisões sem isso não poderíamos desfrutar dos avanços científicos durante a maior parte da história o etos da medicina era que o papel do médico era consertar o paciente e que a opinião do paciente em relação aos planos de tratamento do médico não era relevante o doutor J. Katz escreveu sobre essa filosofia em seu livro The Silent World Between Doctor and Patent O Universo Silencioso Entre o Médico e Paciente em tradução livre os médicos sentiam que a fim de atingir esse objetivo eles eram obrigados a cuidar das necessidades físicas e emocionais de seus pacientes e a fazê-lo por conta própria sem consultá-los em relação às decisões que precisavam ser tomadas a ideia de que os pacientes também podem ter o direito de compartilhar o fardo das decisões com seus médicos nunca tinha feito parte do etos da medicina não era por maldade nem por uma questão de ego era por causa da crença em dois pontos o primeiro todo paciente deseja ser curado o segundo existe uma maneira universal e correta de curá-los não pedir o consentimento do paciente diante dos planos de tratamento faz sentido se você acredita nesses dois pontos mas não é assim que a medicina funciona nos últimos 50 anos as faculdades de medicina mudaram sutilmente o foco do tratamento das doenças para o do tratamento dos pacientes isso significa definir as opções de planos de tratamento para então deixar o paciente decidir o melhor caminho a ser seguido essa tendência foi impulsionada em parte pelas leis de proteção ao paciente e em parte pela influência do livro de Ketz que defendia que os pacientes tem visões totalmente diferentes sobre o que vale a pena na medicina e assim suas crenças precisam ser levadas em consideração Ketz escreveu é um absurdo perigoso afirmar que na prática de sua arte e ciência os médicos podem confiar na benevolência de suas intenções em sua capacidade de julgar o que é a coisa certa a ser feita não é tão simples a medicina é uma profissão complexa portanto a interação entre médico e paciente também é complexa essa última frase é importante a medicina é uma profissão complexa portanto a interação entre médico e paciente também é complexa você sabe que outra profissão é assim? a do consultor financeiro não posso dizer o que fazer com o seu dinheiro porque não conheço você não sei o que você quer não sei quando você quer não sei por que que você quer portanto não vou lhe dizer o que fazer com o seu dinheiro não quero tratá-lo da mesma forma que o dentista que tratou Clarence Huggs mas médicos e dentistas não são inúteis obviamente eles têm o conhecimento sabem das probabilidades sabem o que costuma dar certo por mais que os pacientes cheguem a conclusão diferentes em relação ao tipo de tratamento certo para si mesmos o mesmo é válido para os consultores financeiros existem verdades universais relacionadas ao dinheiro por mais que as pessoas cheguem a conclusões diferentes em relação a como desejam aplicar essas verdades às próprias finanças com essa ressalva em vista vamos dar uma olhada em algumas rápidas recomendações que podem ajudá-lo a tomar melhores decisões com o seu dinheiro faça um esforço para ser humilde quando as coisas estiverem indo bem e para se perdoar quando estiverem indo mal porque nada nunca é tão bom nem tão ruim quanto parece o mundo é grande e complexo sorte e risco são coisas reais e difíceis de identificar lembre-se disso ao julgar a si mesmo e aos outros respeite o poder da sorte e do risco e você terá maiores chances de se concentrar em coisas que realmente estão sob o seu controle você também terá maiores chances de encontrar os exemplos certos a seguir menos ego mais fortuna guardar dinheiro tem a ver com a lacuna entre o seu ego e a sua renda a fortuna é aquilo que você não vê portanto uma fortuna se cria suprimindo o que você poderia comprar hoje para ter mais coisas ou mais opções no futuro não importa o quanto você ganha jamais conseguirá construir uma fortuna se não for capaz de limitar os seus gastos hoje agora administre o seu dinheiro de uma forma que faça você dormir em paz isso é diferente de dizer que você deve ter como objetivo receber os maiores retornos possíveis ou economizar um percentual específico da sua renda algumas pessoas não dormem em paz a menos que estejam obtendo os maiores retornos possíveis outras só descansam se o dinheiro estiver investido de forma conservadora cada um do seu jeito mas tomar como base a pergunta isso me ajuda a dormir em paz é a melhor orientação universal para qualquer tipo de decisão financeira se você deseja se tornar um investidor melhor a coisa mais poderosa que pode fazer é aumentar o seu horizonte de tempo o tempo é a força mais poderosa nos investimentos faz os capitais pequenos crescerem e os erros maiores desaparecerem ele não tem como neutralizar a sorte e o risco mas encaminha os resultados para mais próximo do que aquilo que as pessoas merecem não se abale com muitas das coisas que dão errado você pode estar errado na metade das vezes e ainda fazer fortuna porque a minoria dos fatores é responsável pela maioria dos resultados não importa o que você esteja fazendo com o seu dinheiro você deveria ficar em paz mesmo quando muitas coisas dão errado é assim que o mundo funciona portanto meça sempre o seu desempenho olhando para o seu portfólio como um todo não para o investimento específico não há problema em ter uma grande quantidade de investimentos ruins e alguns que se destacam esta costuma ser a melhor das hipóteses julgar o seu desempenho com foco nos investimentos individualmente faz com que os vencedores pareçam mais brilhantes do que são e com que os perdedores pareçam mais lamentáveis do que deveriam use o dinheiro para ter controle sobre o seu tempo porque não ter controle sobre o seu tempo é um empecilho universal e muito forte para a felicidade a capacidade de fazer o que quiser quando quiser com quem quiser por quanto tempo quiser paga o maior dividendo que existe em finanças seja mais legal e ostente menos ninguém vai ficar tão impressionado com as suas posses quanto você você pode achar que quer um carro de luxo ou um relógio caro mas o que você provavelmente deseja é respeito e admiração e é mais provável que conquiste essas coisas por meio da bondade e da humildade do que com motores potentes e metais preciosos guarde dinheiro só guarde você não precisa de um motivo específico para guardar é ótimo juntar dinheiro para comprar um carro adquirir uma casa ou para uma eventual emergência médica mas economizar para coisas impossíveis de prever ou definir é uma das melhores razões para se guardar dinheiro a vida de todo mundo é uma sequência ininterrupta de surpresas ter dinheiro guardado sem um destino específico é uma proteção contra a capacidade insuperável que a vida tem de nos surpreender nos piores momentos possíveis defina o preço do sucesso e esteja disposto a pagá-lo porque nada que vale a pena é de graça e lembre-se de que a maioria dos custos financeiros não tem uma etiqueta de preço visível incerteza dúvida arrependimento são preços comuns no mundo financeiro muitas vezes vale a pena pagá-los mas você deve encará-los como taxas um valor que vale a pena ser pago em troca de uma coisa boa não como multas uma punição que você quer evitar faça da margem para imprevistos algo sagrado a distância entre o que pode ser que aconteça no futuro e o que você precisa que aconteça no futuro para tudo dar certo é o que lhe dá perseverança e a perseverança é o que faz com que a mágica da composição opere ao longo do tempo muitas vezes a margem para imprevistos parece uma atitude conservadora porém se ela mantém você no jogo ela pode se pagar repetidas vezes evite os extremos das decisões financeiras os objetivos e os desejos de todo mundo mudam ao longo do tempo e quanto mais extremas forem suas decisões mais você pode se arrepender à medida que eles mudam abrace o risco porque o tempo o recompensa mas seja paranoico com o risco de falência completa porque isso o impede de assumir riscos futuros que serão recompensados com o tempo defina qual jogo você está jogando e certifique-se de que suas atitudes não sejam influenciadas por pessoas que jogam um jogo diferente respeite o caos pessoas inteligentes informadas e razoáveis podem discordar entre si quando o assunto é finanças porque possuem objetivos e desejos muito diferentes não existe uma única resposta certa existe apenas a resposta que funciona para você agora chegou a hora de dizer o que funciona para mim você ouviu o capítulo 19 aqui nós recapitulamos boas lições em que aprendemos neste audiolivro e nós chegamos ao último capítulo o capítulo 20 onde o escritor Morgan Helson vai falar como ele cuida do dinheiro dele eu vou falar um pouquinho a respeito dele ele é sócio do The Collaborative Fund e ex-colunista da The Monthly Full Stock Advisor e do The Wall Street Journal ele é vencedor de dois Best Business Awards mora em Seattle com uma esposa e dois filhos e agora nós vamos descobrir como ele cuida do dinheiro dele vamos então para o último capítulo o número 20 chegamos ao final do audiolivro A Psicologia Financeira por Morgan Helson este é o capítulo número 20 Confissões a Psicologia das Minhas Finanças Pessoais Andy Gottman um investidor bilionário que fundou a consultoria First Manhattan costuma fazer uma pergunta ao entrevistar candidatos para a sua equipe quais ações você possui e por que ele não pergunta quais ações você acha que estão baratas nem que país está prestes a entrar em recessão apenas me mostre o que faz com o seu dinheiro adoro essa pergunta porque ela chama atenção para a enorme lacuna que às vezes existe entre o que faz sentido que é o que as pessoas sugerem que você faça e o que parece certo para as pessoas que é o que elas realmente fazem metade de todos os administradores de carteiras de fundos mútuos dos Estados Unidos não investe um centavo do próprio dinheiro nos fundos que administram de acordo com a Morningstar isso parece contraditório e sem dúvida essa estatística revela algum grau de hipocrisia mas esse tipo de coisa é mais comum do que você imagina Ken Muhay professor de medicina da Universidade do Sul da Califórnia publicou em 2011 um ensaio intitulado How Doctors Die como os médicos morrem em tradução livre que mostra até que ponto os médicos escolhiam para si tratamentos diferentes do que recomendavam para seus pacientes no estágio final da vida os médicos não morrem como o restante de nós escreveu ele o que os diferencia não é o volume maior de tratamento que recebem em comparação com a maioria dos americanos mas o volume menor comparado ao tempo que passam defendendo outras pessoas da morte eles tendem a ser bastante serenos quando se vêem diante dela eles sabem o que vai acontecer conhecem as alternativas e em geral tem acesso a qualquer tipo de tratamento mas escolhem um caminho simples o médico é capaz de ir até as últimas consequências para tratar um paciente com câncer mas escolhe cuidados paliativos para si mesmo a diferença entre o que a pessoa sugere que você faça e o que a pessoa faz por si mesma nem sempre é uma coisa ruim ela apenas ressalta que ao lidar com questões complexas e emotivas que afetam você e sua família não existe uma única resposta certa não existe verdade universal existe apenas o que funciona para você e sua família aplicando as alternativas de que dispõe de uma forma que o faça se sentir confortável sem remorsos existem princípios básicos que devem ser respeitados isso vale para as finanças e para a medicina mas decisões financeiras importantes não são tomadas com planilhas nem com livros são tomadas na mesa de jantar e normalmente não são feitas com a intenção de maximizar os retornos mas de minimizar a chance de decepcionar um cônjuge ou um filho algo que é difícil de sintetizar em gráficos ou fórmulas e que varia muito de pessoa para pessoa o que funciona para uma pode não funcionar para outra você precisa descobrir o que funciona para você eis aqui o que funciona para mim o que a minha família acha dos meus investimentos Charlie Munger disse uma vez não queria ficar rico queria apenas ser independente podemos deixar a riqueza de lado mas a independência sempre foi o meu objetivo financeiro pessoal correr atrás dos maiores retornos ou alavancar meus ativos para viver uma vida mais luxuosa não me despertava interesse as duas coisas parecem jogos que as pessoas fazem para impressionar seus amigos e ambas têm riscos ocultos na maioria das vezes só quero acordar todos os dias sabendo que eu e a minha família podemos fazer o que quisermos em nossos próprios termos cada decisão financeira que tomamos gira em torno desse objetivo meus pais viveram a vida adulta em dois estágios pobreza absurda e riqueza moderada meu pai se tornou médico aos 40 anos e já tinha 3 filhos o salário de médico não afetou a mentalidade frugal que ele foi obrigado a manter para sustentar 3 crianças famintas enquanto estudava medicina de modo que meus pais passaram os anos bons vivendo um padrão de vida abaixo dos rendimentos deles e com uma alta taxa de poupança isso lhes deu um certo grau de independência meu pai era médico de emergência uma das profissões de maior grau de estresse que posso imaginar e que exige uma dolorosa alternância dos ciclos sicardianos em meio a turnos noturnos e diurnos depois de duas décadas ele decidiu que bastava então parou simplesmente pediu demissão passou para a fase seguinte de sua vida aquilo me impressionou ser capaz de acordar uma bela manhã e mudar o que você está fazendo em seus próprios termos quando achar que deve parece ser a mãe de todos os objetivos financeiros independência para mim não significa parar de trabalhar significa fazer apenas o trabalho de que se gosta com pessoas de que se gosta nas horas que se quer pelo tempo que se quer e alcançar um nível de independência não requer um salário de médico é sobretudo uma questão de manter suas expectativas sob o controle e viver abaixo dos seus rendimentos a independência em qualquer nível de renda é impulsionada pela taxa de poupança e a partir de um determinado nível de renda sua taxa de poupança é impulsionada pela capacidade de evitar que o seu estilo de vida saia de controle minha esposa e eu nos conhecemos na faculdade e fomos morar juntos anos antes de nos casarmos depois da faculdade nós dois tínhamos empregos básicos com salários básicos e adotamos um estilo de vida moderado todos os estilos de vida existem em perspectiva e o que é decente para uns pode parecer nobreza ou pobreza para outros mas com a renda que tínhamos conseguimos o que considerávamos um apartamento decente um carro decente roupas decentes comida decente conforto porém bem distante do luxo eu nas finanças minha esposa na área de saúde mantivemos mais ou menos esse estilo de vida desde então isso aumentou continuamente a nossa taxa de poupança praticamente todos os dólares de aumento foram transformados em poupança nosso entre aspas fundo de independência hoje vivemos muito abaixo de nossos rendimentos o que pouco diz sobre a nossa renda e muito mais sobre nossa decisão de manter um estilo de vida que estabelecemos aos 20 anos se existe uma parte do nosso plano financeiro doméstico de que temos orgulho é o fato de termos conseguido parar de aumentar nossas expectativas em relação ao padrão de vida bem cedo nossa taxa de poupança é bastante alta mas quase nunca achamos que somos excessivamente frugais só porque nossa ambição por mais não se alterou muito não é que não temos desejos gostamos das coisas boas e vivemos com conforto simplesmente paramos de aumentar esse padrão o tempo todo isso não funcionaria para todo mundo e só funciona para a gente porque ambos concordamos com isso na mesma medida nenhum de nós está fazendo uma concessão pelo outro a maioria das coisas que nos dá prazer caminhadas livros podcasts custa pouco então raramente nos sentimos abrindo mão de alguma coisa nas poucas ocasiões em que questionam a nossa taxa de poupança penso na independência que meus pais conquistaram graças a anos de grandes economias e a dúvida logo se desfaz nosso principal objetivo é a independência um benefício secundário de manter um padrão de vida abaixo do que você pode pagar é evitar a rotina psicológica de competir com o vizinho viver confortavelmente abaixo dos seus rendimentos sem muito desejo por mais remove uma enorme quantidade de pressão social a que muitas pessoas do primeiro mundo de hoje se sujeitam Nassim Nicholas Taleb explicou o verdadeiro sucesso é abandonar a disputa desenfreada e passar a modular nossas atividades visando obter paz de espírito gosto dessa definição estamos tão comprometidos com o plano da independência que fizemos coisas que fazem pouco sentido na teoria somos proprietários de uma casa que não está hipotecada o que é a pior decisão financeira que já tomamos mas a melhor decisão relacionada a dinheiro que já tomamos as taxas de juros das hipotecas eram absurdamente baixas quando compramos a nossa casa qualquer consultor racional recomendaria aproveitar o dinheiro barato e investir a economia extra em ativos de maior retorno como ações mas nosso objetivo não é ser friamente racionais apenas psicologicamente razoáveis o sentimento de independência que tenho por ser dono da minha própria casa excede em muito o ganho financeiro que eu teria ao alavancar nossos ativos com uma hipoteca barata parar de pagar prestações todo mês é o melhor do que maximizar o valor de longo prazo dos nossos ativos isso faz com que eu me sinta independente não tento defender essa alternativa diante de quem aponta as falhas que ela tem nem diante daqueles que jamais fariam o mesmo na teoria é indefensável mas funciona para a gente nós gostamos e isso é o que importa boas decisões nem sempre são racionais em algum momento você precisa escolher entre ser feliz ou ter razão também mantemos uma porcentagem maior de nossos ativos em dinheiro do que a maioria dos consultores financeiros recomendaria algo em torno de 20% de nossos ativos além do valor de nossa casa isso também é quase indefensável na teoria e não recomendo a ninguém é só o que funciona para nós fazemos isso porque o dinheiro é o oxigênio da independência e o mais importante porque não queremos ser forçados nunca a vender as ações que temos queremos que a probabilidade de nos depararmos com uma despesa enorme e precisar liquidar ações para cobri-la seja o mais próximo possível de zero talvez nossa tolerância ao risco seja simplesmente menor do que a da maioria das pessoas mas tudo o que aprendi sobre finanças pessoais me diz que todo mundo sem exceção vai acabar encarando uma despesa inesperada enorme e não vai ter se planejado para ela especificamente porque não era previsível as poucas pessoas que sabem dos detalhes de nossa vida financeira perguntam para que vocês estão economizando para comprar uma casa um barco um carro novo não nada disso estou economizando para um mundo onde os imprevistos são mais comuns do que imaginamos não ser forçado a me desfazer das minhas ações para cobrir uma despesa também significa que estamos aumentando as chances de permitir que essas ações sejam afetadas pela composição por um período mais longo Charlie Munger resumiu isso bem a primeira regra da composição é jamais interrompê-la desnecessariamente como a minha família pensa sobre investimentos comecei minha carreira como stockpiker na época tínhamos apenas ações individuais principalmente de grandes empresas como a Berkshire Hathaway e Procter & Gamble misturadas a ações menores que eu considerava investimentos valiosos ao longo de toda a casa dos 20 anos tive algo em torno de 25 ações individuais não sei como me saí na primeira fase de minha carreira superei o mercado não sei a exemplo da maioria dos que tentam não mantive um bom registro de qualquer forma mudei minha visão e agora todas as ações que possuo são de fundos de índice de baixo custo não tenho nada contra escolher ações ativamente seja por conta própria ou dando seu dinheiro a um gestor de fundos ativos acho que algumas pessoas são capazes de superar as médias do mercado mas é muito difícil mais difícil do que a maioria imagina se eu tivesse que resumir minhas visões sobre investimentos seria o seguinte todo investidor deve escolher uma estratégia que ofereça as maiores chances de atingir seus objetivos com sucesso acredito que para a maioria dos investidores a média de dispêndio em dólar de um fundo de índice de baixo custo oferece as maiores chances de sucesso no longo prazo isso não significa que o investimento em índice sempre funcione não significa que seja o ideal para todo mundo e não significa que a seleção de ações ativa está fadada ao fracasso em geral esse setor se tornou muito aferrado a um ponto de vista ou a outro sobretudo entre aquelas veementemente contra o investimento ativo superar a média do mercado é para ser difícil as chances de sucesso tem que ser baixas se não todos fariam isso e se todos fizessem não haveria nada fora da curva portanto ninguém deve se surpreender com o fato de que a maioria dos que tentam superar o mercado não consegue as estatísticas mostram que 85% dos gerentes ativos de grande capitalização não superaram o S&P 500 no decênio 2010 a 2019 conheço pessoas que acham que é loucura tentar superar o mercado mas que encorajam seus filhos a sonharem grande e tentarem se tornar atletas profissionais cada um do seu jeito viver é jogar com as probabilidades a cada um tem uma visão e cada um tem uma visão diferente sobre probabilidades ao longo dos anos cheguei a conclusão de que teríamos grandes chances de atingir todas as metas financeiras de nossa família se investíssemos de forma consistente em um fundo de índice de baixo custo por décadas a fio deixando o dinheiro em paz para que a composição atuasse muito dessa visão vem do nosso estilo de vida frugal se você tem como atingir todas as suas metas sem precisar correr o risco extra de tentar superar o mercado então por que tentar superá-lo? Posso me dar o luxo de não ser o maior investidor do mundo mas não posso me dar ao luxo de ser o pior quando vejo as coisas dessa forma a opção por comprar o índice e mantê-lo se torna óbvia para nós sei que nem todos vão concordar com essa lógica principalmente meus amigos cujo trabalho é tentar superar o mercado respeito o que eles fazem mas o que funciona para a gente é isso investimos dinheiro de cada contra-cheque nesses fundos de índice uma combinação de ações americanas e estrangeiras não existe uma meta definida é simplesmente o que sobra depois de pagarmos as despesas ampliando ao máximo nosso investimento nesse fundo visando a nossa aposentadoria e contribuímos para os planos de poupança para a faculdade dos nossos filhos e é isso na prática todo o nosso patrimônio líquido se resume a uma casa uma conta corrente e alguns investimentos no fundo de índice vanguarda para nós não precisa ser mais complexo do que isso gosto de manter a simplicidade uma das minhas crenças mais fortes sobre investimentos é de que existe pouca correlação entre esforço e resultado isso se dá porque o mundo é movido por caudas algumas poucas variáveis respondem pela maior parte dos retornos não importa o quanto você se esforce seu desempenho não será bom se você deixar passar duas ou três oportunidades que fazem a balança pender a seu favor o oposto disso também é válido estratégias de investimento simples podem funcionar muito bem desde que captem as poucas coisas que são importantes para o sucesso dela minha estratégia de investimento não depende de escolher o setor certo nem acertar quando será a próxima recessão depende de alta taxa de poupança paciência e otimismo de que a economia global vai se expandir nas próximas décadas dedico praticamente todo o meu esforço de investimento refletindo sobre esses três fatores principalmente sobre os dois primeiros que estão sob o meu controle já mudei a minha estratégia de investimento uma vez portanto é claro que existe a probabilidade de mudá-la de novo no futuro não importa o quanto economizemos ou investamos tenho a certeza de que a independência será sempre o objetivo e de que vamos fazer sempre o que nos ajuda a dormir em paz à noite talvez seja este o ponto final dominar a psicologia financeira mas cada um do seu jeito ninguém é maluco